Livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, de T. D. Jakes, As Três Dimensões do Amor Feminino. A minha esposa, quanta alegria observá-la à medida que se foi desenvolvendo. Os anos pintaram graça em seu rosto, força em seus olhos e uma elegância indiscutível em seu andar. Você é mais bela hoje do que nunca antes. Quando nos casamos, eu não sabia o que estava adquirindo em minha vida de princesa núbia vestida de renda coberta de pérolas. A melhor decisão que já fiz foi casar-me com você. Procuro andar sempre com Deus. Ele me ajuda a melhorar. Está fazendo de mim um bom marido e pai. Quão proveitoso ter sido especialmente moldado e destinado a você. O molde é perfeito, mas as falhas do material são muitas. Não obstante, fui ungido para ser seu companheiro e andarei ao seu lado, onde quer que vai quando quiser. Sou grato por ter você uma amiga e amante e por mostrar-me, o Senhor, em sua infinita insistência, de que tudo posso. Nunca duvide de que você é o forte sopro de vento que sinto ao estender as minhas asas. Por sua causa, creio que posso voar. Introdução Quando consideramos que a mãe é quem geralmente estabelece a atmosfera do lar, vemos que é imperativo que toda mulher reconheça e cultive os donos singulares que lhes são naturais. A postura calma de um coração espiritualmente enriquecido, uma confiança tranquila e a capacidade para influenciar de modo bondoso aqueles a quem ama. Seu marido, seus filhos e até sua carreira serão afetados pela sua capacidade de transmitir o que tem de melhor aqueles a quem influencia. Vejo-me então desafiado a descobrir alguma verdade paralela que me ajude a descrever a necessidade crucial de cada mulher encontrar equilíbrio na vida e contentamento no coração. Aqui irei comparar a necessidade de cada uma delas descobrir uma vida centralizada e não distorcida ou desfocada. A música talvez seja uma metáfora adequada, que vai penetrar o coração e afetar o espírito daquelas mulheres que carecem desesperadamente desta informação. Os homens amados por essas mulheres vão igualmente beneficiar-se dessas palavras, pois é dever de todo homem ajudar a sua companheira a alcançar grandeza. Quase todos gostam de um tipo ou outro de música. Ouvimos e apreciamos o gorjear dos pássaros e o cricrilar dos grilos. Ligamos o rádio e escutamos. A música parece distrair-nos do caminho árduo que seguimos, trazendo-nos uma sensação de bem-estar. A música consiste em notas individuais reunidas com o propósito de produzir sons harmoniosos. Se as notas forem discordantes, não passam de simples ruídos. Só quando se expressam harmoniosamente é que a nossa alma descansa na tranquilidade dos sons acariciantes. A vida assemelha-se muito à música. A arte de viver é orquestrar e organizar nossa vida de modo que todos os diferentes acontecimentos e exigências possam ser produzidos, sem entrar em rotas de colisão uns com os outros, produzindo ruído. É isso que todos querem conseguir. Orquestra alguma, porém, pode produzir harmonia em meio à diversidade de seus instrumentos. Se não houver um maestro para cuidar do tempo e da estrutura. O Senhor é o regente que orquestra os acontecimentos que tendem a criar o ruído do estresse em todos nós. Sem ele, a vida mais parece uma banda escolar preparando-se para iniciar o desfile. O Senhor traz calma e ordem a um mundo caótico. A tranquilidade do contentamento é o clímax da existência. Não importa se você seja rico ou pobre. Se puder alcançar contentamento e harmonia interiores, estará tão mais satisfeito do que a pessoa mais rica do mundo. Tome, então, um momento para respirar fundo, exalando todo o estresse que ingeriu. E vamos falar sobre como transformar o ruído de sua vida na música que anseia ouvir. São três as áreas que queremos que façam parte da tonalidade perfeita da harmonia interior. A mulher possui três relacionamentos que devem ser equilibrados, a fim de que haja pelo menos uma aparência de realização. A primeira é a sua relação consigo mesma, pois este é um precursor necessário para qualquer outro relacionamento da vida. Quando a mulher não possui uma relação sólida consigo mesma, irá procurar ansiosamente relacionamentos externos na tentativa de obter paz interior. Tentará amar outros na ânsia desesperada de encontrar neles o que deve descobrir em seu íntimo. Essa busca será inútil e é o câncer que mata a maioria dos casamentos. Ela fará coisas certas pelos motivos errados e lutará com a decepção que brota de esperar que alguém lhe dê aquilo que ela mesma deve dar-se. A mulher não conseguirá manter relacionamentos sadios com outros porque o peso de extrair deles coisas que deveria obter de si mesma logo se torna pesado demais para qualquer outra pessoa carregar. O homem então sente culpa por sua incapacidade de satisfazer o que é uma necessidade insaciável. Ele recua e se esconde em seu trabalho, em seus excessos. Pode até ser tristemente levado à infidelidade, já que as expectativas da outra mulher podem ser controladas com a desculpa de ser casado. O casamento é uma relação sagrada. É a segunda em importância na vida da mulher. Ela não precisa ser necessariamente casada para ser feliz, mas existem poucas coisas. coisas tão satisfatórias como o doce néctar do verdadeiro amor conjugal e o compartilhar da sua vida com um parceiro que a valorize e respeite. No entanto, a mulher que não se ama fica tão sedenta de amor que corre para ele despreparada e um tanto vulnerável. Ela irá sempre amar depressa demais, ser demasiada possessiva e, na maioria das vezes, perderá rapidamente aquele que desejou segurar. Prende-se a cada palavra dele, como uma criança que tenta agarrar a areia da praia. Ela o segura firmemente, mas ao abrir a mão descobre que ele escorregou pelos seus dedos, sem sequer saber o motivo da sua partida. Há, porém, boas notícias. Existe cura para a mulher compulsiva, que ama depressa demais e depois sofre durante anos por causa das escolhas erradas e da gratificação que lhe foi negada. Quando a mulher se relaciona bem consigo mesma e tem um nível elevado de autoestima, pode então compartilhar facilmente sua vida com outra pessoa. Não tenderá a ser amarga, defensiva nem descontrolada, porque tem um ritmo calmo que a mantém sincronizada com seus alvos e em harmonia com os que a rodeiam. Sua vida se torna uma linha melódica, cativante e agradável aos ouvidos do homem. Quando ele a vê, quer harmonizar-se com ela. Se ela aceitar, farão então um dueto com equilíbrio e propósito. Se recusar, fará então solo, perfeito e eficaz, mesmo que sozinha. Se for casada, essa mulher levará a cama do marido às pétalas macias de uma rosa livre de espinhos. Ele não se espetará ao amá-la. Se não tiver um relacionamento com um homem, agora ela será capaz de escolher um companheiro cujo ritmo se harmonize com o seu. Ela aproveitou bem o tempo que passou sozinha e se dedicou à tarefa de estudar a sua própria individualidade, para saber melhor que tipo de homem irá adequar-se ao seu estilo de amor. Existe ainda um terceiro relacionamento que os já mencionados não podem substituir. É a base do triângulo. Muitas alcançaram grande sucesso em todas as outras áreas, mas acabaram descobrindo, para sua surpresa, que faltava algo. O que falta é a necessidade de uma relação com o Senhor. Ele supre a força espiritual que ancora a sua alma e se torna o fundamento sobre o qual tudo mais pode apoiar-se. A força íntima e a tenacidade brotam da fonte da oração pessoal. Não estou falando de fugir para um convento ou de vestir um hábito. Nem me refiro ao fanatismo, usado muitas vezes como cortina de fumaça para ocultar a frustração em outros setores. No entanto, o pêndulo só se move quando ligado e firmado em algo imóvel. Embora as pessoas mudem, e você também mude, é agradável estar ligada a algo imutável. Lance a sua âncora no Senhor. Por que eu, o Senhor, não mudo? Malaquias 3, verso 6 Nas páginas seguintes, iremos examinar as várias necessidades e funções desses três relacionamentos. Espero que, em meio a essa informação geral, você encontre alguns elementos que a beneficiem. E mais importante, reserve tempo para estudar seu comportamento, a fim de pôr em prática os elementos necessários para o seu equilíbrio. Não basta sentir-se mulher. Este livro foi escrito para que você se sinta como uma dama. Quando a mulher tem a sensação de ser uma dama e é capaz de enaltecer-se, atrairá para sua vida pessoas que irão refletir a opinião que ela tem de si mesma. Há momentos em que até a mulher mais forte pode apreciar o apoio de um homem que se sinta bem consigo mesmo e que possa ser a âncora dela durante as tempestades da vida. Ele será a mão carinhosa que tocará suas costas, dando-lhe estabilidade para prosseguir. Ele lhe dará um sentimento de amor sólido, enquanto ela estiver enfrentando as várias épocas e fases da vida. Dará alívio a seu corpo, música a sua mente e um sopro de vento a seu espírito que a fará voar. Quando a dama está amando alguém, seus olhos brilham, seu sorriso é alegre e a sua voz é calma e apaixonada. Com o amado junto a si, seu coração fica em paz, pois ela se sente segura e pode fechar os olhos e descansar a cabeça em seu ombro. Na calada da noite, porém, quando ela adormece e os problemas continuam a perturbá-la, é o Senhor que trabalha no turno da noite e a vigia no escuro. É com Ele que ela pode conversar quando suas palavras não conseguem descrever o que está sentindo. O marido talvez entenda o que ela diz, mas o Senhor compreende os seus sentimentos. Há coisas que uma dama só pode receber de si mesma. Há outras que são resultados direto de um braço amigo ao redor de seus ombros numa noite fria. Mas quando as mãos humanas falham, resta sempre a força dos braços eternos de Deus. Vamos examinar como toda mulher pode ter uma vida equilibrada e obter sucesso em cada uma dessas importantes áreas. Iremos compartilhar francamente o que é necessário para manter a identidade dela, a atenção dele e o favor do Senhor. Por que contentar-se com apenas dois lados de um triângulo, quando você pode tê-lo por inteiro? A dama, seu amado e seu Senhor, que essas três notas se unam harmoniosamente em sua vida, pois é a mais doce canção que vai ouvir. Parte 1. A dama. Capítulo 1. Amando a si mesma. Amor. Que palavra! É um vocábulo curto, com apenas quatro letras, mas repleto de todos os sentimentos que se possam imaginar. Os gregos possuem várias palavras para descrever o conceito multifacetado do amor. Eles distinguem o amor tipo ágape do amor filia. Ágape descreve o amor divino, enquanto filia descreve o afeto entre irmãos e compartilhado entre os seres humanos. Para descrever o amor íntimo entre o homem e sua mulher, eles empregam a palavra eros, da qual obtivemos erótico. Amor. Que sentimento difícil de ser descrito com exatidão. Ainda que tentássemos usar muitas palavras para descrevê-lo, não conseguiríamos. Imagine então descrevê-lo em uma única palavra, que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Isso resulta em falharmos com frequência ao descrever a variedade ou a intensidade do impacto inebriante do sentimento de amor. O amor é para a vida o que o perfume é para a rosa. É o tempero da vida, embelezando-a como as nuvens embelezam o céu. Muitas mulheres provaram o néctar do romance. Muitos homens se entregaram à influência da lembrança de um momento especial, compartilhado com aquele alguém especial. Até os idosos rejuvenescem, aquecidos pelas demonstrações de afeto e carinho. Desde o balbuciar alegre de um bebê, satisfeito, até o calmo respirar de uma avó idosa, nota-se a necessidade constante e a apreciação de sentimentos afetuosos, que influenciam o que é comum e transformam o que é medíocre. O amor é realmente o elixir mágico da alma. É um denominador comum, algo que todos necessitamos, sem considerar nossas diversas perspectivas ou as vicissitudes da vida. Quer o amor seja comunicado mediante um toque suave ou um olhar úmido, é da mensagem que necessitamos. O método é imaterial em comparação com a magnitude da mensagem em si. Não há medicamento que possa comparar-se com os sentimentos intensos, apaixonados, que ardem quando o coração está amando. É o amor que faz os sentidos se aguçarem. É o amor que leva o coração a bombear mel para a alma e que tranquiliza a mente. O sabor suave do favo satisfaz os anseios da alma. Sem o amor, a vida perde o gosto e o sucesso é vazio. O que pode comparar-se ao amor? Ele mantém vivo o homem doente e faz adoecer o indivíduo sadio. É o amor que nos dá coragem e é também o amor que nos torna medrosos. Ele enfraquece os fortes e fortalece os frágeis. É o sentimento mais inebriante que se possa ter. Se dado aos que o merecem, é correspondido e frutífero. Quando investido em um oportunista vazio, pode criar um sofrimento que machuca a alma e aflige a mente. Por meio dele, a pessoa comum pode parecer extraordinária. Foi o amor que levou Cristo à morte e ainda esse mesmo amor o fez ressurgir da sepultura. Todos queremos, sem dúvida, experimentar o amor. Mas é preciso fazer primeiro esta pergunta. Amamos os outros ou amamos a ideia de amar? Muitas são as mulheres e também os homens que se voltaram para os braços de alguém procurando a segurança que deve vir, afinal, do próprio íntimo. Quão amargo se torna quando buscam ao seu redor aquilo que devem encontrar dentro de si mesmos. Fazem recair sobre os relacionamentos um peso indevido, mantendo os parceiros num estado de culpa perpétuo. Tais pessoas culpam o parceiro por não lhes dar apoio. Na verdade, o que esses homens e mulheres querem dizer é que seus parceiros não lhes dão aquilo que esperavam. A pergunta mais importante que deve ser feita. É justo esperar que alguém carregue a maior parte do peso de uma vida cheia de sofrimento e sem propósito? Quem pode restaurar o que a vida lhe tirou senão Deus? Quem pode lembrá-lo do que Deus lhe prometeu senão você? Você é o seu próprio pregador e, às vezes, deve fazer-se o tipo de sermão que o capacite a ser produtivo e talentoso. Os tipos de amor são muitos, mas aquele com o qual devemos começar é a tentadora sedução do coração apaixonado que nos permite amar a outros. Essa paixão deve ter início no lar antes de conduzir-se para fora dele. A maior das percepções humanas ocorre quando o coração pode olhar-se no espelho e sorrir para a imagem refletida. É a graça que nos capacita a piscar para nós mesmos e apreciar nossos dons. A mente sadia pode saudar a si mesma. Então, e só então, podemos determinar se estamos amando a outros porque são dignos de amor ou porque estamos tão famintos de amor que aceitaremos qualquer pessoa ou qualquer que nos dê aquilo que deveríamos dar a nós mesmos. Cante uma canção, dê um passeio e reflita sobre as suas realizações. Momentos tranquilos a sós permitem que examinemos até que ponto estamos comprometidos com o nosso sentimento de bem-estar e firmeza. Você deve motivar-se e desafiar-se. A paixão de prosseguir é importante demais para ser deixada ao acaso, mas é perigoso permitir que essa necessidade se torne tão grande e desesperada que só possa encontrar satisfação nos atos de outra pessoa. Precisamos ser automotivados para sobreviver. Uma das coisas mais difíceis de alcançar talvez seja a capacidade de automotivar-nos. Nossa motivação quase sempre vem de servir aos outros. Em geral, sacrificamos nossos interesses e vivemos para os outros e para as suas causas, deixando as nossas necessidades e presença em plano secundário. É de lamentar que, às vezes, nos coloquemos tão distantes no bico de gás traseiro em que os sonhos se derramam e deixam apenas uma panela queimada, onde antes tínhamos uma expectativa pessoal. Quando os sonhos se derramam, um calor escaldante de estresse e ansiedade faz a chaleira apitar estridentemente antes de pegar fogo. Esse som agudo pode ser ouvido em nossos excessos e complacências, que ocultam o fato de que estamos frustrados com os sonhos negados e as esperanças que parecem adiadas. Os comportamentos destrutivos e compulsivos poderiam ser todos evitados, se apenas com paciência e perseverança tomássemos a vida em pequenas doses e nos permitíssemos o privilégio de marcar uma entrevista com a nossa própria atenção, como clientes que temos de receber antes que o dia termine. Em resumo, reserve tempo para você mesma. Ouça o silvar do fogo antes que este se alastre. Foi dito que o amor é algo esplendoroso. Se isso for verdade, então um desses esplendores deveria ser dirigido para o íntimo. Embora demos valor aos outros, devemos também tomar tempo para afirmar carinhosamente nosso autodesenvolvimento e nossa posição como pessoa. Devemos saber que o amor não é um acessório opcional que podemos excluir da vida ao nosso bel prazer. Ele resume as experiências humanas e celebra tudo o que apreciamos, distinguindo-nos das formas inferiores de vida, cuja presença é monitorada unicamente pelo tempo. Nossa vida não é uma simples coleção de dias e meses. Somos conhecedores do belíssimo projeto arquitetônico da vida, do amor e da troca de energia humana. Somos movidos e motivados pela vibrante sinergia que brota da paixão das experiências e do fino néctar dos momentos compartilhados. O verdadeiro desafio de todos nós é encontrar um ponto de equilíbrio entre o martírio e o narcisismo. A arte de evitar os extremos é delineada na tela da maturidade e pintada com as pinceladas abstratas de inúmeras experiências. O equilíbrio é tão vital para você como para o profissional que faz um voo no trapézio. Não devemos nos autoconsumir, mas compreender que existe algo entre o egoísmo e a negação de si mesmo. Não se trata de um clangor de clarim nos convocando para sermos egocêntricos e egoístas, mas de um clamor para equilibrar o coração das mulheres, que permitiram que os problemas alheios se tornassem mais importantes do que os seus. Um clamor para conhecer seus pontos fortes antes de se tornarem perpétuos líderes de torcida para outros e nunca para si mesmas. Esse problema não é só feminino. Na verdade, é um problema humano. No entanto, o instinto maternal das mulheres aumenta a suscetibilidade delas com respeito a essa questão. Os instintos maternais funcionam bem com uma criança, mas é bom não tentar experimentá-lo num homem. Eles são perigosos quando combinados com o preconceito social que tende a colocar as mulheres em papéis de subserviência. Fazem dela uma excelente candidata ao martírio por qualquer causa, menos a sua própria. Quando isso acontece, geralmente o leite da compaixão da mulher empedra no seio e faz doer o coração. Não havia nada de errado com o leite. Ele foi apenas investido em algo ou alguém que não merecia. Não há nada pior do que dar a coisa certa à pessoa errada. Grande número de mulheres têm dificuldade de gostar de si mesmas, porque a sociedade as pressiona para serem completamente abnegadas. Qualquer tentativa de cultivar e amar a si mesma é condenada, provocando acusações de egoísmo e narcisismo, de não serem esposas ou mães adequadas, ou até mulheres adequadas. Mulher alguma deseja esses rótulos, e muitas obedecem, dando, dando e dando, e jamais apreciando a si mesmas, jamais compreendendo que para realmente dar, você deve primeiro apreciar os dons que possui. Lamentavelmente, a vida de certas mulheres se torna tão fútil como a de uma criança que tenta colocar o oceano inteiro em seu balde de areia. Não importa quanto se dedique à sua tarefa, esforço nenhum é suficiente. Não é fácil vencer essa pressão. Até as pessoas mais liberadas são atingidas de maneira negativa pela pressão da opinião pública. Resistir à opinião de outros é, na melhor das hipóteses, estressante e, na pior, debilitante. Quantos de nós somos mutilados pelas massas de pessoas que não nos permitem a liberdade de nossas próprias opiniões e a exploração de nossa própria personalidade? Todos temos a tendência de refletir a opinião de outros. Se alguém diz que sua aparência é horrível num determinado vestido, não é a verdade que vai usá-lo com relutância da próxima vez? Embora afirmemos que não levamos em conta o que os outros dizem, somos todos vulneráveis até certo ponto às palavras e ideias deles. Mas, se quisermos ser indivíduos aptos, devemos desenvolver a habilidade de abraçar a nós mesmos. A autoimagem positiva não é arrogante. Ela é necessária para procurar um relacionamento sadio com outros. As pessoas com baixa autoestima são obsessivas demais para poder apreciar alguém. Elas se agarram aos outros como uma trepadeira ao muro. Precisam de outros para ficar de pé. E essa necessidade é compulsiva e extenuante. Torna-se praticamente impossível encontrar alguém que a aprecie como pessoa se você não permitir que a vejam como uma força estabelecida e estabilizada na Terra. É preciso que a ouçam cantar a sua própria canção. Devem ouvir o seu solo. Cante a melodia de sucesso e todos desejarão acompanhar essa música. Certifique-se, porém, de que só participem aqueles que se harmonizem com a sua autoimagem. Você, na verdade, treina outros para tratá-la conforme a sua maneira de se tratar. Não pense em nenhum momento que os outros não observam o seu nível de estilo, classe e preferências. Todos nós, ao fazer compras, tivemos de lidar com o fato de que a pessoa para quem compramos iria ou não adquirir determinado item. Você quer comprar algo que pelo menos se compare com o que essa pessoa escolheria? Quem ousaria dar uma bolsa barata para quem usa roupas caras? Quem se sentiria bem ao dar um presente que se destacasse como um item abaixo do padrão normal entre os pertences dessa pessoa? Ao agir com bondade, com o eu, essa pessoa estabeleceu um padrão que todos devemos pretender alcançar se quisermos ser uma bênção para esse indivíduo. Olhe, mamãe, nada de mãos. Não nascemos em relacionamentos. Quem dentre nós nasceu segurando firmemente a mão de outra pessoa? Entramos na vida com as duas mãos para o alto e os punhos bem fechados. Nascemos de mãos vazias. Não há mão para segurar além das nossas. Aprendemos a estendermos, mas só depois de termos tido oportunidade de estendermos para dentro e para cima. É o esticar do espírito para o alto e o estender-se da alma para dentro que o capacita a estender-se para fora do corpo. A maioria de nós nasceu único, tendo permanecido sozinho desde o útero até o berço. Brincamos sozinhos no berço. Aprendemos as habilidades fundamentais de nos entreter. Sozinhos começamos e essencialmente terminamos. Pois mesmo que venhamos a morrer numa sala cheia de gente, na verdade, morremos sozinhos. Jó disse que viemos nus e nus retornaremos. Ele tem razão. Damos uma volta completa. Não levamos conosco mais do que trouxemos. Não trouxemos ninguém ao mundo em nossa companhia. E embora possamos segurar as mãos de alguém ao morrer, mesmo assim enfrentaremos sozinhos a morte. Na melhor das hipóteses, somos viajantes de mãos vazias. Começamos com elas fechadas e acabamos também assim. Entre esses dois pontos, nossas mãos irão segurar muitas coisas, mas no final, como aconteceu no começo, serão abertas e mão alguma será achada dentro delas, apenas as nossas. Nada é mais básico para o bem-estar espiritual e emocional do que aquilo que consideramos agora. Saiba, então, que existem alguns pré-requisitos para um relacionamento sadio de amor. Não podemos amar mais aos outros do que amamos a nós mesmos. Nossa tendência é buscar nos outros o tipo de amor e afirmação que deve vir de nosso íntimo. À medida que nos adiantarmos, iremos discutir a relação que a mulher tem consigo mesma, depois com o marido e amante e, finalmente, com o Senhor. Se o relacionamento dela com o Senhor e consigo mesma não for fortalecido, ela irá relacionar-se com o homem pelas razões erradas. desejará dele aquelas qualidades que só podem ser extraídas de uma autoimagem positiva e uma percepção clara do seu Deus. Mais adiante, discutirei detalhadamente a importância de ter uma vida centrada em Deus. No momento, porém, vamos considerar o que pode ser alcançado pela mulher que conhece e ama a si mesma. Esta noite, então, cara amiga, ponha a mesa para um comensal e sente-se diante de você mesma. Beba o vinho forte de seus próprios pensamentos e ria as gargalhadas com alguma lembrança humorística que não pode compartilhar com ninguém senão com você mesma. Será que, antes da noite terminar, você se achará aquecida pelo fogo de seus próprios sonhos e, talvez, sussurrando muito baixinho a confissão de que, pela graça de Deus, a aprendeu finalmente a gostar da sua própria companhia? Será que o fato de estar só não necessariamente significa que se sente solitária? Você já se divertiu alguma vez? Ou está guardando todas as suas habilidades sociais para alguém que não está presente? Se estiver, essa declaração dá a entender que você não é suficientemente importante para exigir seu próprio respeito. Esse é um ponto perigoso para começar a vida. Se não puder valorizar a sua própria existência e presença, acabará tendo problemas em relacionar-se com os outros. A maioria das pessoas não gasta tempo divertindo-se. elas nunca planejam uma noite para si. Suportam o tempo que passam sozinhas como se tivessem sido enviadas para solitária. Mas é a mulher solteira que tem tempo para desenvolver a verdadeira espiritualidade. Ela não precisa preocupar-se com os filhos ou marido. Tem tempo para fortalecer-se em vários e diferentes níveis. Tem tempo para melhorar as suas finanças, sua espiritualidade e a sua personalidade. Cada área precisa ser fortalecida a fim de que possa discernir claramente se está amando ou apenas carente quando chegarem as propostas. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. 1 Coríntios 7, versos 34 e 35. Estou, portanto, sugerindo que você tenha primeiro um relacionamento com Deus, depois com você mesma e finalmente entre os múltiplos frutos de sua habitação. Então, você estará preparada para compartilhar com outra pessoa o que determinou ser digno de colocar na mesa do Senhor. As primeiras coisas, em primeiro lugar, Deus é um Deus de ordem. Ele criou Adão sozinho e depois lhe deu uma companheira. Adão teve tempo com Deus e consigo mesmo antes de passar tempo com sua bela esposa. Se Deus decidiu dar a você um tempo de comunhão com Ele, goze desse sábado e o receba como uma oportunidade para saborear a sua consagração e desenvolver suas qualidades como indivíduo. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versos 36 a 39. Jesus diz que os maiores mandamentos listados na palavra são estes. O maior mandamento é o que exige que amemos ao Senhor de todo o coração, mente e alma. O segundo maior mandamento é que amemos nosso próximo como amamos a nós mesmos. Mas como podemos amar nosso próximo que está longe de nós se não aprendermos a amar nós mesmos? é aqui que devemos dar início ao processo de preparação do presente a ser dado, pois como podemos presentear alguém que não valorizamos ou queremos que seja importante para nós? Não será esta a base para tantos relacionamentos problemáticos? Será que muitas pessoas têm a tendência de considerarem-se insignificantes e, portanto, se submetem a uma vida de abusos? Mais significativo é o fato de que, se não valorizarmos, tenderemos a atrair pessoas que apoiam essa imagem desvalorizada. Lembre-se, agora de que ensinamos as pessoas a nos tratarem conforme nós mesmos nos tratamos, se você se respeitar, haverá homens que não apreciarão essa atitude. Provavelmente, você ouvirá frases como estas, ela pensa que é muita coisa ou esta garota é uma farsante. A verdade é que ele viu o produto e não sabe o preço que consta na etiqueta. Você deve aprender que a rejeição é, às vezes, uma bênção e não uma maldição. Há algumas pessoas, empregos, amigos e outros que você não deseja atrair. Seu desejo é atrair para você pessoas com quem tem afinidade, que respeitem os seus valores e percepções. Os indivíduos com baixa autoestima tendem a atrair outros que os dominam e controlam ou os desprezam. Eles atraem o tipo de pessoa que tendem a reforçar seu próprio negativismo. É por isso que você precisa ser curado interiormente antes de iniciar qualquer relacionamento. Deus, certas vezes, adia os relacionamentos para dar-lhe oportunidade de curar-se como indivíduo. Então, e só então, você pode fazer escolhas saudáveis que não estejam baseadas na necessidade ou no medo obsessivo de ficar só. Há muitas pessoas que suportam abusos incríveis por terem um medo terrível de ficar sozinhas. Para fugir de si mesmas, elas preferem viver com um abuso a enfrentar uma noite sozinha em casa. Se você não gastar tempo buscando a inteireza e aprendendo a arte de ser feliz sozinha enquanto for solteira, irá casar-se por medo. Anos mais tarde, ao acordar do estado de coma da baixa autoestima, vai reconhecer que é um ser valioso, quer haja ou não um homem à sua volta. Poderá encontrar-se então deitado ao lado de alguém que não pertence mais à sua vida. Ele se ajustava à sua existência e à autoimagem anteriores. Você poderá descobrir que está ligado a alguém que se ajusta à sua disfunção, mas não à sua função. De maneira trágica, vocês se afastaram em vez de se unirem. Muitas vezes, em resposta ao novo senso de valor da mulher, o homem entra em pânico e tenta insultá-la a fim de incutir-lhe uma falsa sensação de incompetência. Mulheres, não aceitem essa degradação. Mantenham a coragem de discordar do aviltamento. Existe diferença entre a crítica construtiva e a morte da alma humana. Saiba que não há nada de errado com você. O homem é que é inseguro, desvalorizando para compensar suas próprias fraquezas. As mãos do homem forte batem palmas para sua mulher e ele continua satisfeito consigo mesmo. Muitas noivas, enquanto caminham pela nave da igreja, dizem em segredo salve-me, salve-me. É o grito silencioso de um coração desesperado que está amando a ideia do amor, amando a esperança de alguém que vai amá-la tanto que irá finalmente sentir-se satisfeita consigo mesma. Mas antes que cometa um erro trágico, você deve aprender a arte de sentir-se aquecida sozinha. Você deve compreender também que essa é a hora de aprender a respeitar suas próprias opiniões. Isto não significa que deva ser inflexível quando se trata da opinião de outros. Não. Queremos estar sempre abertos à sabedoria oferecida por outros. Significa, no entanto, que você deve estar convicta de seus próprios pensamentos na ausência de outras pessoas e de seus conselhos. O que você acha? Antes de pedir uma segunda opinião, verifique se tem uma primeira. Ficar a sós capacita a entender seus próprios sentimentos e a desenvolver seus próprios raciocínios. Pode acreditar, é muito melhor apaixonar-se por uma mulher que tenha suas próprias opiniões e criatividade do que se casar com alguém que só pensa o que você pensa e quer apenas o que você quer. À primeira vista, ter uma mulher submissa pode parecer nobre para alguns, mas depois de algum tempo vai querer uma mulher cujas ideias não tenham sido dadas por você. Em resumo, a melodia precisa ser estabelecida antes de escrever a harmonia. Você deve firmar primeiro a sua identidade. Tente obter alguma solidariedade financeira, mental e espiritual. Depois, quando se vier a acrescentar à sua vida o impulso harmonioso de um parceiro, ele será enriquecido com a sua contribuição e você com a dele, sem ser um peso que ele tenha de carregar até exaurir-se. O alvo final é uma condição de inteireza e ela não pode ser conseguida se você não estiver divorciada do seu passado e preparada para o seu futuro. Dê então um passo a cada dia e observe Deus conceder-lhe graça para fazer mudanças e estabelecer metas para o futuro. Sua tarefa nesse ponto é bem simples. Há três palavras para começar. Oração, louvor e carinho. Ore pedindo forças porque você sabe que ele dá poder aos que não o possuem. Louve a Deus pela sua sobrevivência porque você sabe que ainda está aqui pela misericórdia do Senhor. Trate-se com carinho para consolar-se. Ao tratar-se com carinho você vai encontrar renovação e consolo contra as tragédias da vida. Você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo. Toque notas suaves no piano. Tome um banho quente com sais aromáticos. Deite-se na água e levante as mãos no ar louvando o Deus que lhe deu a bênção de estar viva. Ore pelas coisas que geralmente a preocupam. Recuse-se a passar a noite se aborrecendo com aquilo sobre o que não tem controle. Em vez disso, ensaboe-se e relaxe. Esta é a hora de dar atenção a você mesma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3 versículo 1 Capítulo 2 Passos femininos apressados Os pais amorosos olham para os seus pequeninos e refletem sobre o prodígio dessas novas vidas cheias da promessa de esperança para o futuro. Todavia, embora sintam orgulho nessa hora, querem também proteger seus filhos dos inevitáveis desafios que surgem com a maturidade e as realizações. Os pais sabem que a inocência de hoje pode ser rapidamente substituída pelo sofrimento de amanhã. E o amanhã não está assim tão distante. Posso ainda ouvir o som dos pezinhos de minha filha. Eles batiam no assoalho como se fossem as mãos de minha avó no domingo de manhã. Pareciam a parte de percursão de uma sinfonia infantil, escrita em cadência de risos e muitas vezes de melancolia. O tom mudava de momento a momento, mas a clave se mantinha a mesma. Minha filha foi escrita em amor e por algum tempo apenas um momento breve e brilhante ela foi escrita para mim. O som dos pés descalços, porém, é em breve substituído pelos dois saltos e passos fortes. A menininha dos olhos do papai logo será a namorada de alguém. Um de cada vez ela dá os passos que levam à feminilidade e os passos entre as tortas de barro e as de creme são repletos de preocupações para os pais. Que longo caminho os pequeninos pés devem fazer até chegar aos escarpãs e às bolsas. É um longo caminhar morro acima. O morre é tão alto que algumas não conseguem subir sem tropeçar, sem machucar-se e esfolar a pele durante a jornada. Que pai sensato não teme os problemas que a sua filha vai ter de enfrentar. Que mãe amorosa não ora à noite para que a sua menina tenha uma chance de lutar. Ela precisa ser uma guerreira, pois cedo ou tarde haverá um desafio para que possa sobreviver e ela não poderá fugir do desafio. Não é provável. Com passos rápidos, seguros e firmes, ela avança para um destino que ninguém pode prever. É a incerteza do futuro que faz o coração dos homens buscar um Deus que enxerga onde os seus olhos fracos são débeis demais para aventurar-se. Quem pode ver o amanhã se não aquele que o segura na mão? A menina de hoje é a dama de amanhã, talvez. O som que ouço é dos passos correndo em direção à feminilidade e afastando-se da infância. Queridinha, por que anda tão depressa? Bastou um piscar de olhos e você passou dos mimos à puberdade. Viro a cabeça e escondo uma lágrima. Ao olhar de novo, você já entrou nos braços da idade adulta, mas pelo menos por um momento ouço as batidas dos pés descalços no chão de madeira. Lembro-me do olhar de admiração que só se encontra nos olhos de uma menininha vestida de rendas e com sapatinhos de verniz. Os olhos brilhantes de promessa e uma sugestão de travessura são a única maquiagem necessária para um rosto já adornado com o brilho intenso dos cosméticos da juventude. O som de passos macios e a visão de uma mãozinha agarrando uma enorme boneca enche hoje nosso coração de alegria. Veja o sorriso que confia até em estranhos. Ouça os sons de um riso tão puro que se assemelha à água cristalina correndo entre as pedras no riacho da montanha. É um riso que não foi tocado, ensinado ou contaminado. O bebê de hoje é uma folha de papel em branco. O que for escrito nela hoje deixará uma impressão quase indelével. Se as pessoas entendessem isso, não se moveriam tão rapidamente, não castigariam com tanta facilidade, nem tocariam de um modo tão obsceno a vida das pessoinhas que chamamos crianças. Essas pessoas considerariam com cuidado as coisas que dizem ou fazem. é de lamentar que a maioria não compreenda que os atos impensados deixarão nossos filhos marcados pelas memórias tristes e destinos frustrados. Adultos, reflitam então muito bem antes de dar as primeiras pinceladas nessa pequena vida. As linhas desenhadas na infância serão as rugas da velhice dela. Antes do pincel tocá-la, certifique-se de que está pronto para marcar de maneira permanente a existência de uma criança pura. A marca que você fizer hoje é a herança com a qual alguém vai viver durante os anos vindouros. Como criancinhas, por que amamos as crianças? Até mesmo o indivíduo mais insensível sente certa ternura por elas. Será que se oculta em nós uma simplicidade associada à pureza delas? Não é verdade que como adultos passamos a vida procurando a mesma coisa que as crianças, isto é, alguém para ser o nosso amigo? Em algum ponto, atrás de todos os nossos objetivos, está o desejo de que alguém seja o nosso único, melhor e fiel amigo. Em algum ponto, antes dos divórcios, escândalos, abusos do cônjuge, marcha da banda das manipulações terem falhado, está uma criança que olha os estranhos com olhos brilhantes, esperando que cada um seja possível um possível amigo a ser conquistado. O que chamamos de intimidade como adultos é permitir realmente que outros vejam a criança que escondemos no corpo adulto. Nos braços deles nos encolhemos em posição fetal e fazemos ruídos suaves. Nossos sonhos são agradáveis e acordamos como crianças espreguiçando a luz da manhã. Fazemos isso porque, apesar da nossa maturidade e do nosso comportamento amável, ansiamos por alguém que possa nos oferecer segurança suficiente para nos tornarmos crianças outra vez. A vida é como uma competição na qual todos os participantes estão correndo febrilmente para chegar a um destino. Elas correm com exuberância e tenacidade para atingir um alvo que parece escapar-lhes. Contudo, se preparam a cada dia para correr e se dirigem novamente para a pista, esforçando-se ao máximo para obter algum grau de sucesso. Essa corrida não começa quando chegamos à idade adulta e entramos no mundo profissional. Não, é uma corrida que começa no útero e ao contar três, acompanhados dos gemidos da mãe, saímos correndo. Bem no fundo, todos queremos a mesma coisa e passamos a vida inteira à sua procura. Por trás das tragédias e adversidades que acontecem na vida, há um sonhador esperançoso que deseja encontrar as respostas para a vida antes que as perguntas cheguem aos seus ouvidos em altos brados. A vida tem um modo especial para fazer perguntas que exigem respostas imediatas e parece que irá castigar-nos por não conhecermos as respostas certas. Quase todos os desgostos que você tem hoje surgiram quando a vida fez uma pergunta e você não soube a resposta. Essa é a verdadeira corrida da nossa existência, saber as respostas antes que a vida faça perguntas. É como se a arte da vida fosse saber o que você se propõe e fixá-lo antes da campainha tocar, a aula terminar e a noite chegar. O tempo passa, o dia se acaba, a vida vai esmorecendo, devemos aprender enquanto há luz para podermos fazer nossas escolhas quando estiver escuro. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto o dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9, verso 4. Como descobrir então essas respostas? Dediquei minha vida para saber três coisas. Se morrer sabendo essas três coisas, serei incluído entre os sábios de todas as eras. Primeira, devo conhecer a mim mesmo. Como posso amar o que não conheço ou corrigir o que não vi? Devo conhecer a mim mesmo. É perigoso permitir que outros conheçam você melhor do que você se conhece. Lembre-se de que conhecimento é poder. Segunda, devo conhecer a minha origem, o meu criador. De que vale conhecer o produto se você não tem comunicação com o fabricante? A comunicação com o fabricante é que consola você numa crise. Quando o produto está em perigo, é preciso que o fabricante reformule a tecnologia ou ajuste o equipamento. Deus é o meu fabricante. Devo conhecê-lo antes de ousar conhecer a terceira categoria. Se conhecer as duas primeiras, posso estudar a terceira em relativa segurança. Agora, terceira, devo conhecer meu próximo. Devo conhecer os que me cercam, pois embora nasçamos e morramos sozinhos, não fomos feitos para viver isolados. Somos animais sociais que precisam amar e ocupar-se com outros e receber deles o mesmo tratamento. Disse que você precisa conhecer você mesmo e o seu senhor antes de entrar num verdadeiro relacionamento, mas este será vazio se não conhecer realmente a pessoa com quem está interagindo. Você pode aprender os passos da dança e ouvir a música, mas se não souber os movimentos do parceiro, seria o mesmo que dançar sozinho. Posso tê-la chocado ao colocar minha pessoa como número um. Acontece porém que isso é verdade quando crianças não acordamos pela manhã querendo conhecer a Deus com tanta frequência quanto estamos curiosos para conhecer a nós mesmos. Os psicólogos afirmam que é natural para a criança de dois anos tocar o seu corpo. Ela não está sendo só sexual, mas também se encontra numa jornada de autodescoberta. ela olha no espelho e no banho e toca todas as partes da sua anatomia. Está curiosa a respeito de si mesma antes de mais nada. A busca da descoberta de si mesmo é que nos leva à necessidade de conhecer a Deus, pois só por meio dele é que podemos conhecer tudo que somos. Uma indagação está ligada e associada diretamente a outra. Não podemos aprender uma palavra sem conhecer o alfabeto e temos de conhecer todas as palavras para que uma sentença faça sentido. É preciso que eu conheça Deus para conhecer a mim mesmo. Então como pode alguém conversar comigo 20 minutos e ir embora sentindo que me conhece? É inconcebível, é um insulto. Dá a entender que se julga muito brilhante ou que eu sou muito superficial. É ridículo que alguém pense que me conhece quando estou ainda estudando a mim mesmo, descobrindo novos fatos a cada dia. Os resultados de cada conversa são pesquisados, avaliados, registrados e arquivados. Estou nadando no lago das várias experiências da vida e ainda não subi para respirar. Quem ousa pensar que me conhece só porque passou algumas horas, um dia, uma semana ou duas em minha companhia? Como você pode conhecer o adulto que sou antes de tocar a criança que fui? Sabe que as decisões que tomo se baseiam nas percepções da criança que se esconde por trás destes olhos gastos pelo tempo? Empoleirada numa estrutura mais velha está uma criança que não mudou. É essa criança que se apaixona ou se magoa. É o galope dos pés da criança que foge de uma situação abusiva e depois senta-se em casa e chora durante semanas porque pensava que você fosse seu amigo. Como pode casar-se comigo sem gostar de mim? É a criança que deseja sair e brincar ou aconchegar-se debaixo de um cobertor. Essa criança é que precisa ser alcançada se você quiser realmente conhecer-me. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, versos 14 a 16. Não é de admirar que Jesus tenha dito deixar vir a mim os pequeninos. Ele sabia que uma criança abençoada se transformaria num adulto abençoado. Se quisermos nos aproximar dele, todos devemos apresentar-nos como crianças ou ela não nos receberá. De qualquer modo, é a criança que vai até ela. A criança em nós é que se achega a um Deus distante demais para chamá-lo de Deus, mas que se aproxima muito mais quando o chamamos de pai. A criança em você precisa conhecer o seu pai. Jesus ensinou aos discípulos que a menos que alguém se torne criança, não herdará um reino. O que você herda depende diretamente da associação que faz. Se o seu companheiro for o mal, só irá herdar aquilo que o cerca. As crianças são herdeiras do sucesso ou do sofrimento. São elas que, na verdade, lutam em meio ao divórcio dos pais. Essa luta continua muito tempo depois dos pais terem se casado de novo. Com frequência, herdam os erros dos pais. Por quê? Porque os danos infligidos cedo são mais letais do que os recebidos mais tarde. Quando o rebento é novo, ele pode ser curvado. devemos sustentá-lo o mais breve possível para que a árvore possa crescer forte. Capítulo 3 A menina interior deformada faz sofrer a dama. Você já se sentiu deformado? Alguma coisa que lhe acontece podem deixá-lo desfigurado, não do ponto de vista externo, mas interiormente. muitas mulheres em nossa sociedade estão curvadas sob o peso e a pressão que vem do fundo do seu ser. Segredos sombrios e traumas que as deixaram deformadas e desfiguradas. Problemas, relacionamentos e incidentes saltam do seu passado e fazem delas seus reféns, acorrentadas para sempre ao sofrimento emocional. Eventos ocorridos há muito tempo alteram de modo permanente essas mulheres. As feridas podem não ser recentes, mas as cicatrizes duram a vida inteira e nunca se curam completamente. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Lucas 13, verso 11 O coração ferido da mulher que sofreu abuso se parece muito com uma boneca de pano rasgada. O tecido frágil de uma menininha terna se rasga em pedaços que continuam a fazer-se visíveis em sua vida adulta. Lágrimas mansas salgadas escorrem pelas faces das mulheres que passaram por traumas muito pessoais para serem comentados, mas também evidentes demais para poderem manter-se ocultos. Elas são perseguidas pelas lembranças de coisas que desejam esquecer. Não é incomum para essas mulheres acordarem assustadas à noite. Elas choram no cinema, não por causa do enredo, mas por se identificarem com a vítima. Compreenda que o encurvar do ramo é que deforma uma árvore. Nós vemos a árvore com seus ramos torcidos e tronco mutilado, mas Deus vê o rebento novo que deveria ter permanecido intocado. É bom saber que Deus não é como os homens. É bom saber que Deus vê o renovo enquanto os homens discutem sobre a árvore. O ramo novo foi torcido e é ele que chora à noite, é ele que anseia ser curado. Veja bem, por mais que a árvore envelheça, ela continua sendo afetada pelo estágio da vida do ramo. Vemos a árvore, mas o mestre sabe que ela ainda está lutando com os problemas do estágio de rebento. Da mesma forma, todo homem que já teve uma mulher em seus braços, todo ministro que já aconselhou um adulto, logo compreende que está lidando com resultados e influências de experiências passadas. Não é o bater dos saltos dos sapatos negros que correm na direção de mãos humanas ou das palavras divinas para encontrar ajuda. É o tamborelar suave dos pezinhos, pés formados pela adversidade, desafio e lutas. Nós que ministramos aos corações, partidos e as vidas desamparadas e decepcionadas, vemos uma nova sede de um despertamento espiritual. Vemos mulheres adultas correndo para o altar enquanto o pai ouve o som dos pezinhos. Elas correm para junto de Deus. Não há outro lugar para ir. São meninas sofridas que cresceram, mas continuam encurvadas. Elas estão cheias de remorsos e segredos, cicatrizes e traumas. Tende correr de braço em braço, de homem em homem. Tende correr até cansar-se de ver as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Correr sem direção é como correr velozmente em círculo. Você gasta muita energia, mas os resultados são poucos. Isso me traz a lembrança ao caminhar durante horas numa roda giratória e finalmente sair dela cansado e molhado. A primeira coisa que você nota é que andou muitos quilômetros, mas não saiu do lugar. Você já fez um retrospecto da sua vida e sentiu como se tivesse se exaurido viajando, sem nem chegar ao seu destino. olhe para os seus pés e imagine o que eles diriam se pudessem falar. Onde estiveram e do que fugiram? Esses são os pés de crianças que cresceram, mas continuam doloridos. De fato, em todo o mundo há uma multidão de pessoas que sofrem, cujos pés passaram pelo fogo enquanto corriam de volta para casa. Elas tentaram amortecer a dor mediante o pecado e não conseguiram a paz que buscavam. Como não puderam chorar a sua dor até adormecer, correram finalmente para Deus. Correm, então, pés pequeninos. O Pai os espera. Preso num lapso. Quando o sofrimento cresce demais e, às vezes, é mais fácil proteger-se. O aguilhão do sofrimento não pode alcançar um coração envolto numa colcha grossa, protetora. Nem mesmo o amor consegue. esse é um estado de expiação emocional. Quando você bloqueia a dor, impede igualmente todos os outros sentimentos. E nada nem ninguém pode tocá-lo. Os sermões não a tocam. O sexo não a toca. As carícias apaixonadas do amante deixam de tocar o ponto em que a dor é maior. Noites de ansiedade a deixam vazia. Há algo errado? Perguntam eles. Não. Está tudo bem. Você responde. Mas suspira por dentro. Vira-se no travesseiro e finge dormir. Eles não sabem que, enquanto a envolvem nos braços, na verdade, não a estão segurando. O seu verdadeiro eu está afastado do resto do mundo. É quase como se o seu coração estivesse dentro de uma armadura. Você está salvo do sofrimento. Ninguém pode feri-la, mas está sozinha, vazia e intocada. Você está fazendo amor, fazendo vida, fazendo café, isolada. Está em quarentena por causa da dor e afastada por causa dos conflitos secretos. Tão perto, mas ao mesmo tempo, tão longe, permanece inatingível. Isto é solidão em seu nível mais extremo. A verdadeira solidão tem pouco que ver com compartilhar ou não uma casa ou uma cama com alguém. Você pode morar com dez pessoas e mesmo assim sentir-se solitária. A solidão é intensificada quando você tem todo o motivo para não estar só, mas está. A solidão grita mais alto quando você está cercada de pessoas tão próximas que pode sentir a respiração delas em seu pescoço, mas você está envolta em um manto invisível. Não se trata de nunca ver ninguém procurando você. Pode ser que haja tantas camadas para remover que as pessoas estejam tocando apenas a superfície externa da cobertura em que você se escondeu durante anos. O que construiu como proteção se transformou agora em prisão e você está trancada numa cela silenciosa construída só para um? Chamo isso de preso num lapso. Podemos descrever essa situação como um elevador parado entre andares? Para muitos, parece que algo aconteceu e a vida os deixou em suspense e assim permaneceram durante anos até que ela voltasse ao lugar em que estava. A Bíblia diz os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Provérbios 20 verso 24 Mas e se os pés ficarem presos no caminho? Você já se sentiu presa entre idades e estágios, fases e lugares? Está sofrendo agora pelo que aconteceu em outra época? Imagens flutuam em sua mente, vozes de conversas passadas a perseguem no meio da noite? Você não está paranoica nem nervosa demais? Está apenas vendo seus fantasmas comuns? Nada especiais? São questões não resolvidas? Já se descobriu discutindo com pessoas que não estão mais ouvindo? Muitas pessoas que procuram sucesso fazem isso para provar algo a alguém que nem sequer está mais presente? Continuam envolvidas com um fantasma? A mulher ferida tem a especial capacidade de abrigar essas invencionices mentais. Elas a acompanham onde quer que vá. São rostos que surgem à sua frente durante a noite. São os parceiros dos infelizes, dos magoados. São as memórias tristes de oportunidades perdidas e relacionamentos rompidos. São os companheiros de cama dos que sofrem. São os demônios que precisam ser exorcizados. Os fantasmas que devem ser expulsos do coração daquele que ousaria olhar a vida de frente e dizer não vou desistir. Essas devem ser também as suas palavras caso deseje sobreviver. Deve olhar diretamente para o inferno chamejante das situações demoníacas e declarar com lábios ressecados, solitários, manchados de lágrimas. Vou continuar no íntimo de cada vítima a tenacidade e vontade firme. A coragem nasce das crises. Menininha, você tem o poder. Eles têm você por meio de Cristo. Você tem os elementos do sucesso. Ninguém pode ser bem sucedido sem vencer a oposição. Enxugue o rosto, endireite os ombros, levante a cabeça e sobreviva. Ninguém pode mudar o seu ontem, por mais terrível que ele tenha sido. Atualize sua vida, isto é, agora, não antes. Oro para que tenha a coragem de suportar o que não pude mudar, de remodelar completamente as coisas que puder e de ignorar o resto. Enquanto escrevo isto, estou sentado na praia. É onde sempre gosto de ir quando os pensamentos fluem, é aqui que sinto melhor a minha finitude, é aqui que os problemas diminuem para mim. Enquanto observo as gaivotas reclamarem contra o vento, arrebatando as porções de ar por baixo das asas, subindo cada vez mais alto e depois planando, compreendo como muitos homens se assentaram onde me acho agora. Eles estão mortos e eu vivo. É minha vez de contemplar o que eles viram. O majestoso oceano nos ensina muito. Junto dele, inúmeras canções foram escritas. Muitas vidas se perderam nele. Foi lugar de batalhas e comemorações, crises e conquistas. Suas marés violentas não têm medo, nem são intimidadas. Elas trazem à praia o que querem e atiram nela objetos, como se estivessem despejando certas coisas e arrebatando outras. O mar talvez tenha durado tanto justamente por isso. Ele sabe como soltar algumas coisas e agarrar outras. Se você quiser sobreviver, aprenda com o oceano. Jogue fora algumas coisas e pegue outras e quando tudo mais falhar, não desista. Influencie a próxima geração. O desafio é alcançar um ponto na cura onde você possa discutir o que antes foi uma frustração silenciosa. Quando pode manifestá-la, essa frustração se transforma em sabedoria. É justamente quando você se projeta e ministra a outros que o ministério é impulsionado. Notei que quando alguém dá entrada no hospital, os médicos não retém tanto tempo como costumavam fazer. As razões são várias. Dinheiro e assistência médica podem ser algumas. Geralmente também há falta de leitos. Portanto, no momento em que o indivíduo pode cuidar de si mesmo, eles lhe dão alta. É em casa que se aprende a levantar-se e a enfrentar as limitações. É ali que com sabedoria e obediência às instruções que se pode terminar o processo de cura. É ali também que se pode curar o espírito da mesma forma que se curou a carne. Chega um ponto em que você recebeu ajuda suficiente e não se encontra mais na lista crítica. No momento em que pode levantar-se, é bom fazê-lo. Você ganha forças ajudando outros. É uma pena que muitos só procuramos ministérios quando é a sua vez de receber. No momento em que se recuperam, não dão nada ao paciente seguinte. Você jamais se tornará um ministro enquanto estiver deitado no leito do hospital. Levante-se e ajude alguém a passar pelo que você passou. Há tantos que necessitam do leito em que você se encontra. ceda-o a essas pessoas e seja parte da solução em vez do problema. Isso em si mesmo é uma terapia. É possível que seja a sua vez de dar uma aula baseada numa calamidade. Você já deu aula? Deus toma os quebrantados e os feridos e os recupera para que possam ser clínicos da cura e instrumentos de vida. Você quer saber o que fazer com a sua vida? Está preso num lapso de um trabalho insatisfatório? Está envelhecendo e quer fazer algo que realmente importe? A satisfação nem sempre é uma questão de rendimentos. É muito bom quando você pode deitar-se à noite e saber que suas ações de hoje fizeram diferença na vida de alguém. Afirmo-lhe que o seu ministério está onde você se encontrou mais fraco. Esse mesmo lugar que o fez chorar e gemer é o que pode levar dignidade e cura aos que foram atingidos pelo mesmo sofrimento. Este é o ponto em que a sua compaixão irá elevar-se em espiral e você pode ajudar a próxima geração de vítimas a sair do leito e andar. Afim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão Romanos 9 verso 23 As escrituras os chamam de vasos de misericórdia. São misericordiosos porque precisaram de misericórdia. Esses expacientes possuem uma compaixão que só pode ser exercida porque eles mesmos estiveram acamados. Sua misericórdia tem raízes nas lembranças de suas próprias tragédias. se você já teve de enfrentar uma tempestade sua atitude será muito diferente quando comparada à daqueles que nunca sofreram ou fracassaram. Você se tornou um vaso de misericórdia e Deus quer usá-lo. Deve ensinar a próxima geração como evitar a escola das pancadas. Não seria bom ensinar suas filhas para que não tenham de fazer o que você fez e para que saibam o que você sabe. Você sabe coisas que podem salvá-las das tormentas das lágrimas e dos traumas. Se não puder salvá-las pode pelo menos ajudá-las a enfrentar os perigos. Afinal de contas você esteve lá você fez isso ensine a elas fale alto e claro. É urgente que interrompamos o ciclo que leva as pessoas a passarem pelos mesmos sofrimentos de geração e geração. Pare com a loucura e proteja o tamborelar dos pezinhos que hoje está quase extinto. Onde estão as crianças? Alguém já notou que não há marcas de giz nas calçadas? Alguém já notou que não há mais bamboles à venda? O que aconteceu com o tamborelar dos pezinhos? Onde estão as menininhas que eu conhecia? Onde estão as garotinhas com olhares tímidos e atitudes modestas com meias soquetes e de presilhas? Por que as meninas que antes andavam de bicicleta estão agora empurrando os carrinhos de bebê? Perdemos a melodia da infância. Posso sentir o retorcer-se dos corpinhos das crianças sufocadas pela vulgaridade, expostas à pornografia e roubadas da infância. Meninas pequenas são deixadas sozinhas em casa e o inimigo está sorrindo como um ávido cafetão esperando a próxima ceifa de carne fresca. Ele não precisa mais usar tios embriagados para cometer um incesto. Está usando domésticas, babás, sacerdotes pedófilos e bate-papos de computador. Essas crianças que foram atacadas e molestadas aos 10, 12 anos não têm sequer permissão para discutir o seu sofrimento. Algumas não foram molestadas, foram espectadoras, mas vítimas do mesmo jeito. Testemunharam os mais hediondos atos de crueldade a que o mundo já assistiu. São crianças que viram crimes executados em suas próprias casas, crimes em que a vítima e o perpetrador eram parentes da mesma testemunha. Seus lares eram tão depravados quanto qualquer campo de batalha do mundo, cresceram ocultas nos armários das casas onde a violência doméstica era praxe. Acordaram ao som de vidro quebrado, insultos e imprecações. Seus ouvidos ficaram cheios com cenas de estupro e de agressões contra suas mães. Ouviram os sons abafados dos espancamentos, o estalar de cintas, o ranger de molas da cama e os gritos sufocados de socorro. Não foram vítimas diretas, apenas testemunhas de um pesado ou de um pesadelo do qual não conseguem acordar. São as tristes baixas de uma guerra fria, uma guerra que estamos perdendo. Trata-se da mutilação depravada de mentes jovens, do terror e do sofrimento de inocentes cujas lembranças deveriam evocar o cheiro do bolo assando no forno. Em vez disso, tem de suportar a náusea mental de eventos mal digeridos que mantém a mente regurgitando e o coração doente com pensamentos que se negam a ir embora. É a zona escura do coração adolescente. Sua puberdade fica prejudicada na confusão entre questões adultas e pensamentos infantis. O resultado é um coquetel de sofrimento e uma vida de devassidão. Algumas de vocês sabem que estou dizendo a verdade pois só os seus olhos escondam os segredos do seu sofrimento. Vocês que foram expostas a coisas demais e rápido demais são testemunhas vivas de que não precisam morrer para ir para o inferno. O calor do seu passado ameaçou o seu futuro com o seu inferno chamejante de lembranças e efeitos colaterais que ainda as perseguem. Há problemas em seu passado que podem estar afetando ainda hoje. Eles a envolvem como vapor no espelho depois de um banho quente. O banho terminou mas o vapor perdura. Essas são as imagens ociosas que assombram a mente dos adultos. As cicatrizes ficam em nosso coração como fantasmas. Vapores da tempestade da vida que aparecem e desaparecem. Há alguma coisa pairando sobre você que precisa ser expulsa? Quero dizer-lhe que Deus tem poder para apagar o que nem o sexo nem as drogas a bebida ou o dinheiro podem apagar. Nenhuma dessas soluções repugnantes pode curar o trauma. Elas só nos anestesiam durante algum tempo mas depois nos deixam amargos zangados ou deprimidos subprodutos de nossa agonia íntima. O meu Deus porém conserta bonecas quebradas. Ele costura com mãos hábeis os sonhos rasgados as esperanças destruídas. Se a sua vida estiver extra-assalhada como a de uma boneca velha jogada no canto de um sótão empoeirado recomendo que recorra a ele. Corra para ele e permita que conserte a sua alma que a deixou largada no chão. Se você já viu uma mulher com o coração partido não pode saber pelas suas roupas ou pelo cabelo nem pode descrevê-la pela sua raça ou pelo número de diplomas recebidos na universidade. Observe os pequenos traços de cicatrizes por trás da maquiagem um olhar vago mortiço que nem o delineador nem a sombra podem avivar. Procure um sorriso que desapareça rápido demais ou um olhar sofrido que contempla um passado tão idioma que não pode ser descrito e tão terrível que não possa ser esquecido. Você já observou o olhar vazio de uma pessoa que viu o fogo do inferno e foi queimada por uma história que não tem coragem de contar? Essa mulher no geral esconde na ira a sua desesperança veste-se de amargura que aparentemente é a única proteção que pode conseguir sozinha. Assemelha-se a um animal domesticado brincando de selvagem esperando que ninguém saiba que atrás do seu rosnar não há dentes apenas lágrimas. São lágrimas quentes amargas que surgem à noite como corujas e ficam penduradas nos cílios vitrificando silenciosamente seu rosto até de manhã quando tem de colocar novamente a máscara e sair para o trabalho. Essa mulher é um vaso quebrado que deixa escoar a vida e perde o amor. Seus relacionamentos são problemáticos. Parece que escorregam entre seus dedos como areia apertada com força. Afirmou-lhe Jesus quem beber desta água tornará ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede para sempre pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher Senhor dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus vai chama teu marido e vem aqui ao que ele respondeu a mulher não tenho marido replicou-lhe Jesus bem disseste não tenho marido porque cinco já tivestes e esse que agora tens não é teu marido isso disseste com verdade Senhor disse-lhe a mulher vejo que és profeta nossos pais adoravam neste monte vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher podes crer-me que a hora vem quando neste monte nem em Jerusalém adorareis ao pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque são estes que o pai procura para seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade eu sei respondeu a mulher que advira o Messias chamado Cristo quando ele vier nos anunciará todas as coisas disse-lhe Jesus eu o sou eu que falo contigo João 4 versos 13 a 26 as mulheres as mulheres de coração partido acham difícil manter relacionamentos estão sempre procurando alguém que possa carregar o peso da sua dor o único homem que conheço que se dispõe a levar o sofrimento de outros é Jesus os demais desistem ficam cansados e fogem se você colocar peso demais sobre seres humanos eles irão desapontá-la ninguém é atraído para um problema exceto um solucionador de problemas seu nome é Jesus e ele sabe quem você é qualquer outro homem estará procurando uma mulher inteira sei que é irônico mas até o homem de coração partido quer uma mulher inteira quer dela algo que ele não possui os padrões duplos do amor são muito injustos mas são reais esse homem procura uma mulher que possa contribuir para sua vida normalmente a mulher ferida entra numa relação procurando alguém para salvá-la ou pelo menos alguém que prove que não é como o resto dos homens que a feriram no passado quem quer começar um relacionamento competindo com todos esses fantasmas o homem deseja relacionar-se com você e não com seus antigos namorados antes de enfrentar outro rompimento espere um minuto pare junto ao poço e deixe Jesus Cristo livrá-la dessas assombrações caso contrário terá dificuldade para encontrar alguém que preencha esse vazio Jesus encontrou uma mulher assim junto ao poço ela tivera vários relacionamentos e estava envolvida num caso quando Jesus lhe falou Jesus poderia ter reprovado com todo o direito os homens que a usaram lhe roubaram a dignidade mas ele ultrapassa o estágio da culpa que nunca traz cura e questiona a mulher sobre a sua sede interior ele não perdeu tempo atacando os pretendentes oportunistas que se agarraram a vida da mulher como gafanhotos em um campo de trigo Jesus sabia que esses homens eram apenas sintomas o problema era ela saiba que por trás dos muitos casos relacionamentos ela era uma mulher ferida sedenta desesperada por beber algo que a saciasse não o saciar da carne mas da alma Cristo identificou o seu problema como sede que só ele podia extinguir se você estiver perdendo a vida e o amor deve permitir que Cristo recolha os seus pedaços quebrados do seu coração assim ele pode dar-lhe água para que não tenha sede não seria esplêndido começar um relacionamento sem estar tão sedenta de amor que não possa confiar no seu próprio discernimento quando sua sede de amor não for tão grande poderá tomar melhores decisões toda arrumada e sem lugar para ir são muitas as mulheres que se vestem e se exibem graciosamente como peças delicadas de porcelana chinesa mas por dentro se sentem secretamente sujas esta é a dor que o banho não lava o sabão não limpa nem os cosméticos escondem é o grito lancenante da alma angustiada que não pode ser ouvido nem pelos mais próximos Deus no entanto ouve o choro da voz emudecida ele ouve o leve gemido que escoa na noite como a água vazando de um cano partido o homem só pode conhecer a mulher que estreita nos braços quando tiver tocado a criança que ela foi e isso constitui um mistério para quase todos os homens mas é a chave necessária para a compreensão e assim iniciar a cura é a menina que mantém cativa a mulher silenciosa cure a criança com a palavra de Deus e a mulher será libertada minha irmã costumava vestir-se com as roupas de nossa mãe acho que isso não era tão estranho assim muitas meninas acreditam que já são moças elas passam tempo diante do espelho observando-se penteando o cabelo agindo como se fossem socialites sofisticadas era apenas uma brincadeira para passar o tempo enquanto nossa mãe fazia compras mas para os quase 25% de meninas que foram molestadas e que sofreram abuso em tenra idade o faz de conta não é mais uma brincadeira alguém entra e transforma a ilusão em realidade um adulto pode tocar a menina como se ela fosse mulher deixando para trás um ramo encurvado que crescerá e será uma árvore deformada num estalar de dedos um estupro brutal um marido bêbado que abusa da mulher um toque proibido por um tio respeitado pode alterar permanentemente uma garota todos aqueles dias de brincadeira e ingenuidade e um ato bestial de abuso rouba para sempre a sua juventude não é de surpreender que a única coisa que separa a moça bem ajustada e empreendedora da garota promíscua viciada em drogas sem caráter seja um incidente que pode ocorrer em poucos minutos sei que há exceções mas descobri que muitas das pessoas assim em nossa sociedade resultam de segredos trágicos essa triste verdade pode nos perturbar ela torna difícil admitir que se não fosse pela graça de Deus poderia ser eu alguns minutos a sós e você não seria quem é e o que é da maneira como é assim nasce a nossa proximidade neste planeta somos separados apenas por incidentes e acidentes que encontramos no caminho alguns minutos bastariam para que você não fosse definida como é agora alguns minutos e pronto seus sonhos se transformaram em cinzas e a sua cabeça foi torcida sua boneca quebrou-se seu ímã enrompeu-se e você é agora um dado estatístico não não um dado estatístico porque para ser um dado estatístico você teria de declarar algo cuidado este é um grupo que nunca fala ou confessa para essas pequenas damas o faz de conta não é mais divertido elas são forçadas a entrar em jogos de adultos da mais morrendo espécie são velhas demais para voltar às amiguinhas e sentir-se como crianças mas jovens demais para ser mulheres ficam presas num lapso são a geração esquecida são executivas e domésticas negras e brancas atraentes e simples obesas e anoréxicas promíscuas e frígidas os sintomas são diferentes mas o sofrimento é o mesmo podem vir de todos os povos e classes observe elas estão todas à nossa volta o sofrimento dirige um carro de luxo mas o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo sim deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo Filipenses 3 versos 7 e 8 permitimos que o sofrimento se esconda por trás do dinheiro deixamos que faça isso porque em nossa cultura acreditamos que o sucesso cura a dor não ministramos aos ricos só aos sem teto devemos ajudar os pobres mas não parar aí não é preciso ser pobre para sofrer há muitas pessoas sentadas numa banheira de água quente e contemplando o suicídio há muitos indivíduos famosos ricos que nunca ouviram falar de Cristo Cristo não é apenas o Deus da mãe que faz parte do programa de assistência social ele é o Deus de todos tanto ricos quanto pobres o sofrimento atinge todas as classes sociais jogadores de futebol modelos atores e executivos estão no limite estressados e vazios feridos e vulneráveis custou tanto para alcançar o que possuem que não restou nada para mantê-los onde estão é verdade o sofrimento hoje dirige um carro de luxo ele não está com uma vassoura limpando a casa pertence ao clube de campo e possui um conjunto de tacos de golfe ele é dono da própria empresa se você foi criada para pensar que tudo tinha que fazer para ser feliz era casar-se com alguém de dinheiro ou terminar a escola e mudar-se para o lado nobre da cidade tenho más notícias o suicídio está aumentando entre os profissionais e os índices de divórcio são maiores quando há algum lucro para obter no acordo o sofrimento não se confina às favelas ele está vivo e ativo nos melhores bairros porque precisamos saber que a única coisa completamente sem preconceitos que resta em nossa cultura é a dor precisamos saber para que não haja necessidade de adorar o sucesso os empreendimentos a riqueza ou a influência pergunte a Lídia mulher de negócios rica e bem sucedida uma mulher que vendia tintas e mercadorias tingidas em Tiatira um lugar bem distante era rica mas não se sentia feliz em Atos 16 versos 12 Lídia ouviu Paulo pregar e foi convertida ao ouvir a pregação do apóstolo compreendeu repentinamente que precisava de Cristo para completar a sua fé compreendeu que Deus a abençoara para ser uma benção na vida de outros seus recursos e contatos foram colocados à disposição do ministério Lídia tornou-se uma mulher completa e foi usada poderosamente por Deus você acabará tendo necessidade de fazer algo com o que adquiriu ou a sua busca terá sido inútil o poder financeiro sem um objetivo não resulta em realização se alguém tivesse observado a riqueza exterior de Lídia e deixado de reconhecer a sua pobreza interior teria roubado dela a oportunidade de ser uma mulher completa há milhares de Lídias neste mundo elas galgaram a escada do sucesso e encontraram pouca satisfação no último degrau precisam conhecer Jesus e o seu amor você entende que essa mensagem é para os que têm bens assim como para os que não têm há muitos tipos de sofrimento eles nem sempre se concentram na falta de recursos são muitos os que não foram ajudados espiritualmente porque a nossa sociedade propõe que quando alguém é famoso ou rico deve sentir-se realizado mas pergunte a Lídia cuja vida mudou tanto que ela veio a transformar-se numa importante patrocinadora do ministério Lídia representa não só a capacidade de Deus para curar os ricos mas também dissipa o estereótipo de que o cristianismo oprime as mulheres pelo contrário ele é o emancipador da inteligência e o libertador da excelência Lídia é um modelo para as mulheres que aspiram a excelência quando foi sábado saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora de púrpura temente a Deus nos escutava o senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia depois de ser batizada ela e toda sua casa nos rogou dizendo se julgais que eu sou fiel ao senhor entra em minha casa e ficai aí e nos constrangeu a isso atos 16 versos 13 a 15 Deus entrou na casa de Lídia naquele dia e curou tudo na casa ele fez o que as riquezas dela não podiam fazer trouxe paz a seu lar e livramento a sua família peço-lhe que ouça essa palavra e compreenda que há uma razão para Deus ter lhe confiado esse ministério está na hora de abrir sua casa ao Espírito Santo e permitir que ele trabalhe em sua vida o Espírito está aguardando uma oportunidade para proferir palavras de cura sobre as feridas que infectaram cada área da sua existência se você tiver tudo exceto Jesus então não terá nada o sofrimento é um problema de oportunidades iguais ele ataca os ricos e os pobres e imediatamente depois de deixar a casa de Lídia Paulo encontrou uma moça escrava adivinhadora e pregou a ela aconteceu que indo nós para lugar de oração nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação isto se repetia por muitos dias então Paulo já indignado voltando-se disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo eu te comando retira-te dela e ele na mesma hora saiu Atos 16 versos 16 a 18 em curto intervalo o evangelho foi pregado a mulher de negócios transcedeu a cultura e a riqueza e tocou uma escrava este velho hino da igreja talvez explique melhor isso o sangue que Jesus derramou por mim no Calvário o sangue que me dá forças dia a dia jamais perderá o seu poder diz a velha canção ele chega a mais alta montanha e corre para o vale mais baixo se Lídia é a mais alta da montanha entre as mulheres e a moça escrava é o vale mais baixo era pobre e escrava estava envolvida no ocultismo e sob o controle de influências malignas mas quando ouviu falar de Jesus ele a livrou completamente não posso pensar em outra circunstância que descreva melhor a altura a profundidade e a largura do amor de Deus ele abrange de um extremo ao outro não há diferença no preço da redenção exigido dos ricos e dos pobres o mesmo sangue que lava a feiticeira limpa a mulher de negócios você já permitiu que esse sangue eficaz que limpa a alma e renova a mente a purifique não importa se a sua origem é semelhante a de Lídia ou se esteve interessada no ocultismo ele tem o poder de penetrar nas trevas com a sua preciosa luz embora seu passado possa estar mesclado a tragédia e cheio de sofrimento Deus ainda assim oferece o bálsamo que cura ele apaga o resíduo marcado e sangrento que confirma os horrores pelos quais você passou está aí para mostrar-lhe como tirar o máximo proveito das enfermidades de ontem pegue esses traumas e tragédias e mude de direção não importa aquilo que teve de enfrentar lembre-se de que você continua aqui é uma sobrevivente e há uma menininha que precisa aprender a sua receita de sobrevivência ela não precisa saber de seus sucessos mas de seus fracassos nas ruas em algum lugar alguém morrendo por não saber que é possível viver apesar do que já suportou você é um bem precioso é a cura para as crises sei que vai dizer como posso ser a cura quando eu mesmo estou sofrendo olhe para Jesus ele estava dando vida ao morrer coroa os enfermos pelo seu sofrimento foi ferido pelas nossas transgressões será que você passou por tantas coisas só para poder ajudar outra pessoa não é possível alterar o passado mas há um meio de tirar proveito dele minha sogra morreu há pouco tempo ela era tal fonte de força para mim e minha esposa que ficamos aniquilados com a sua perda pela minha experiência disse a minha mulher que a dor não desapareceria poderia diminuir mas nunca desapareceria totalmente disse-lhe que a única maneira de justificar a morte de um pai ou de uma mãe é dar aos filhos o que você mesmo não recebeu oferecer a outra pessoa aquilo que se deseja é um princípio da escritura a coisa de que mais se precisa é aquilo que se deve dar ela voltará multiplicada as suas mãos dai e dar-se-vos a boa medida recalcada sacudida transbordante generosamente vos darão porque com a mesma medida com que tiver desmedido vos medirão também Lucas 6 verso 38 você pode estar sofrendo neste momento mas o melhor remédio é dar o consolo que nunca recebeu a sabedoria de suas experiências é um dom que você pode compartilhar e ao aliviar a carga alheia diminuirá a sua peça forças ao senhor para dar a outros a força para sobreviver e por meio de seu próprio ministério você será curado oração para quem precisa dela imediatamente pai admito que estou sofrendo hoje sei que passei por momentos difíceis e compreendo que ainda não me recobrei de todo todavia sei também que há pessoas que estão em pior situação do que a minha conceda-me uma oportunidade para encorajá-las com a minha sabedoria enquanto dou a outros o que desejaria que me dessem agradeço por me reabastecer e me dar água da vida confesso que minha vida está cheia de água estagnada tudo o que não vazou também não está se movimentando mas hoje ó Deus agito as minhas águas não mais derramarei lágrimas de depressão obrigado por me abençoar enquanto dou aos necessitados alguém precisa mais deste leito do que eu Satanás você já me manteve nesta cama o suficiente em nome de Jesus vou levantar e ser curada amém fale com o médico e ele lhe dirá que a vacina é preparada com elementos da infecção o antídoto é preparado com o próprio veneno esse mesmo princípio se aplica quando ministramos alguém as melhores pessoas para ajudar outras não são aquelas que estudaram a vida num livro são as que a viveram você jamais será curado se não aplicar o seu sofrimento para curar o seu semelhante o ministério dá sentido ao sofrimento ele aumenta o abismo entre o então e o agora e anuncia a quem causou a dor estou curado irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Filipenses 3 versos 13 a 14 o passado ficou para trás portanto sepulte-o você tem autoridade para libertar-se do passado em nome do Senhor e deve agora prosseguir para o que a espera saber quando o sofrimento morreu é que nos liberta para ajudar os outros com esse testemunho o testemunho é o que lhe resta quando a prova termina enterre o passado jogue sobre ele a terra da ajuda aos outros e ele morrerá diante dos seus olhos alguém precisa de você neste momento é uma emergência não fique se lamentando mas comprometa-se do outro lado do seu silêncio a uma fonte que sacia as almas feridas da humanidade sofredora você pode decidir não compartilhar detalhes o importante é que ajude outros que estão lutando com o que você passou e sobreviveu ao aproximar-se das crianças você talvez possa ouvir novamente o som dos passinhos seguros e sadios fortes e calmos sinto a falta do som desses passinhos crianças saudáveis lares felizes e passeios em família e você capítulo 4 graça para ser uma dama e força para resistir mulher virtuosa quem achará o seu valor muito excede o de finas joias provérbios 31 verso 10 o termo hebraico traduzido como virtuosa é shayu algumas versões da bíblia traduzem-no como excelência enquanto outras o definem como resistência habilidade eficiência e força shayu é o nome que Deus dá a mulher que age corretamente ela é shayu diz o escritor em provérbios 31 verso 10 cuja descrição se tornou a síntese da virtude cristã em forma feminina esta mulher é uma estrela uma mulher nota 10 é simplesmente o máximo melhor ainda ela é shayu é cheia de força e sabedoria e tem o poder de um exército essas não são palavras empregadas para descrever uma moça púdica frágil que não tem ambições nem objetivos trata-se de uma mulher progressista ativa mas quando a estudamos melhor vemos que é incrivelmente equilibrada o equilíbrio é a coisa mais difícil de obter mas o ingrediente mais necessário quando aspiramos ao sucesso ser equilibrado é ter e manter todos os elementos na proporção adequada todas as partes da sua vida todos os aspectos da sua personalidade precisam ser plenamente desenvolvidos se uma área se mostrar deficiente ou excessiva você não terá equilíbrio inclinar-se demais na direção de uma coisa ou afastar-se muito de outra faz você cair em vez disso empenhe-se em dar atenção a cada aspecto em igual medida e ficará equilibrada não deveria ser este um alvo para toda mulher e todo homem é o seu alvo deveria ser quando espera ser uma mulher excelente você talvez pense que a mulher excelente teria de ser alguém que já se expôs a todas as vantagens sociais de educação e classe pode imaginá-la assistindo atentamente a balés e oferecendo incontáveis chás para várias e prestigiosas fundações de caridade quem sabe até pensa que lhe pediriam para recitar poemas e estender o dedo mínimo ao tomar chás exóticos em xícaras de porcelana chinesa não estamos porém falando simplesmente de definições sociais de excelência nem estamos querendo imagens que não descrevam necessariamente qualidades interiores tais como resistência e força a excelência é uma ambição não um sobrenome aristocrático trata do destino da mulher não da sua origem a excelência fala da sua auto percepção e dos padrões dos quais não se desviará a mulher excelente traça uma linha na areia e diz nada menos que isso será aceito em minha vida daqui por diante ela sabe o que merece e trabalhará sem descanso para obtê-lo não desanime se falhou ou recaiu no passado a excelência não se baseia no desempenho passado é um título dado a alguém que persistiu e superou as adversidades a mulher excelente está equipada com um mapa rodoviário marcado e o seu destino já foi decidido essa mulher tem um plano de vida não está vagando sem rumo e esperando ser encontrada por alguém está no caminho que alguns chamam de estrada menos percorrida e só os grandes viajarão por essa estrada essa mulher sabe exatamente para onde quer ir há algo de especial nela alguns chamarão isso de arrogância outros rirão às escondidas dizendo que ela se esqueceu das suas origens mas estão enganados é a lembrança de onde esteve que lhe dá forças para levantar e continuar caminhando a mulher excelente é como um animal de raça gracioso e forte uma criatura de rara beleza é uma vencedora um diamante que começou como carvão e se transformou em joia é tão rica em classe quanto o vinho branco servido numa taça resfriada com haste em tons de ouro revolvido entre os dedos é um prodígio requintado que esta geração raras vezes contempla o que posso dizer ela é simplesmente uma dama a dama é uma espécie em extinção como o cavalheiro a sua contraparte masculina é difícil encontrá-la ser um cavalheiro é mais que ser um homem do mesmo modo ser uma dama é mais que ser uma mulher a verdadeira dama é única e valiosa a educação requerida para produzi-la foi considerada fora de moda e irrelevante a dama veio a ser substituída por uma caricatura mais moderna menos bondosa mal feita mal ajustada e grosseiramente competitiva a dama é uma mulher sensível moderada competente com ambições mas que possui também classe e fineza é uma mulher com sonho ela é a prima dona imaculada dos dias que se foram sua falta é tristemente sentida sei que quando começamos a falar de elegância e usamos termos como imaculada você logo se lembra do predomínio masculino e da opressão histórica das mulheres é verdade que as mulheres nem sempre foram tratadas com justiça os homens com frequência se aproveitaram deslealmente de seu comportamento amável e casto todavia é a atitude do homem que precisa ser corrigida não a da mulher devemos ser como o florista que remove os espinhos da rosa mas deixa as pétalas não há meio de cortar as partes espinhosas da vida e manter as fragrantes quando procuramos a mulher excelente há uma coisa que considerar a possibilidade dela ter sido sufocada na rebelião característica das espécies que sofreram abuso que foram negligenciadas ou pouco apreciadas os dias gloriosos do passado foram cheios de preconceito e injustiça em relação a uma figura feminina infelizmente o clube dos velhos companheiros continua vivo e ativo a mulher sofreu abuso e maus tratos incomensuráveis e para se defender viu-se obrigada a tornar-se uma guerreira insensível ao mundo que a prejudicou entretanto por trás da máscara ou exterior enrijecido há um núcleo suave que ela oculta do público ela tem medo de expô-lo da última vez que o mostrou alguém acabou machucada e portanto veseja e progride agora sufocando a sua feminilidade e sepultando a sua compaixão sei porque a dama não mais se mostra mas ó Deus mesmo assim a ausência dela é sentida sei que o seu desaparecimento foi um ato de desafio e talvez de frustração sei o que a opressão pode fazer a minha geração estava ocupada com várias revoluções íamos mudar o mundo posso lembrar-me de todos os hippies que dirigiam fuscas amarelos com o sinal da paz no para-choque as mulheres queimaram os sutiãs os rapazes deixaram de usar roupa íntima o amor livre e a harmonia planetária eram as mensagens do momento de alguma forma após a guerra do Vietnã descobrimos que o fusquinha havia enferrujado as calças apertadas começaram a irritar nossas virilhas e ficamos mais interessados em aterrissar na lua do que nos harmonizar com os planetas de repente ouvimos pelos meios informais de comunicação que precisávamos de respeito os Jacksons não eram mais cinco os Beatles se separaram o mercado de ações subiu e logo o O.J. Simpson significaria mais para os jornais do que as notícias de economia enquanto isso os juros se elevaram Jimi Hendrix sofreu deflação e que pena Elvis deixou o palco que dias foram aqueles meu amigo que época desafiadora para viver a realidade começou a manifestar-se e fomos nos acomodando precisávamos de emprego os seios precisavam de sutiã e compreendemos que os direitos civis também não se acertaram estariam com a passeata seguinte as mulheres começaram a se redefinir enquanto os homens caíram num certo esquecimento unissex estamos agora em algum ponto da zona crepuscular do divórcio e da gravidez na adolescência em meio a confusão que criamos nosso desejo no momento é a volta dos antigos valores queremos a rosa dos tempos mais simples podemos obtê-la não tenho certeza devemos porém empenhar-nos em recapturar a fragrância da rosa sem ser picados pelos espinhos muitos sentiram a terra mover-se sob seus pés e quando ela finalmente parou eles haviam mudado para sempre algumas mulheres se casaram e se divorciaram outras foram estrupadas e rejeitadas os terremotos da vida fizeram enormes estragos mas somos sobreviventes e compreendemos hoje o que nossos pais sabiam há 30 anos infelizmente quando se entende o enredo da vida o filme está quase acabando e os nomes dos produtores e dos atores vão surgir na tela quem algum dia imaginou que os meninos prodígio dos anos 70 seriam pais grisalhos um dia o tempo está correndo não há mais tempo para brincadeiras agora é tarde demais você pode ocultar quem é mas não pode mudar o que é você foi criada para ser o tom mais suave do azul muitas mulheres agora estão deprimidas porque há outra mulher em seu íntimo gritando deixe-me sair essa mulher está cansada de usar a máscara do desdém é preciso deixar livre a suavidade que a nossa geração parece estar empenhada em enterrar não importa o passado doloroso você deve abrir seu coração ou irá sufocar a sua criatividade matar seus sentimentos e reduzir ainda mais os breves momentos da vida que possui vivendo num vácuo com medo da dor vaga inscreva-se lá dentro então o senhor deus fez cair pesado o sono sobre o homem e este adormeceu tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne e a costela que o senhor deus tomara o homem transformou-se numa mulher e lhe trouxe e disse ao homem esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne chamar-se a varoa porquanto do varão foi tomada gênesis 2 versos 21 a 23 o homem foi criado com a mulher oculta em seu ser deus extraiu então habilmente dele essa parte escondida chamada mulher ela foi tomada dele sua remoção deixou um vazio e isso dá lugar a atração do homem por ela a mulher passou a ser o lado mais suave do homem a sua ternura e aquelas emoções que ele não podia compartilhar as lágrimas não derramadas a paixão que ele não se permitia sentir a trêmula com paixão que jamais expressaria quando o homem faz amor com a mulher está na verdade abraçando o lado mais suave de si mesmo segura nos braços tudo o que é incapaz de dizer e ama toca acaricia a parte de seu ser que desejaria que fosse abraçada se for sábio fará isso com todas as suas forças ternura sensualidade e paixão enrompem quando ele passa a se conhecer e que de alguma forma está fazendo amor com o lado mais terno de si mesmo assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos quem ama sua esposa a si mesmo se ama porque ninguém jamais odiou a sua própria carne antes a alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja Efésios 5 versos 28 e 29 homem algum sente alívio ao apertar nos braços uma mulher que tenha as mesmas características que ele tem de fato a atração que sente por ela se baseia na parte que lhe falta ela é a costela removida que deixou o vazio ao seu lado quando se une a ela sente-se praticamente completo ela não foi criada homem Deus já tinha feito o varão ela é a beleza esplendorosa multifacetada a terna rosa é o que a Bíblia chama de sua glória é Eva uma mulher criada eu dormia mas o meu coração velava eis a voz do meu amado que está batendo abre-me minha irmã querida minha pomba minha imaculada minha porque a minha cabeça está cheia de orvalho os meus cabelos das gotas da noite já despi a minha túnica e de vesti-la outra vez já lavei os meus pés tornarei a sujá-los o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele levantei-me para abrir ao meu amado as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho cântico dos cânticos 5 versos 2 a 5 você você foi criada para ser o que deveria ser se a vida não a tivesse endurecido não permita que o inimigo roube a essência e leve embora a fragância da sua rosa sei que estava cansada de ser ferida mas não é também verdade que já cansou de se ocultar não está desistindo de pôr de lado as coisas criativas que gostaria de fazer não se cansou de esconder qualquer sinal de preocupação por trás dessa armadura executiva de sucesso que você usa parte da sua cura exige que você saia do esconderijo e se coloque na luz fique de pé ao lado de Deus que a criou como você é por uma razão você jamais cumprirá o seu destino vestida com as roupas de outra pessoa precisamos de você a sua ausência cria um vazio que deve ser preenchido a liberação da mulher não é um movimento é uma mentalidade deve ser a mentalidade que liberta a mulher não apenas da opressão mas também do medo de explorar sua sensibilidade e a sua singularidade a libertação começa quando você fica livre de si mesma e reconhece que a força da mulher é diferente mas não inferior a do homem a força da mulher vem envolta em seda mas não deixa de ser força na juventude ela se cobria de laços e babados na idade adulta mostrou com classe o seu perfil na maturidade era reservada e serenamente confiante você a viu lembra-se dela ou será que desapareceu na noite sem ser notada alguém percebeu que estamos perdendo uma geração de mulheres que se transformou diante de nossos olhos em um substituto mutante sintético do que era antes isso me faz lembrar de um filme de horror à meia-noite os corpos ainda estão ali mas as entranhas foram retiradas é como se algo estranho estivesse arrebatando a essência das nossas mulheres talvez não tenha roubado nossas mães filhas e esposas talvez o resultado de tanto sofrimento tantas perguntas e tão poucas respostas é que nos deixou com grampos nas gavetas meias na pia mas nem uma dama de pele macia e perfume suave para abraçar a noite alguém já notou que o brilho está morrendo nos olhos dela ninguém se importa que a alegria tenha desaparecido do seu sorriso não é um crime contemplar a destruição do seu coração vivo e vibrante ela é a alma do lar é o coração do casamento é a esperança dos filhos e o apoio de seu amado seu marido seu homem ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores a força e a dignidade são seus vestidos e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça levanta-se com seus filhos e lhe chamam de tosa e seu marido a louva provérbios 31 versos 24 e 28 essa mulher foi sequestrada pela sociedade resgatada por mais dinheiro direitos iguais e um escritório tem direito a tudo isso e mais ainda mas a luta para vencer a exauriu e nos negou a sua beleza devemos reconquistá-la no entanto isso não será possível se ninguém notar a sua falta afirmo que você verá o ressurgimento de mulheres que estão comemorando a feminilidade elas terão sucesso e o respeito de executivos e gozarão também da maternidade da família o mundo da mulher se ampliou as mulheres podem avançar conseguir mais coisas e continuar femininas o mais importante entretanto é que as mulheres cristãs serão inspiradas pela sua fé e abastecidas pelas suas convicções elas serão capazes de obter o que lhes foi negado antes você verá homens se levantando e abençoando as mulheres dizendo ela é a minha estrela há anos o inimigo vem tentando travar uma guerra entre os sexos ele tentou isso em nossas salas de conferência nossos quartos e até nossos púlpitos devemos compreender que fomos designados para trabalhar juntos nossa força está na diferença de nossas estratégias o erro do passado é a opressão da mulher pelo homem mas o erro do futuro é este espírito pelo qual a mulher imita a força masculina e acabamos perdendo o lado criativo das perspectivas femininas os desafios dos nossos dias talvez tenham afastado todas as esperanças de reavivar a gentil feminilidade que antes se sentava nas varandas e tomava chá enquanto uma brisa suave soprava em dias mais a menos mas por trás dos terninhos masculinos e do exterior duro você não consegue ouvir os gritos do coração de muitas mulheres que gostariam que a vida lhes proporcionasse outra vez o luxo de serem mimadas por cavalheiros que as consideram delicadas demais para serem expostas às conversas vulgares e comunicações ruidosas a dama não é uma baixa de guerra não é vítima da debilidade masculina e do caos dos tempos será ela o triste resultado de uma vida de excesso de trabalho e nenhuma recriação ela é a fatalidade resultante de inúmeras promessas vazias faz um regime deficiente em amor que se transformou em anorexia da alma uma vida de dias angustiados e condições adversas levou embora a dama de que todos precisávamos a dama foi substituída por uma atitude severa e uma vontade férrea mas tarde da noite todos lamentamos a sua perda ela mesma lamenta a morte da esperança e do otimismo que antes envolviam sua vida como um cobertor quente numa noite fria de inverno não seria tão terrível se só os homens sentissem sua falta mas já observei os olhares rápidos no espelho e os olhares demorados pela janela e sei que os poucos homens compreendem ela está de luto pela perda da mulher que gostaria de ser está de luto pela perda da mulher que começou a ser ela é forte é uma sobrevivente mas mesmo assim por trás do exterior castigado pelo tempo o coração está de luto ela será chamada mulher isto pode parecer loucura para a garota que sobreviveu às ruas com a presença de espírito ela não pode perder tempo entregando-se a devaneios sobre amores perdidos e necessidades ocultas pois se disciplinou a resistir doutrinou-se a não pedir e a não necessitar e sempre que possível a não chorar isto pode parecer quase nada para a mulher que criou os filhos sozinha trabalhando em dois empregos banhando a pele macia com as mãos calosas do trabalho pesado parece dispendioso demais para considerar elevado demais para contemplar na mente de alguém cuja vida tem sido explorada e para quem a sociedade tem se mostrado indiferente permita entretanto tomarmos este ponto para fantasiarmos um pouco vamos ficar de mãos dadas enquanto caminhamos por uma trilha comprida e sinuosa que penetra na necessidade intrínseca do coração humano continuemos andando para muito além do pavimento frio da nossa sociedade indiferente de volta ao jardim florido do plano magistral do criador vamos seguir a trilha de uma verdade contida nas páginas finas das escrituras sagradas é triste termos traduzido ou produzido uma geração de inquiridores que buscam por toda a parte respostas em vez de examinar o manual do proprietário o plano para a vida a enciclopédia para a sobrevivência e a bússola para guiar a palavra de Deus a palavra de Deus nunca foi plenamente apreciada pelo seu propósito medicinal de tratar as almas doentes de uma humanidade depravada isso descreve todos nós que em várias formas e graus fomos mutilados pelas sombrias tragédias da vida ela é uma grande emancipadora dos escravos e dos desprezados não é menos libertadora para as mulheres a sua verdade embora entremeada de deveres e restrições pretende em síntese ajudar a mulher a alcançar a maior liberdade que já conheceu a bíblia foi escrita a fim de assegurar ao coração feminino os limites e as restrições necessários para evitar que ele seja explorado ela realmente ensina submissão ensina-a sem desculpas mas quem conhece a vida dirá que todos nós submetemos a alguma coisa e em geral a alguém a bíblia adverte entretanto que a mulher deve submeter-se a um homem pelo casamento não por causa do sexo mas por causa da sua posição que lhe dá cobertura e proteção ele está ali para protegê-la é a pele em que ela se enrola e se aquece ele é o homem a quem ela escolhe ao aceitar o convite que ele faz o convite só deve ser aceito quando ela sentir que ele tem capacidade para amá-la como Cristo amou a igreja ou seja ele se sacrifica e dá de si mesmo a ela quem não se submeteria honraria e obedeceria entoando votos a noite inteira esse príncipe diga-me você modernista quem não se submeteria a um amor assim ao ser criada Eva foi introduzida na face do planeta como uma noiva carregada nos braços do noivo ao cruzar a porta da sua nova casa ela só foi criada depois que todas as suas necessidades foram supridas a mulher é o auge da criação o grande finale era diferente da sua contraparte masculina que recebera tudo ao ser criada menos uma companhia Eva teve de esperar até que todas as coisas estivessem em seu lugar e o cenário preparado ela só entrou no palco depois que todos os suportes tinham sido examinados por um Deus que se importa o bastante para dar o que é melhor e tem percepção suficiente para saber a hora oportuna para apresentá-la dentro do compasso de tudo o que havia criado seu pano de fundo era a terra a única coisa que cobria sua pele macia acetinada era os raios amarelo brilhantes do sol durante a noite o luar a envolvia com as mãos ternas e brilhantes radiosas ela provavelmente tomou banho na cascata de um rio de águas borbulhantes enquanto corria suas coxas fortes roçavam a grama alta em uma sinergia que não pode ser adequadamente descrita embora tivesse sido criada por último a mulher não foi de forma alguma resultado de uma reflexão posterior resultou de um plano detalhado e minucioso Deus projetou os ciclos e os sistemas dela desenhou seus seios de sua função até seu acompanhante foi feito compatível com ela e por ela atraído não havia conflito a ser solucionado ela era a menina dos seus olhos era a energia em seus passos e a força em seu corpo possuía a mesma composição que ele e nos seus braços o amor encontrou a sua definição não foi deixada desfilando sozinha seu acompanhante era o primeiro e o único filho criado de Deus Eva foi o primeiro útero que conheceu ele não nascera de um útero nem em pecado egoísta nem moldado na iniquidade saíra das mãos do próprio Deus seu nome era Adão príncipe do palácio da vida sua carne forte o bíceps vigoroso e o peito largo faziam com que se destacassem de toda outra vida no jardim suas pernas compridas e bem feitas porte altaneiro e presença de comando mostravam a qualidade superior devido às instruções de Deus tendo sido ensinado apenas na sua presença ele andava pelo jardim como se fosse o comandante de tudo e de fato era seu campo de ação eram as montanhas e seus quartos ficavam junto aos rios caudalosos do Eufrates eles se amavam você pergunta claro que sim ela foi criada especialmente para ele para satisfazer todas as suas necessidades e desejos quem a formou fez isso com ele em mente e Deus ensinou Adão a amá-la os interesses de ambos foram satisfeitos em um só ato um ato tão surpreendente que os anjos ficaram espantados e as estrelas brilharam como se os seus olhos estivessem molhados de lágrimas esse foi o casamento do universo o fruto do amor entre o homem e a mulher povoou o planeta criou o automóvel pesquisou o átomo forjou a ciência voou pelo ar e explorou a galáxia quando terminou ele disse o que todos os amantes dizem quando o amor é certo e a noite prazerosa foi muito bom uma declaração os libertou e os dois se tornaram pra sempre um só o amor com a aprovação de Deus é muito melhor do que sem ela afinal de contas ele o inventou para nosso bem e glória sua o homem que Deus escolheu para a mulher não era fraco talvez fosse manso mas não era certamente um fraco e não estava batido nunca dá certo quando a mulher se casa com um homem pensando que a presença dela é necessária para resolver o problema dele se ele já estava ferido quando se conheceram não poderá ser curado quando se casarem quando Adão foi apresentado a Eva era um homem pleno ela deveria ser um acréscimo a pessoa dele um suplemento deveria ser-lhe uma ajudadora idônea não é porém possível ajudar alguém que não esteja pronto para isso disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea Gênesis 2 verso 18 Adão era a autoridade quando ela o viu os cômodos para ela estavam preparados e seu jardim repleto de chorões e lírios novos as rosas exalavam seu perfume e o aroma suave da Madre Silva enchia o ar quando o Senhor apresentou a primeira noiva ao primeiro noivo e os céus bateram palmas ali estava ela a única a estrela em carne e osso o centro macio de uma rosa em botão ao olhar pela primeira vez a carne feminina sensual e sensível Adão só pôde exclamar varoa e era isso o que ela era era uma mulher moldada do mesmo barro estranhamente semelhante ao homem mas completamente diferente sua singularidade o deixou curioso sua semelhança o consolou ele não podia deitar-se com os animais ou as aves eram muito estranhos a sua composição mas aquela moça cheirava como suave alimento para um coração faminto era uma mulher era sua dama logo a mulher foi chamada para mais do que amor e romance foi chamada para ajudar a Deus na criação foi chamada para ser mãe convocada para outra espécie de amor o amor maternal em cuja direção as mulheres acabam gravitando um dos mais difíceis desafios enfrentados pela mulher talvez seja a tarefa de equilibrar seu papel de amante com o de mãe num momento tanta coisa muda de esposa para mãe de um casal para uma família ontem Eva era a amada de Adão sua companheira sua dama hoje ela está trocando fraldas e amamentando filhos o tempo que antes era só de Adão é agora compartilhado com seus deveres de mãe embora uma criança traga grande alegria a um lar também introduz grandes mudanças a mulher fica às vezes dividida entre seu papel de esposa e sua tarefa de mãe isto é algo que o homem nem sempre compreende tudo que sabe é que a sua dama não está ali quando se vira na cama à noite ela está muito cansada ou embalando o berço ele se sente às vezes sozinho e sua solidão se torna uma fonte de contendas muitas vezes ele comunica mal seu amor por ela com palavras que soam como frustração se apenas alguém pudesse expressar para ela o verdadeiro significado do que ele quer dizer querida sinto sua falta sinto-me só sem você amo a mãe em você mas ainda preciso da amante em você sabemos que precisamos conversar mas o que não sabemos é que os homens e as mulheres falam línguas diferentes muitos casamentos são destruídos por não se falar a mesma linguagem passei mais tempo interpretando para os casais do que os aconselhando a maioria não conhece a linguagem um do outro mesmo depois de anos de casamento o desafio do homem é comunicar a sua dama aquilo que ele se sente acanhado em admitir isto é difícil como ele pode dizer-lhe que tem ciúmes do próprio filho não se trata necessariamente de ciúmes mas é isso que vai parecer não é como poderá dizer-lhe que está cansado de vê-la cansada sem que suas palavras soem egoístas ele faz questão o que a maioria dos homens com problemas complicados faz sepulta-os no silêncio a cada dia o brilho foge de seus olhos e o silêncio sela os seus lábios os amantes se tornam parceiros e a tensão cresce a primeira pergunta que um homem enfrenta é esta uma mãe pode continuar sendo a minha dama essa não é a única pergunta há outras tais como a mulher ocupada em seu trabalho fora de casa pode continuar sendo minha dama a participante da diretoria da associação de pais e mestres a motoristas de criança em rodízio a mãe que vai ao futebol do filho pode continuar sendo a minha dama essas são as indagações que os homens não tem coragem de fazer quando chegam a fazê-las em geral acabam discutindo o homem chega a intimidar-se às vezes com o interesse da mulher pela igreja ele não se aborrece com o envolvimento espiritual dela apenas sente sua falta não sabe como dizer-lhe como está cansado de ouvir elogios ao pastor ou como ela desejaria que ele fosse mais considerado como pastor desse modo em vez de se queixar ele faz justamente o contrário do que ela pede fica emburrado ou zangado e aos poucos se transforma não sendo mais o homem com quem ela se casou a ponto da esposa perguntar como Deus perguntou Adão onde estás? De noite no meu leito busquei o amado da minha alma busquei-o e não o achei levantar-me-ei pois e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças buscarei o amado da minha alma busquei-o e não o achei encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade então lhes perguntei vistes o amado da minha alma Cântico dos Cânticos 3 versos 1 a 3 Quando Adão está ausente a dama sente-se perdida ele é a música para a qual ela foi criada ela é a harmonia que cerca sua melodia se a melodia dele para a harmonia dela desaparece e o concerto termina em silêncio quem sabe exatamente o que ocorre todas as noites enquanto ele dorme ela se pergunta Adão onde estás? ele desperta pela manhã relanceia os olhos para a esposa e pergunta mulher virtuosa quem a achará? eles perderam um ao outro e a música que enche o jardim se torna um ruído nas ruas o homem em geral desaparece em seu trabalho em seu ministério ou em sua amante a mulher apenas se lança em outras ocupações é afinal uma ajudadora foi destinada a ter uma visão se não for a dele ou a de outra pessoa por que não a sua própria? então começa a andar em círculos e onde irá parar ninguém sabe finalmente quando a vemos de novo está sozinha sozinha com dois filhos adolescentes um apartamento de três quartos uma cama vazia e um armário cheio de roupas a dama estava muito longe dos dias em que dançava nua ao sabor do vento noturno nos jardins do Éden ela saltou da cozinha para o tribunal do dormitório para a sala da diretoria sua vida se transformou ao fazer um retrospecto ela sorri pois em meio a tudo isso Deus foi bom é a sua vez agora chegou o momento de emergir mas ainda falta alguma coisa ela é como uma parede nua num lindo museu ficamos imaginando o que teria estado ali o que deveria estar ali ela diz que não importa mas será que não importa mesmo? Capítulo 5 Uma mulher equilibrada A mulher cristã procura o equilíbrio ela sabe que a única maneira de completar-se é manter o equilíbrio não se inclinará nem para a direita e nem para a esquerda suas mãos delicadas seguram com firmeza o leme que manobra o navio impedindo que seu curso seja comprometido por suas ambições ou alvos ela busca uma prova positiva de que é possível receber a atenção do cônjuge e o respeito de seus contemporâneos por que não ter tudo? Isso é excelência A mulher de provérbios 31 tem tudo mas o equilíbrio é difícil de alcançar não é só o tempo que precisa ser equilibrado cabe a mulher a tarefa exaustiva de equilibrar seus diversos papéis deve trocar de roupa com a rapidez de uma manequim e mover-se de cena em cena sem confundir suas funções depois de sentir-se como um burro de cargo o dia inteiro de ser mãe a tarde inteira é difícil transformar-se em um pote de mel a noite essa tarefa só pode ser realizada se a mulher se aquecer a luz da palavra de Deus e buscá-lo para aprender maneiras criativas de equilibrar-se e isso não pode ser feito sem oração não pode ser conseguido sem Deus é possível que o Senhor tenha determinado que a vida fosse assim completamente inatingível sem Ele talvez soubesse que se pudéssemos navegar com sucesso sem a sua ajuda nos envolveríamos de tal forma nas coisas que recebemos dEle que acabaríamos nos esquecendo do doador precisamos de Deus para obter as coisas mas também necessitamos dEle para manter o que obtivemos mediante as suas bênçãos a oração de hoje é simples Senhor ajuda-me a cumprir a minha tarefa diga isso baixinho pela manhã sussurre essas palavras durante o dia elas são o complemento espiritual dos campeões a fonte secreta da força para as mulheres virtuosas o poder da oração simples consciente de Deus é tudo de que se precisa o importante é dizer-lhe Senhor preciso de Ti ficamos tão ocupados pedindo coisas que às vezes nos esquecemos de pedir-lhe mas é Ele que tem tudo nas mãos causa medo lidar com uma vida tão cheia que se derrama como uma xícara de café transbordante o pires recebe os restos que a xícara não consegue reter Senhor grita a mulher pegue o que não posso segurar e guarde até amanhã Ele tem um meio de dar a todos que pedem uma graça que permite a cada xícara ter um pires se a sua xícara estiver transbordando peça-lhe para ser o seu pires e apanhar o que está derramado lembre-se porém de recuperar o que ele pegou pois a graça não dura muito tempo se segurou pela graça você precisa resolver logo o assunto descubra uma estratégia para lidar com o que Deus lhe deu a mulher virtuosa deve usar muitos chapéus mas nenhum apertado demais que não possa trocá-lo por outro ela passa pelas quatro estações durante a sua vida na primavera a sua disposição é receber e no verão praticamente transborda o estresse diminui no outono e no inverno da vida fica sentada na varanda e suspira novas ocupações haverá um dia em que todos nós homens e mulheres de igual modo gostaríamos de ter os desafios que temos agora para ocupar nossos pensamentos esse estágio pode ser caótico mas não dura muito tempo aproveite a loucura organize os desafios e de vez em quando mude os chapéus refrescada reabastecida e com um novo entusiasmo o trabalho não deve tomar conta de você a ponto de fazê-la deixar de ser uma pessoa aprenda com os homens eles jogam futebol riem brincam e diversificam isso é essencial a sobrevivência a dama deve depois de cumprir a tarefa de mãe colocar os filhos na cama tomar um banho quente com sais fragrantes ouvir música suave e agradável liberar a tensão e entrar em outro estágio você tem outro estágio? todos nós precisamos disso ter uma única dimensão é enfadonho para os outros e fatal para o nosso bem-estar gaste tempo com você crie maneiras para renovar o seu poço de água antes que outros o esgotem eles farão isso inocentemente e depois se queixarão que você ficou doente por não ter lhes mostrado onde ficam seus limites Deus colocou limites no mar para que fossem conhecidos ele estabeleceu limites para você como filha dele ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas quando eu lhe tracei limites ele pus ferrolhos e portas e disse até aqui virás e não mais adiante e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas Jó 38 versos 8 a 11 tudo o que Deus cria tem limites embora você tenha muitas responsabilidades e a Bíblia diga que para aqueles a quem muito é dado muito é exigido mesmo assim você precisa de descanso e de afastar-se da rotina se quiser manter o seu lado criativo use cada um dos chapéus mas saiba trocá-lo com facilidade tenha cuidado para não se entediar demais se fizer isso aí irá aborrecer as pessoas que antes a julgavam tão interessante mantenha-se viva diversificando seus interesses quase todos os que tem vida longa possuem diversos interesses e são multidimensionais você é mais do que as muitas funções que desempenha só assim pode desempenhá-las transcendendo a sua tarefa não fique parada numa única dimensão a dama é todas as coisas e precisa fazer muitas coisas todavia permanece autônoma em relação ao que faz só porque pode fazer algo não significa que deva ser esse algo é preciso separar o que é do que pode fazer se não agir desse modo pode ficar presa identificada para sempre com o papel que representa os outros só veem o trabalho que você faz e jamais reconhecem a pessoa que é as coisas ficam ainda piores quando você perde de vista quem realmente é sua auto percepção se baseia apenas no papel que desempenha mas quando esse papel não for mais exigido ou se não puder mais preencher essa função você se perde porque não sabe quem é isto faz pensar no atleta que passa a vida inteira treinando para jogar ele pensa consigo mesmo por que me preocupar com a escola por que aprender um ofício vou ser um astro do futebol um dia então quebra a perna e não pode mais jogar num instante tudo que era deixa de existir o mesmo acontece com a mulher que tem filhos e se dedica completamente ao seu papel de mãe os filhos crescem e saem de casa e ela fica sentada num linho vazio imaginando o que fazer em seguida talvez se volte para o marido e tente recomeçar a partir do ponto em que as crianças nasceram mas seu papel de esposa ficou vazio tanto tempo que ela se esqueceu de como era exercê-lo e o marido ficou cansado de esperar há anos e seguiu em frente sem ela essa mulher sente-se confusa deprimida e sozinha passou tanto tempo sendo mãe que esqueceu como é ser mulher no casamento a mulher tende a exercer muitas funções ela é companheira amante mãe e amiga no espaço de poucas horas se transforma de executiva em lavadeira de lavadeira em leitora de histórias de aninar e vai finalmente para a cama onde pode relaxar e passar bons momentos à noite que desafio fazer tudo isso mas também que perigoso ficar presa em um papel em prejuízo de outro equilíbrio é o segredo e lembre-se de que todas essas funções são coisas que você faz não o que você é com tantos papéis para desempenhar a mulher deve ter cuidado para não se exaurir chega a um ponto em que até a dama bem equilibrada tende a dizer agora basta estou cansada e preciso ser reabastecida pessoas diferentes são reabastecidas por coisas diferentes descubra algo que a reabasteça e revigore quer seja uma massagem facial ou a leitura de um bom livro dê uma fugida para isso não esqueça que só fazer retiradas e nenhum depósito deixará qualquer conta no vermelho não fique zangada nem desapontada porque os que acercam continuam a colocar pesos cada vez maiores em seus ombros é sua responsabilidade de mostrar que já tem o bastante ninguém é adivinho você precisa dizer isso a eles se nunca disser aos que a rodeiam preciso tirar um tempo para mim vão achar que não precisa disso a única maneira de suportar as exigências colocadas sobre você é saber quando levantar a mão e dizer basta é mais útil guiar as pessoas amadas para uma fonte eterna do que ser essa fonte eterna torne-se uma bússola um guia e evite tornar-se o destino final de todo mundo é sábio ser um meio e não um fim sirva ame e depois guie os seus para alguém que nunca irá falhar compreenda que você não é Cristo mas apenas uma estrela a mulher piedosa é uma estrela uma estrela que brilha na noite irá guiar tanto homens como mulheres para encontrar o menino Jesus é a dama que ousa ser diferente dos outros é suficientemente avançada para ser uma empresária mas também bastante sábia para vestir seus filhos de humildade e embelezá-los com a sabedoria que aprendeu por meio das dificuldades da vida esse é o tipo de mulher que os homens procuram ela não precisa ficar muito disponível é preciosa demais para ser previsível e à disposição de qualquer trausente os homens podem ir atrás das mulheres lascivas mas em geral não lhes dão valor nem se casam com elas tudo o que é comum demais tem seu valor reduzido o homem deve sentir que você possui algo raro e sagrado algo frágil e especial que deve ser guardado e apreciado como um tesouro muitas vezes se a mulher passou por muitos problemas ela pode ter dificuldade em considerar-se valiosa você deve porém começar de novo e dar valor a você mesma como alguém especial se não fizer isso a história se repetirá oro para que o seu passado não a endureça quero que seja renovada para resistir a tentação de tornar-se uma rocha de indiferença poucos homens sentem-se atraídos por algo duro e calejoado a mulher excelente não é um brinquedo com que os homens brincam é o frágil vaso de cristal que todos contemplamos e admiramos o homem conhece a diferença seu linguajar muda na presença dela a dama é a mesa com o sinal de reservada é uma obra marcada não toque é a inveja dos comuns e o objeto do conhecedor é o alvo de sua filha e a joia de seu marido suas palavras atraem mais do que as suas roupas é rica quer more numa favela ou num condomínio cobre-se com as joias dos olhos radiantes e o brilho da esperança a idade não a prejudica porque ela é mais do que pele macia e ossos fortes é tão distinta em seus cabelos brancos como era na juventude a classe é sempre eterna não é o ícone da época um modismo tolo e fanático tome porém cuidado senhora com os vampiros da vida as situações que surgem para todos como sanguessugas não permita que roubem o brilho de seu olhar e a esperança do seu coração cuidado com o maligno e todas as suas armas apontadas contra você quando Deus cria a mulher no livro de Gênesis a primeira profecia sugere que haverá guerra entre ela e Satanás para sempre ele é despreza e o sentimento é mútuo a força sinistra das trevas apreciaria a oportunidade de invadir o tesouro de sua feminilidade e roubar as joias preciosas do seu coração ele a deixaria vazia se pudesse não permita isso compreenda que esse inimigo não aparece vestido de roupa vermelha e cauda nem de maneira evidente é um ladrão veste-se para a noite embrulha-se no segredo e pode manifestar-se em sua vida como uma infância terrível ou um primeiro casamento nefasto o diabo usa muitos trajes mas seu propósito é sempre o mesmo esconda bem o seu tesouro para que o inimigo não o encontre esconda-o tão longe que as rajadas chuvosas de vento não levem embora o seu desejo de futuras experiências se isso acontecer você foi roubada minha dama foi realmente roubada são muitas as mulheres roubadas na aparência são bem sucedidas mas por dentro não passam de pobre tonas a vida lhes tirou otimismo não confiam em ninguém nada esperam e são difíceis de convencer são as baixas de guerra perderam seu tesouro devido a algum incidente penoso que arrebatou sua esperança mesmo depois de terminado o incidente e já existindo alguém novo em sua vida ficaram tão machucadas que não podem mais abrir inteiramente o coração ninguém pode bombear vida com o coração partido é o mesmo que derramar perfume num frasco quebrado não importa quanto se coloque nele o perfume sempre escoa se o seu coração foi quebrado pela vida se o seu otimismo morreu na luta para persistir eu o desafio agora vou falar de ressurreição para você a dor diminui e o medo desaparecerá a vida ainda vale a pena de ser vivida para todos os que creem esta é a hora da recuperação você não pode recuperar-se se houver ódio ou negativismo saia das lembranças sombrias e entre na luz você talvez tenha de proteger inicialmente o seu coração e colocar sua confiança e esperança em Deus e meio a um ataque violento esconda-o em Cristo ele é a rocha em que os que sofrem podem esconder-se é o refúgio das vítimas da tempestade ele não permitirá que o malfeitor a destrua de novo esconda nele o seu coração e ele irá curá-la a fim de poder usá-la novamente vai curá-la até que possa confiar e amar outra vez a vida sem paixão e amor é como um bife ressecado que foi cozido a ponto de perder todo o suco e ficar amargo guarde o seu coração mas não oculte o seu rosto Deus ainda não terminou sua obra em você ele tem um plano para você se perder o seu otimismo o inimigo terá vencido coloque a sua esperança no poder de Deus coloque o seu futuro nas mãos dele você não sabe que Deus é sábio demais para deixar o seu destino nas mãos do inimigo não sabe que ele tinha algo especial em mente quando a fez preparou um papel específico que só você pode representar recuse-se a anular o plano dele só por causa da sua dor suporte-a como uma mulher ao dar a luz saiba que a dor vai passar e a promessa será cumprida suporte-a sabendo que a dor não pode roubar o que o Senhor prometeu a dor em geral é a parteira usada por Deus para ajudar-nos a dar à luz a grandeza que está afundada nas fibras de nossa alma essa dor é um alarme que anuncia a mulher que o neném está chegando se você está sofrendo talvez seja por causa da chegada do neném essa criança é o destino que Deus está fazendo nascer em sua vida e o sofrimento é um indicador seguro de que o parto está próximo não é hora para desmaios querida dama agarre as beiradas do leito e empurre agora por que tamanho o grito não há rei em ti pereceu teu conselheiro apoderou-se de ti a dor como da que está para dar a luz sofre dores e esforça-te ó filha de Sião como a que está para dar a luz porque agora sairás da cidade e habitará no campo e virás até Babilônia ali porém serás libertada ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos Miqueias 4 versos 9 e 10 é o seu descendente que ferirá a cabeça do seu inimigo e não você é por isso que não pode parar até que dê a luz tudo o que Deus plantou em você eu lhe digo dama levante-se há um rei em seu útero e ele está infundindo vida em seu espírito é o filho do destino o descendente de amanhã e o vento da expectativa não aborte nutra essa criança abrace-a alimente-a mas não a perca ela é o rei o Cristo em você a esperança e a glória de fato você compreenderá que tudo de que precisa para sobreviver já está em algum lugar do ventre esperando o nascimento em resumo você está grávida da sua própria libertação o próximo empurrão poderá ser aquele que a livrará de todo o seu passado começou a busca da mulher que quer entregar a sua geração uma virtude distinta ela é a fusão de Eva e Sara toda a sua geração será abençoada mediante a sua sobrevivência em cada geração e cada cultura há poucas mulheres tão bem dotadas que até os críticos aplaudem e derramam lágrimas em memória delas essas são as mães das massas nem sempre chegamos a conhecê-las mas observamos a sua influência sobre o mundo a excelência dessas mulheres pode ser observada pelas lentes de uma câmera é vista por intermédio da imprensa e cumprida em seus filhos essas são as damas de companhia que compõem o secto da rainha as damas cuja força delicada e comportamento digno transcendem as nossas diferenças e calam as nossas críticas vimos lampejos de mulheres realmente fascinantes mulheres mulheres que tem os olhos sábios e o toque amável que aquece a nossa alma como leite quente servido por uma avó nas noites insones essas mulheres oriunda de vários ambientes e sugerindo opiniões e percepções morais diferentes possuem um elemento requintado que transcende a diversidade elas nos mostram como sobreviver ao sofrimento e suportar a tristeza sua força não diminui os homens afirma-os são delas os seios dos quais eles extraem a esperança são as mães dos poderosos tem sido as mães da criatividade na vida de alguns a quem jamais chegarão a conhecer sua serenidade provoca reverência são as estrelas na noite das suas gerações não podemos se não concordar com a verdade das suas palavras e cruzar as mãos na sua presença lembro-me de minha mãe uma mulher amável com forças para construir um lar e poder para criar uma família recordo os dias de minha juventude o cheiro dos biscoitos o som do riso e o toque afetuoso eram acontecimentos diários aqueles foram dias em que o lar era uma realidade não um mito mais representado na tela da televisão do que na vida dos espectadores minha mãe pertencia a uma era de graça que desafiava a economia era uma dama não por causa da abundância de bens que possuía mas da abundância de classe que demonstrava posso ver ainda o vestido simples engomado que pedira por meio de um catálogo a cintura fina e as saias voaçante cobertas por um avental enquanto caminhava pela casa como se fosse um castelo ela parecia não notar que o teto tinha goteiras o chão rangia e a porta de tela precisava ser consertada mesmo assim emprestava a casa uma essência de feminilidade transformando o prédio deteriorado em um ponto de atração que nos levava a querer voltar para casa por mais humilde que fosse era o nosso lar minha mãe era a dama que fazia a casa tornar-se um lar meu pai comprar a casa e isso foi tudo o que pôde fazer ele a comprou e minha mãe a transformou em lar os lares não podem ser comprados eles devem ser criados criados pelo coração de alguém que tenha os ingredientes do amor e da orientação familiar os quais misturados amiguice e a sensibilidade criam uma aura sobre a cabeça dos filhos e flutuam em suas mentes até a idade adulta em termos simples o que quero dizer é que você não precisa de um ambiente de cetim prateado para ser uma dama não precisa formar-se em uma universidade para ser uma mulher sábia as damas não podem ser definidas simplesmente pela posição ou pela condição social algumas são casadas e outras solteiras algumas cuidam dos serviços domésticos enquanto outras são profissionais talvez seja sua auto-percepção mais do que qualquer outro empreendimento materialista que as cria é bem provável que a mística que enamora os homens e prende o coração das crianças seja criada pelo seu espírito não tenho certeza tudo o que sei é que posso perceber os primeiros traços dela no riso de minha filha posso senti-la no toque da sua mão em meu ombro quando estou cansado posso vê-la em seus olhos castanhos escuros profundos e brilhantes ela já está fazendo o curso dama 101 suas aulas começaram e as provas estão próximas ela deve ser protegida não só das ameaças físicas como também dos ataques emocionais esses ataques podem ser devastadores e provocar incomensurável sofrimento devemos proteger nossas filhas para que possam tornar-se mulheres excelentes capítulo 6 a dama um jardim particular a minha noiva querida é como um jardim particular como uma fonte que é só minha e de mais ninguém você é como um pomar carregado de frutos preciosos cheirando aos perfumes mais raros nardo e açafrão calamo e canela e outros tipos de pó perfumado mirra e aloés e muitos outros perfumes deliciosos você é a fonte do jardim uma fonte de águas correntes tão refrescantes quanto os riachos das montanhas do Líbano cântico dos cânticos 4 versos 12 a 15 a dama é um campo fértil seu terno coração é um solo arado há pouco que a guarda semeadora ela tem em si o potencial da reprodução em massa sua mente é a incubadora de sonhos e é o útero da grandeza é irrigada quando ama e se desidrata ao ferir-se os que a amam a enriquecem e os que a abusam dela a despojam aqueles a quem toca participarão da sua colheita ela será o fim da fome de alguém é um jardim é o lugar onde se sacia fome onde os famintos se fartarão é o lugar onde o solo rico produzirá alimento fértil e as vidas se enriquecerão por meio dela o ponto focal daqueles que a amam e a inveja absoluta dos que não lhe tem amor a dama é verdadeiramente um jardim de amor e um campo em potencial que deve ser plantado com cuidado ela é tão vulnerável como o solo recém lavrado aviso a dama tenha cuidado com o que planta em seu jardim ou melhor ainda tenha cuidado com o que permite semear em seu jardim há coisas que não desejará ver plantadas em seu coração e em sua vida a bíblia nos ensina que as palavras são como sementes sempre que pronunciadas produzem frutos faz-nos lembrar que nós cristãos somos gerados pela palavra isso significa que a nossa salvação resulta das palavras semeadas em nós esse é o motivo da pregação ser tão poderosa ela é a palavra é semeadora quase todas as grandes mudanças na história aconteceram como resultado de palavras pronunciadas se a história se altera por meio de palavras pode ter certeza de que os indivíduos também se transformam mediante o poder delas uma canção de Ninar faz a seguinte pergunta Maria Maria rebelde como vai o seu jardim essa é uma pergunta séria que todas as Marias devem responder como vai o meu jardim de onde vieram essas coisas que cresceram em minha personalidade e corrompem a integridade do meu propósito inicial você já se olhou e pensou como foi que cheguei a esta situação já viu parte da sua personalidade ficar sufocada pelas ervas daninhas das experiências negativas Maria Maria você é rebelde como chegou a ser assim então vendo os servos do dono da casa lhe disseram Senhor não semeaste boa semente no teu campo de onde vem pois o joio ele por eles respondeu um inimigo fez isso Mateus 13 versos 27 e 28 os sentimentos de revolta nascem às vezes das sementes plantadas pelas situações adversas elas são geralmente semeadas por pessoas e influências que nem sequer ficam para a colheita você se vê ceifando coisas que não plantou cada caso relacionamento ou envolvimento extraconjugal que experimentou como mulher deixa algo para trás as sementes que brotam de cada acontecimento nem sempre são facilmente arrancadas você é um jardim mas só o tempo dirá o que a colheita vai produzir se não gosta do que está crescendo veja o que foi semeado aquilo que o homem semear isso também ceifará como o seu jardim cresce na verdade as sementes semeadas em sua vida é o que fazem crescer se quiser mudar o que está crescendo tudo de que precisa é mudar o que está sendo plantado ou pelo menos quem está fazendo o plantio proteja diligentemente o seu solo das sementes corruptas muitas mulheres continuam sofrendo por causa de palavras irrefletidas inoportunas é perigoso permitir que as pessoas derramem seus males no seu campo eles crescerão em você muito depois deles terem ido embora as sementes que você vê crescendo no campo da sua vida foram plantadas pelas circunstâncias ou por pessoas que disseram coisas a você eu a aconselho com pisca alerta e sinais de neon aguardar o seu jardim com todas as suas forças tenha cuidado ao dar permissão para alguém falar em sua vida é perigoso receber conselhos das pessoas erradas você deve evitar os que plantam sementes negativas e humilhantes as sementes são piores do que os incidentes elas duram muito e dão fruto durante anos seis coisas o senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina olhos altivos língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente coração que trama projetos iníquos pés que se aprestam a correr para o mal testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia com tendas entre irmãos provérbio seis versos dezesseis a dezenove a sétima coisa é acrescentada não como adendo mas como clímax para tudo que Deus despreza ele aborrece mortalmente os que plantam sementes de discórdia as sementes da discórdia pode não passar de uma sugestão ou implicação porém uma vez plantada lança raízes e se alastra como uma infecção crescendo como erva da ninha e sufocando todas as flores do seu jardim essas palavras são sementes que produzem raízes amargas e envenenam o jardim há coisas que seria melhor você não ouvir examine a sua vida e arranque o mato plantado pelas palavras de outros substitua-o pela palavra de Deus pois essa palavra plantada no solo fértil de um coração aberto determina as sementes da negatividade inatas em você há coisas que deve estar disposta a eliminar estirpe-as rapidamente palavras de ódio e ira produzem frutos de amargura e desconfiança remova essas sementes antes de germinarem e lançarem raízes se as pessoas ao menos compreendessem que o abuso nem sempre é físico ou sexual um dos abusos mais difíceis de curar é o verbal ele é mais mortífero e perigoso do que qualquer outro infelizmente muitos dos que atacam com palavras fazem isso com a certeza de que não serão processados pois trata-se de um crime raramente percebido ou levado ao conhecimento de outros para alguns não passa de um jogo de inteligência é uma oportunidade para os que se especializam em palavras perversas mostrarem sua esperteza e rirem com um ar de superioridade ao observar o resultado é pena que não compreendam que a língua deles é rápida para ganhar o debate e letal para destruir o adversário se você for uma vítima corra para a palavra de Deus e elimine as palavras de ódio se for o réu encontre outro meio para aliviar a sua frustração suas palavras são mortais mais poderosas que uma arma elas machucarão a alma e deixarão cicatrizes no espírito sendo que ainda hoje algumas de vocês podem ouvir as palavras mordazes que apagaram todo o sucesso escarneceram de cada conquista essas palavras as perseguem como fantasmas em algum ponto da sua vida alguém disse coisas pesadas que se alojaram em seu espírito repito vá para a palavra de Deus só ele pode remover as sementes que produzem o fruto da sua infelicidade você precisa ter condições de seguir em direção a coisas maiores na sua vida precisa ser o jardim que nutre o mundo e alimenta sua alma plante a semente de Deus e colherá as recompensas de uma vida inteira mulher virtuosa quem a achará o seu valor muito excede de finas joias o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos é como um navio mercante de longe traz o seu pão é ainda noite e já se levanta e dá mantimento a sua casa e tarefa às suas servas examina uma propriedade e adquire-a planta uma vinha com as rendas do seu trabalho singe os lombos de força e fortalece os braços ela percebe que o seu ganho é bom a sua lâmpada não se apaga de noite estende as mãos ao fuso mãos que pegam na roca abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado no tocante a sua casa não teme a neve pois todos andam vestidos de lã escarlate faz para se cobertas veste-se de linho fino e de púrpura seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra ela faz roupas de linho fino vende-as e dá cintas aos mercadores a força e a dignidade são os seus vestidos e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça levantam-se seus filhos e lhes chamam de tosa seu marido a louva dizendo muitas mulheres procedem virtuosamente mas tu a todas sobrepujas enganosa é a graça e vã a formosura mas a mulher que teme ao senhor essa será louvada dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras provérbios 31 versos 10 a 31 a mulher verdadeiramente boa já é uma esposa antes de se casar não serão chás de noivado nem os livros que produzirão o que não lhe é inato há em seu íntimo um dom único que a torna exemplar ela é uma mistura cuidadosamente calculada de força e vulnerabilidade refinada e frágil forte e estável é uma mulher generosa cujo alvo na vida se estende muito além das suas próprias necessidades de realização e se ancora no sentimento agradável que brota ao tocar a vida de outras pessoas para produzir um anel radioso de noivado é preciso começar com uma pedra lapidada e brilhante não é possível usar qualquer tipo de pedra e transformá-la num anel de casamento os critérios são muito específicos a joia deve ser de qualidade superior caso o anel deva cintilar ao longo da vida com esplendor e vitalidade os critérios para a esposa são igualmente específicos ela cuida das necessidades alheias sendo capaz de realizar-se ao dar e compartilhar de si mesma com os outros ser esposa implica mais que simplesmente ser mulher nem toda mulher é uma esposa por isso a escritura declara o que acha uma esposa acha o bem provérbios 18 verso 22 essa passagem seria ridícula se a questão fosse simplesmente encontrar uma mulher a busca de uma esposa constitui um desafio tão provocador quanto cavar uma mina para encontrar um diamante como uma gema de boa qualidade essas características devem ser inatas na mulher não podem ser compradas nem aprendidas não podem ser forçadas nem formuladas a boa esposa é um diamante um tesouro que precisa ser desenterrado qualquer outra coisa é uma imitação ela pode brilhar por algum tempo mas não demora muito até que se quebre como o pedaço de vidro que realmente é muitos homens insensatos se atiraram de cabeça na vala do desespero tentando criar uma joia com uma pedra comum sábio é o jovem que como o minerador sabe que só pode esperar descobrir o que Deus já criou é preciso buscar a pedra especial e ao achá-la ela será sempre apreciada e ele deve saber que as coisas que aparecem com facilidade em geral também ficam facilmente manchadas Senhor ajuda-nos a encontrar o tesouro que já criaste nas mulheres em algum lugar há uma esposa excelente esperando para ser descoberta é ela que vai ser usada pelo Senhor para abençoar a vida de algum homem excelente de quem será a ajudadora idônea ela é o ingrediente que falta para completar a visão dele é uma mulher de muitos recursos seu solo é rico embora sua terra possa ser estéreo quando ele plantar a sua grandeza no solo fértil dela ela irá florescer pois é um composto rico de vários potenciais preciosos muitos deles ela poderia ter alcançado sem ele mas ao se unirem um deve completar o outro observe bem ó pretendente que fica à espreita em horas tardias esperando por aquela que completará sua vida ela tem um tesouro oculto em seu íntimo pode ser um tesouro enterrado pode estar enterrado debaixo de sofrimentos segredos cicatrizes e temores mas continua sendo um tesouro encontra-se quase sempre oculto por trás de um exterior rude que age como um disfarce e às vezes desanima os homens que normalmente cavariam febris para encontrá-lo a busca começou e a grande necessidade da mulher excelente encontrá-la significaria que o homem acertou na loteria da vida mantê-la e cuidar dela enriqueceria a sua existência ao máximo só a presença dela já lhe dará uma sensação de riqueza tão opulenta que o homem acumula ganhos e juros elevados no espaço de um momento ela é um tesouro a ser admirado no espaço de uma vida é um investimento que rende dividendos para todos com quem entra em contato é uma dama majestosa e elegante suas riquezas são incontáveis tem como adorno diamante nos olhos e rubis no sorriso é a pedra jaspe do dia e o rico onix da noite seu valor não pode ser calculado num piscar de olhos mas ficará evidente numa crise é então que o homem saberá que ela é autêntica e não falsa é nessa hora que a vida retrata tão bem a diferença entre uma pedra de imitação e um diamante é nas crises da vida que a própria dama começa a compreender a magnitude da sua criatividade em meio a cada crise ela é avaliada e seu valor aumenta a cada teste e prova ela aprecia e é apreciada a maior apreciação que a torna inteira porém deve vir do seu íntimo não dos que a rodeiam ela deve saber que é uma mulher de excelência não de arrogância mas de excelência este é o espírito da mulher virtuosa existe perigo para você quando todos sabem o seu valor menos você mesma se não souber o que tem não saberá quanto perder só quando temos noção de um tesouro é que ele é tratado com respeito e mantido afastado dos vilões e dos oportunistas você conhece o seu valor mulher virtuosa o fato de saber não é convencimento é afirmar-se para poder afirmar os outros é quase impossível dar a outros o que não foi depositado você é rica está cheia de admiração e esplendor foi criada em Cristo Jesus e envolta em sua radiância seus potenciais só são limitados pela sua própria visão deseje o céu e estenda a mão para o vento o que Deus plantou se manifestará no final da sua vida aceite o desafio você é o vento impetuoso de um furacão e ao mesmo tempo o balançar suave de um ramo é tão dura quanto um diamante e tão macia quanto o veludo negro que acentua o brilho da joia é uma mulher virtuosa brilhe dama brilhe a dama tem um inimigo a mulher é algo precioso toda a grandeza nasce por meio dela é a mãe das nações o útero da criatividade o jardim da vida o seu grande valor no entanto faz dela exatamente o alvo predileto do maligno a dama tem um inimigo o próprio satanás ele sabe que quando homem e mulher se unem geram filhos por isso seu objetivo é mantê-los separados sua estratégia contra as mulheres tem sido sempre um engano ele empregou essa tática com Eva no jardim do Éden e nunca mudou seu método Eva jamais teria feito mal a Adão deliberadamente ela pensou que fazia algo bom e positivo foi enganada pelo pai da mentira ele a guiou pelo caminho do pecado e Adão não foi iludido mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão 1 Timóteo 2 verso 14 quero falar sobre o método de satanás para iludir as pessoas a escritura afirma que haveria conflito entre o descendente da mulher e o da serpente quem quer que entenda de estratégias militares sabe que é necessário estudar as táticas do inimigo a fim de poder vencê-lo você fica conhecendo os métodos dele e pode portanto preparar-se para o seu ataque e organizar-se para a defesa conhecimento é poder quanto mais você sabe tanto mais poderoso se torna vamos observar a estratégia e tentar compreender as táticas do nosso adversário espiritual vamos nos preparar como um soldado quase na hora de enfrentar o inimigo primeiro ele apelou para a necessidade de comunicação da mulher mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais então a serpente disse a mulher é certo que não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal Gênesis 3 versos 1 a 5 satanás começou a conversar com Eva e a atraiu com suas palavras as mentiras encobertas por expressões amáveis a seduziram essa continua sendo hoje a sua tática as palavras são ainda uma das armas mais fortes contra as mulheres estas são comunicadoras por natureza gostam de conversar usam as palavras para mostrar as suas necessidades e as apreciam como um meio de compreender os outros dão tamanho valor as palavras que se forem usadas corretamente podem conquistar o coração de uma mulher qualquer homem mulherengo lhe dirá que o seu anzol está na sua conversa ele atrai as mulheres por meio de palavras qualquer pastor lhe dirá que a coisa mais difícil no ministério é manter as mulheres em silêncio qualquer marido afirmará que sempre que acontece algum problema na família a primeira coisa que a mulher quer é discutí-lo satanás aproveitou-se dessa vontade de se comunicar para iludir Eva ele continua empregando hoje esse método é o mulherengo enredando a mulher num relacionamento abusivo é a falsa amiga levando-a pela estrada da tentação é o manipulador usando palavras rudes e críticas cruéis para fazer com que a mulher se sinta desvalorizada as palavras são uma ferramenta poderosa para o mal mulheres cuidado o prazer inato que a mulher tem na comunicação pode ser também o seu aliado ela é o mais formidável guerreiro de oração que a igreja já viu sua capacidade de expressar-se e sua necessidade de discutir fazem dela uma força poderosa que não cessa de bombardear o céu ela sente alívio ao comunicar-se e é uma arma contra satanás sempre que usa sua tendência para falar em favor do propósito para o qual foi criada a mulher é um arsenal de oração e um míssil de fé é poderosa quando o seu dom se dirige contra o verdadeiro alvo o verdadeiro inimigo o inimigo não são os homens em geral o inimigo é o espírito que pode ter operado num homem ou numa mulher em seu passado o inimigo está atuando sempre que alguém usa palavras para enganá-la desviá-la ou causar-lhe sofrimento cuidado com as palavras doces e as falsas promessas cuidado com o diabo e sua língua bifurcada sussurrando mentiras cuidado com o inimigo ore segundo ele apelou para a necessidade da mulher de contribuir tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu Gênesis 3 verso 6 quando Eva deu fruto a Adão ela não pretendia fazer-lhe mal estava apenas seguindo seu instinto sua tendência natural de dar e compartilhar os instintos maternais da mulher muitas vezes a levam ao papel de doadora ela dá amor ao companheiro vida ao filho leite aquecido aos filhos pequenos e assim por diante é porém essencial que toda mulher não importa quão independente e competente seja permita que o homem da sua vida seja responsável pelo bem-estar da unidade familiar sempre que a mulher assume a responsabilidade de sustentar o homem ela inverte a ordem divina e a unidade familiar entra em colapso Eva não entendeu que não lhe cabia a responsabilidade de dar a Adão a responsabilidade de dar era dele não dela o marido deve ser no casamento o que Cristo é para a igreja o provedor a escritura diz que prover é uma obrigação do homem não fazer isso é contrário a vontade de Deus ora se alguém não tem cuidado dos seus especialmente dos da própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente 1 Timóteo 5 verso 8 ela inverteu os papéis assumindo a posição de provedora no casamento a contribuição mal orientada perturba a ordem familiar não é bom que o homem coma da mão da mulher toda vez que a mulher se torna a principal fonte de sustento isso arrasa a autoridade masculina não importa quem ganhe mais o importante é que ele assuma a principal responsabilidade de ser o provedor quando não é permitido que o homem sustente a família ele tende a se tornar confuso culpado frustrado e zangado o casamento sem dúvida sofrerá compreenda que não estou dizendo que a mulher não deve trabalhar na verdade você pode até ganhar mais que seu marido mas pegue esse dinheiro e guarde-o gaste-o use-o para comprar ações ou para férias dispendiosas apenas não deixe seu marido sentir que não cuidou dos seus o espírito do homem morre quando ele não pode cuidar da família ele se sente inútil desmotivado e derrotado se você não permite que ele a sustente porque ele deveria tentar porque não ficar sentado sem fazer nada uma das piores coisas que o homem pode ser é preguiçoso essa atitude não só destrói outros como também a ele mesmo deixe por favor que ele cuide de você que cuide dos problemas que ensine seu filho a cuidar da sua família isso não só abençoará seu marido como também o ajudará a ser saudável e completo não me entenda mal as mulheres devem contribuir a mulher foi criada para contribuir a bíblia diz que ela deve ser uma ajudadora idônea do marido isso significa que deve ficar ao lado dele e ajudá-lo a mulher contribui para a vida o homem faz seu depósito no útero dela e ela engravida ela dá um óvulo cálcio minerais oxigênio sangue proteínas alimento força carne e tudo mais necessário para os nove meses de gestação do bebê a seguir ela dá à luz o filho e depois disso dá a ele leite amor e cuidado a mãe continua dando ao filho pelo resto da vida as mulheres possuem a habilidade única de apossar-se de uma visão e fazê-la acontecer dizem que por trás de todo grande homem há uma mulher e isso é verdade é preciso uma mulher para ajudar o homem a alcançar o seu objetivo ela pode intervir numa empresa num ministério e numa família e prestar ajuda para que os objetivos sejam alcançados as mulheres quase que sozinhas tem mantido a igreja por meio de suas contribuições generosidade e compaixão elas dão de seu tempo e de seus recursos são contribuintes inatas as mulheres são valiosas e parte indispensável do plano de Deus damas continuem a dar o que é tão necessário mas permitam que o homem também desempenhe o seu papel terceiro ele apelou para a cobiça da mulher vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu Gênesis 3 verso 6 duas das mais fortes armas que o inimigo pode usar contra nós são a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos Satanás usou as duas coisas com Eva ela viu que a árvore era boa para se comer essa é a cobiça da carne ele apelou para a fome dela a fome é uma necessidade legítima dada por Deus mas ele enganou-a fazendo com que a satisfizesse uma necessidade legítima de maneira proibida Eva poderia ter saciado sua fome com qualquer fruta do jardim mas a serpente a levou a saborear o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você está lutando com uma necessidade legítima o inimigo a está seduzindo para buscar prazeres proibidos devemos lembrar que quando tentamos satisfazer-nos de um modo proibido por Deus no final o prejuízo é nosso por exemplo todos temos necessidades de intimidade e afeto mas se permitirmos que essa necessidade nos leve a promiscuidade correremos risco de nos prejudicar física e emocionalmente a gratificação imediata pode ser obtida mas ela acaba sendo destrutiva não permita que o maligno a atraia para o caminho do pecado ele certamente tentará isso proteja-se descobrindo abrigo na palavra de Deus a bíblia também diz que a mulher viu que a árvore era agradável aos olhos essa é a concupiscência dos olhos não se esqueça no entanto de que tudo que parece bom não é necessariamente bom pra você não escolha seus companheiros pela aparência ou posição que ocupam como diz o velho adagio nem tudo que reluz é ouro muitas mulheres são enganadas por um rosto bonito roupas de boa qualidade e um carro esporte caríssimo o mal vem quase sempre embrulhado num belo pacote e o diabo pode fazer compras na boutique armani e dirigir uma ferrari é perigoso deixar que as coisas externas sejam o seu mentor tudo que o inimigo tem de fazer é mostrar-lhe um quadro atraente e fisgá-la essa atenção com as exterioridades pode ser um traço positivo as mulheres lembram e registram os pensamentos de modo diferente do homem seus olhos colhem detalhes que no geral escapam a ele use seu notável poder de observação mas não permita que ele a domine minha família escapou muitas vezes da adversidade porque minha mulher notou um detalhe que eu teria ignorado ela nota as pessoas dá atenção às suas reações atitudes e traços de personalidade de um modo que eu não faria sua capacidade de observar detalhes permitiu que notasse os sintomas de doença em nossos filhos logo no início assim podemos tratá-los e levá-los ao médico antes de ficarem realmente mal ela observa como olhos de mãe e nossa família tem sido abençoada pela sua percepção a percepção do mundo exterior por parte da mulher pode ser um grande benefício deixe que seus olhos a ajudem a ver mas não permita que as exterioridades a seguem 4º ele apelou para o orgulho da mulher porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo 1 João 2 verso 16 a soberba da vida é outra ferramenta muito utilizada pelo diabo soberba da vida é a necessidade de estar no topo da escada da frente dos outros a serpente disse a Eva que ela seria mais sábia do que Deus se comesse do fruto da árvore da vida mais sábia mais forte melhor bem lá no fundo todos desejamos ser superiores aos outros algumas vezes nem se trata de ser melhor e sim das pessoas pensarem que somos melhores é uma questão de percepção queremos ser reconhecidos é provável que ocultemos nosso desejo de reconhecimento sob o disfarce de querermos ser apreciados mas há uma diferença ser apreciado se refere a gratidão e valor reconhecimento é uma ovação de pé um tapinha nas costas afagos no ego desejar reconhecimento não é mal em si mas quando isso guia as suas ações quando se torna um substituto para agir segundo seu coração você talvez tome algumas decisões muito erradas se estiver à procura de aclamação qualquer um pode bajulá-la seduzi-la com palavras vazias de louvor o orgulho na verdade não é totalmente negativo sentir orgulho por seu trabalho e por sua aparência é bom ninguém empregaria uma pessoa que não se orgulhe do seu trabalho mas o orgulho deve ser gerado pelo próprio indivíduo desejar fazer o seu melhor e congratular-se por um trabalho bem feito é recomendável a ambição é a força que leva à ação as mulheres trabalharam incansavelmente e avançaram muito houve época em que as meninas nem sequer aprendiam a ler as mulheres de hoje se graduam nas melhores universidades ocupam cargos executivos ajudam a administrar do país e contribuem para a prosperidade mundial desejar aperfeiçoar-se e fazer um bom trabalho são empreendimentos dignos continue trabalhando bem mas cuide para que seu orgulho não a faça cair o ponto que tenho tentado expor é que o inimigo rouba o que é bom nas mulheres e o transforma em mal a mulher é um tesouro natural ela é ajudadora a mãe a joia na coroa da criação de Deus comemore as suas virtudes e desenvolva o seu potencial mas proteja-se com todo cuidado seja cautelosa com relação a quem você permite tocar a sua vida pois você é santa e um tesouro incomparável parte 2 seu amado capítulo 7 abraçando outra pessoa dois jovens caminham pela praia de mãos dadas é evidente que se amam não estão se agarrando nem agindo de modo inadequado simplesmente irradiam paz e serenidade os olhos deles refletem a harmonia interior quando sorri um para o outro é um olhar de confiança compaixão e admiração mútua essa é uma relação muito especial difícil de encontrar mas vale a pena buscá-la é bem mais fácil descobrir a paixão intensa arrasadora que explode como um vulcão libertando a lava ardente que queima as roupas arranca os lençóis da cama e deixa os parceiros satisfeitos e ofegantes em doce tranquilidade embora esse tipo de paixão possa ser bem estimulante não indica necessariamente amor de fato em alguns casos até prejudica a nossa capacidade de reconhecer o amor verdadeiro a paixão pode nos prender e enganar pode distrair nossos sentidos e impedir que percebamos quando um relacionamento está perturbado ou pior ainda é perigosa para nossa saúde emocional e espiritual não estou de forma alguma sugerindo que nos tornemos insensíveis a ponto de não podermos perder totalmente o controle nos braços de nosso cônjuge por que iríamos transformar algo tão agradável numa troca clínica de líquidos corporais o leito conjugal pode e deve ser um lugar para nos envolvermos em brincadeiras eróticas e excitantes o que preciso destacar é que às vezes escolhemos nossos parceiros porque eles nos atraem fisicamente e depois descobrimos que não há suficiente atração interior para sustentar-nos à medida que vão mudando e eles mudam uma coisa a respeito da vida caso você viva bastante é que ela é o grande igualador os jovens envelhecem os que são bonitos perdem em parte a beleza e as linhas suaves da juventude dão lugar à aparência gasta da maturidade quando um relacionamento se baseia na atração física o que acontece quando a beleza física se vai o que acontece quando as chamas ardentes passam a ser pouco mais do que um clarão o verdadeiro amor é mais forte do que tudo isso e pode suportar a passagem do tempo o verdadeiro amor é como um vinho fino que fica mais doce quando envelhece outro dia uma jovem empurrando um homem numa cadeira de rodas apresentou-se diante da igreja reunida o corpo do homem era todo torcido e seu rosto uma máscara de permanente sarcasmo curvado para a frente da cadeira ele parecia ignorar onde se achava descia os degraus do púlpito para falar com a jovem e saber do que precisavam tinham praticamente certeza de que a moça era uma enfermeira que cuidava daquele pobre infeliz cuja condição o deixara dependente e desfigurado abaixei-me até a orelha dela e sussurrei o que posso fazer para ajudá-la estava certo de que desejava orações pelo seu paciente fiquei espantado quando a moça apresentou o homem como seu marido com o queixo levantado os lábios firmes ela declarou que o casal queria fazer parte da igreja falou com orgulho como se ele estivesse ao lado dela com um terno de corte italiano embaraçado com a minha suposição mas lamentando o problema deles tropecei à procura de palavras adequadas à situação enquanto me demorava em responder-lhe ela se abaixou para enxugar um fluxo de saliva que escorria dos lábios do marido como um fio de macarrão depois de cuidar amorosamente dele a jovem ficou de pé para continuar o pedido explicou que o marido sofrera um terrível acidente que o deixara completamente incapacitado num dia ele fora um homem saudável vibrante viril e no seguinte era aquilo que estava sentado à minha frente tive de esforçar-me para engolir as lágrimas enquanto me senti primeiro cheio de admiração e depois de respeito por essa mulher que podia amar aquele homem e tratá-la com tamanho afeto eu sabia que ela estava com um homem que não poderia mais abraçá-la tocá-la ou murmurar em seu ouvido sabia que ele não lhe dera palmadinhas enquanto se vestiam para o culto nem lhe lançaram um olhar cheio de promessas de amor e satisfação sabia que ele não secara o pescoço dela ao sair do chuveiro nem beijara sua pele sabia que ela precisava cuidar dele enquanto ninguém cuidava dela contei essa história para sublinhar que a vida realmente traz mudanças quando nos colocamos diante de uma congregação de um pregador e de Deus fazemos em alguns minutos votos que talvez tenhamos de cumprir pelos próximos 50 anos ou mais fazemos esses votos e nos encaminhamos para o futuro um abismo de aventuras inesperadas que pode levar ao perigo sem qualquer aviso os votos são um cheque em branco que o destino irá preencher à medida que caminhamos juntos pela vida é bem possível que tenhamos de cumprir esses votos aqueles que dizem para melhor ou para pior na riqueza ou na pobreza na doença ou na saúde seremos capazes de cumprir essas promessas em face da calamidade pobreza e a enfermidade todos nós queremos alguém ao nosso lado com quem possamos contar em qualquer situação boa ou má este é o amante que importa quase todos pensam que o bom amante é aquele que sabe desempenhar proezas sexuais com grande habilidade e sensibilidade isso seria ótimo se passássemos a vida inteira na cama mas a verdade é que o bom amante não começa e nem termina no quarto o bom amante é aquele que fica quando todos os demais se vão não importa se é tão ágil quanto um gato e tão sensível quanto um nervo exposto se esse homem não amar sinceramente perderão significado amar o corpo não basta sua mente e seu espírito também precisam ser cuidados o que importa se esse homem tem o físico de uma dones se ele não a protege numa tempestade seus olhos cintilantes não significam nada senão provar que é confiável numa crise ó minha amiga ser um bom amante é mais do que carícias e beijos ardentes é a habilidade para prender o vento frio da vida nas mãos quentes até que ele se aqueça sob o seu toque amoroso é ficar ao meu lado até que a luz de meus olhos se apague e beijar meu rosto uma derradeira vez é a capacidade de ficar comigo até que a máquina pare e o oxigenador deixe de bombear ar em meus pulmões e eu fale uma última vez ou aperte a sua mão se você já teve de enfrentar uma verdadeira tempestade precisará de um amante mas não do tipo que geralmente procuraria uma amante do dia e não só da noite os amantes do dia são mais difíceis de achar do que o tipo que se apalpa a noite se uma tragédia financeira ocorrer ou pior ainda uma tragédia física ele continuará seu amante? sei que esses são pensamentos sombrios que as pessoas raramente consideram mas são as realidades da vida sei que a palavra amante é usada displicentemente e muitas vezes da maneira errada já que estou fazendo uso frequente dela devo diferenciar entre a minha ideia e o que é sugerido por amante em nossos dias o termo é amplamente empregado para todo tipo concebível de arranjo sexual conhecido pelo homem quando uso a palavra amante por exemplo ou por favor compreenda eu a emprego da mesma forma que Salomão o faz no livro Cântico dos Cânticos faço uso dela para descrever a santidade de um indivíduo em um relacionamento conjugal em que há dedicação mútua mas essa palavra significa mais do que apenas estar casado o propósito é descrever os parceiros que seguem o plano divino há pessoas casadas que não são amantes entre elas estão os adúlteros os interesseiros os cônjuges indiferentes existem alguns cujas cicatrizes são tão profundas que acham difícil aceitar o plano de Deus compreende isso? ser um participante ativo num casamento dedicado não é tarefa fácil e são muitos os que falham nesse aspecto só o fato de haver dificuldade em corresponder ao papel não significa que o conceito de matrimônio santo seja deficiente o plano de Deus é perfeito as suas criaturas é que não são o que ameaça a nossa sociedade é o fato de que muitos se tornaram tão frustrados que alteraram o plano do mestre para adequá-lo a sua própria situação e suas necessidades é ilógico porém redesenhar o mapa para ajustar-se ao fato de estarmos perdidos é isso o que fazemos quando entramos em pseudos casos de amor eles imitam um casamento e na verdade zombam dele compreendo que muitas dessas pseudorelações são sinceras e importantes para os parceiros mas é possível estar sinceramente errado a palavra de Deus deve ser o nosso mapa devemos segui-la mas se nos perdermos é preciso lembrar que jogar fora o mapa não nos ajudará a encontrar o caminho de casa infelizmente a maior parte desta geração reduziu o amor a sexo eles não são a mesma coisa esses casos que vão e vêm não tem substância douradora e se parecem mais com vestes frouxas esse tipo de roupa é excelente no calor mas no frio você precisa de algo que aconchegue a pele e impeça que as intempéries a atinjam é isso que eu quero num relacionamento e aposto que você também quer o mesmo quem gostaria de algo que escorregue como um roupão de banho num temporal de granizo quer um relacionamento que me proteja das tempestades da vida este deveria ser o ideal de todos vamos procurá-lo é possível que não alcancemos o alvo mas ai de nós se perdermos completamente de vista o nosso objetivo o casamento deve durar para sempre e a única maneira de uma relação sobreviver a incerteza do futuro e aos altos e baixos inevitáveis da vida é ter como fundamento o amor verdadeiro como fazer o amor durar já observei casais idosos cujas mãos enrugadas e frágeis se entrelaçam enquanto passeiam pelo parque esses sobreviventes da vida confirmam a autenticidade do amor dedicado eles sobrevivem às dificuldades da vida e suportaram as estações do amor o amor jovem é como a primavera tudo é fresco e novo as plantas verdes começam a brotar surgindo do solo começando a crescer o solo é rico e fértil cheio de potencial para ser cultivado no verão o amor está em plena florescência flores vibrantes enfeitam os campos e o sol nos envolve em seu calor no outono nos acomodamos no conforto a colheita está madura e chegou a hora de ceifarmos as nossas recompensas nossos filhos cresceram e já tem a sua própria vida podemos sentar e gozar dos frutos do nosso trabalho quando chega o inverno o céu pode estar cinzento e o solo frio e endurecido mas o amor verdadeiro é como uma sempre viva na floresta coberta de neve o casal que está junto há tanto tempo continua aquecida no inverno do amor o fogo do coração deles impede o frio de entrar como esses casais fazem isso como conseguem permanecer juntos tantos anos eu os observo enquanto se desviam do tráfego matinal do parque pessoas que se exercitam correndo ou de patins passam apressados por eles mas os dois parecem não notar só percebem um ao outro enquanto andam pelo parque e conversam e escutam um ao outro cada um pronuncia com voz carinhosa o nome do outro dando a entender que se sentem tão à vontade um com o outro quanto se estivessem com um par de chinelos velhos continuam sendo amantes mas mais que isso são amigos não é engraçado foi assim que começamos quando pequenos duas crianças brincam na caixa de areia ignorantes da diferença de sexo entre elas são simplesmente amigas não há pressão para que impressionem não há necessidade de atitudes viris você se lembra dos dias em que os meninos pensavam que as meninas eram boas amigas mas a ideia de beijá-las parecia idiotice só mais tarde quando lutamos com nossas amiguinhas e de repente sentimos um calor diferente no corpo é que notamos que tocá-las não era o mesmo que tocar os garotos numa pelada esse foi o primeiro estágio do amor para nós simples e platônico um amor pré-sexual um amor mais apoiado na amizade do que no erotismo perdemos essa amizade fácil quando nos tornamos sexualmente obcecados passamos então a vida inteira tentando voltar a amizade por meio do sexo não é a ela que acabamos voltando nos últimos anos quando a paixão se esvai e a comunicação emerge voltamos a caixa de areia acabamos dando risadinhas no terraço da frente deixando os dentes num copo d'água e com o rosto enrugado aberto num sorriso acabamos nos abraçando por mais tempo e ouvindo o ritmo da respiração um do outro à noite estou falando de companheiros de alma o relacionamento pode ser desafiado e até traído mas depois que tudo passa você ainda continua com a única pessoa com quem quer de fato conversar aquela que faz você sorrir é a amizade que faz com que lutar pelo casamento vale a pena e não o sexo o sexo dura apenas alguns minutos ou algumas horas na melhor das hipóteses mas a amizade é para a vida inteira as necessidades do corpo podem ser satisfeitas em alguns instantes ou em algumas horas se estivermos dispostos a isso e tenhamos energia suficiente mas satisfazer as necessidades do coração é um processo contínuo o coração dolorido grita mais alto do que os lombos doloridos o amante maravilhoso é aquele que beija o corpo e vai além beijando a alma o sexo se torna então um meio para alcançar algo mais importante o compromisso espiritual você não está então fazendo apenas sexo está fazendo amor o sexo é fácil o amor é que é difícil de encontrar esse é o desafio exigido para ter certeza de que o seu relacionamento contém uma dose de amor suficiente para acompanhar o sexo é disso que vai precisar para construir o seu relacionamento e transformá-lo em um monumento que perdura depois que tudo é dito e feito o que você quer obter é o amor firme experimentado por irmãos que sabem que foram gerados pelos mesmos corpos e nasceram do mesmo útero não pense que estou sugerindo que nos aposentemos sexualmente ou diminuamos o nosso desejo de intimidade minha sugestão é equilibrar esses momentos magníficos com alguém que signifique algo para nós fora do quarto estou aconselhando que a raiz do seu amor seja ancorada em sua admiração por essa pessoa depois acrescente a atração como um tempero em um prato favorito o tempero acentua o sabor do prato mas não é a essência do prato case sempre em família a razão porque a bíblia não recomenda o casamento com incrédulos é simples Deus quer que a base do amor de vocês seja o fato de compartilharem o mesmo pai celestial seu marido deve ser primeiro seu irmão vocês são irmãos na família de Deus é conveniente escolher um cristão como você porque ambos tem os mesmos valores soberanos e básicos muitos não cristãos gostam de discutir as escrituras mas não compreendem que a palavra de Deus é uma carta escrita ao povo de Deus o incrédulo provavelmente não entende nem concordará com a palavra o desafio para eles não é aceitar regras e regulamentos mas aceitar Cristo e crer na sua palavra até que façam isso você estará falando com eles numa língua estranha é como se pertencessem a países diferentes eles não são cidadãos do seu país e as leis não foram escritas para eles como cristã você deve escolher alguém que seja governado pelos mesmos valores que os seus se não for nunca irão concordar é de grande ajuda quando os casais tem a mesma fé e a mesma filosofia de vida a fé porém não é o único critério que você deve adotar na sua busca por um companheiro muitas pessoas da mesma fé não se identificam o suficiente para que o casamento seja realmente forte o que é então necessário os requisitos são três seu parceiro deve satisfazer a sua mente seu corpo e a sua alma é claro que você precisa sentir atração física pelo seu parceiro o sexo é um dos muitos prazeres do matrimônio e deve ser usufruído seu parceiro deve agradá-la fisicamente e vice-versa de que vale o prazer físico porém se ele não amar como pessoa e como amiga você e seu parceiro devem ter a mesma mente comunicar-se com facilidade ouvir-se e gostar da companhia mútua por último vocês devem compartilhar os mesmos valores irão caminhar juntos pela estrada da vida dividir o mesmo mapa e seguir na mesma direção só quando esses três requisitos são satisfeitos é que o casamento tem sucesso o sexo por si só não basta sexo e amor podem permitir que o casamento atravesse a noite mas é preciso sexo amor e um Deus comum para fazer com que ele perdure então e só então a dama o amado e o senhor se tornarão um cordão forte bastante para manter o relacionamento também se dois dormirem juntos eles se aquentarão mas um só como se aquentará se alguém quiser prevalecer contra um os dois lhe resistirão o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade Eclesiastes 4 versos 11 e 12 quando for escolher um companheiro procure um homem que tenha com você um relacionamento comparável ao de um irmão procure aquele com quem possa comunicar-se sem palavras é ele que sabe quem você é ele sabe o que vai dizer antes que as palavras saiam de seus lábios sabe o que está em seu coração porque o dele tem o mesmo sentimento vocês foram feitos do mesmo material tem sentimentos um do outro como gêmeos ele é o seu irmão vocês irão sem dúvida enfrentar desafios e problemas na vida mas buscarão soluções no mesmo lugar ambos se voltarão para o pai foi assim que Adão e Eva resistiram aos esforços de Satanás para destruí-los ao serem ameaçados quando seu futuro estava em risco eles decidiram unir-se como irmão e irmã diante do pai e chamou o Senhor Deus ao homem ele perguntou onde estás ele respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estavas nu comeste da árvore de que te ordenei que não comesses então disse o homem a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore e eu comi disse o Senhor Deus a mulher que é isso que fizestes respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi Gênesis 3 versos 9 a 13 eles parecem duas crianças roubando lata de biscoitos ficam embarassados e perturbados diante do pai conseguiram porém mostrar firmeza por compartilharem a mesma filosofia de vida eram irmão e irmã feitos do mesmo barro o mesmo pai que criou Adão formou Eva em resumo os dois chamam pai ao mesmo Deus Adão e Eva puderam ficar diante de Deus e pedir perdão eles sabiam que haviam pecado compartilhavam as mesmas regras o mesmo sentimento de certo e errado o casamento não pode sobreviver quando os parceiros não praticam os mesmos padrões morais como é possível corrigir um problema moral quando um de vocês acha que não há problema lembre-se você deve casar-se com o seu irmão por mais erótica que seja a sua relação permita sempre que o amor fraternal continue todos os outros sentimentos virão e irão embora com o fluxo e refluxo das marés no oceano o amor fraternal perdura a paixão sobe e desce de dia em dia de momento em momento não seria natural sentir uma paixão avassaladora o tempo todo isso é tão pouco natural quanto comer 24 horas por dia a cobiça é a gula da paixão e geralmente indica uma ferida que está procurando cura mediante o remédio errado um relacionamento saudável contém diversidade muda continuamente a única coisa que dá estabilidade é construir o relacionamento baseado na amizade a paixão vem e vai as dificuldades podem fazer o casal vacilar mas em meio a tudo isso eles são amigos a verdade é que todos enfrentaremos conflitos mas quando isso acontecer se estivermos unidos pelo mesmo pai a correção não será difícil o relacionamento de Adão e Eva não é o único no livro de Gênesis a refletir este conceito por outro lado ela de fato é também minha irmã filha de meu pai e não de minha mãe e veio a ser minha mulher Gênesis 20 verso 12 Abraão tentou enganar seu hospedeiro dizendo que Sara sua mulher era sua irmã na verdade Sara era sua meia irmã embora isso seja reprovável hoje era uma prática comum na época os personagens da Bíblia do Antigo Testamento sempre insistiam em que os filhos se casassem com parentes consanguíneos por saberem que a família era um elo forte que se perpetuaria por meio da mesma fé e da mesma filosofia de vida mas talvez a frase filha de meu pai se refira igualmente ao fato de que ela também era filha de Deus Sara era meia irmã de Abraão pelo sangue mas sua irmã na fé era sua irmã e sua esposa por favor não me entenda mal não estou sugerindo que nos casemos literalmente com nossas irmãs biológicas isso seria incestuoso e deplorável só quero que você compreenda que no começo os relacionamentos mais fortes mais duradouros eram aqueles em que ambos os parceiros eram filhos de Deus antes de passarmos para outros assuntos quero insistir com você sobre a verdade relativa ao amor e ao sexo é simplesmente esta o sexo é apenas uma sombra do amor a verdadeira intimidade ocorre quando o corpo já está gasto e o afeto permanece o laço que prende os corações é que promove o sentimento de aceitação e não o envolvimento carnal todos queremos aceitação poder ficar com outra pessoa sem preocupar-se com o desempenho e nem com a necessidade de impressionar saber que estamos com um amigo e isso é ser realmente amado os homens principalmente precisam de um lugar onde possam fugir das exigências de manter uma imagem ansiamos por um lugar de descanso repouso da pressão de sermos obrigados a desempenhar constantemente e a ser julgados não pelo que somos mas pelo que fazemos quando sabemos que somos amados pelo que somos nos tornamos mais saudáveis mentalmente e nos expressamos com maior intimidade por quê? porque nos sentimos livres do medo da rejeição e da ansiedade de mostrar desempenho somos maridos protetores amantes mas às vezes queremos rir e ser apenas irmãos quando deixarmos de impressionar como grandes maridos ou de atuar como grandes amantes ou nos tornarmos pouco eficientes como protetores permitam pelo menos que nos sentamos seguros no conhecimento de que sempre seremos irmãos quando tudo mais falhar que permaneça o amor fraternal capítulo 8 os lençóis de cetim escorregam você já viu nas revistas e comerciais os ricos lençóis de cetim jogados convidativamente por sobre a cama parecem tão atraentes evocam sensualidade sexualidade e romance pense em lençóis de cetim negro enfeitados com uma única rosa vermelha a cena parece prometer noites de paixão desvairada esses lençóis fazem promessas de noites eróticas comparáveis às que lemos nos romances todavia aposto que quem criou o primeiro jogo de lençóis de cetim não foi um homem embora seja difícil encontrar um indivíduo que não goste da sensação do cetim na pele a maioria dos homens concordaria que esse tecido é o pior material para o amor deixe-me explicar no inverno o cetim é frio não guarda nenhum calor no verão o fará suar porque não respira não absorve umidade e amassa como linho o pior desse tecido do ponto de vista masculino é que faz com que você escorregue como um esquiador numa pista de gelo os lençóis de cetim são horrendos para um homem que quer mostrar-se amoroso com a mulher que ama pois o fazem parecer um arrematado tolo enquanto fica escorregando no meio deles o cetim é ótimo para a mulher caso ela goste de sentir um material sedoso sobre a espinha e deitar-se nos braços da magnificência mas o homem se o homem quiser ficar desembarassado será melhor que providencie lençóis de algodão puro ou de flanela vejam bem senhoras o cetim pode ser bonito mas destrói toda a possibilidade de equilíbrio e deixa a pessoa tateando para achar a cabeceira da cama ou se agarrando ao colchão para se virar e ainda a impede de tentar uma proeza acrobática apaixonada é surpreendente que algo tão convidativo possa ser tão pouco prático se decidir dar um presente de natal a seu marido nunca nunca lhe dê lençóis de cetim o infeliz pode quebrar a perna ao virar-se para ganhar um beijo imagino que isso mostra que nem sempre o que agrada aos olhos é tão bom quanto parece homem algum teria criado esses lençóis e se tivesse feito isso mudaria de ideia rapidamente depois de uma noite sobre eles é possível que todos desejemos a aparência do amor mas Deus sabe que olhamos com olhos diferentes podemos ver a mesma coisa mas a vemos de nossas várias perspectivas não há nada errado em ter pontos de vista diversos de fato e isso é natural os homens e as mulheres são criaturas diferentes com necessidades diferentes nenhum ponto de vista sobrepuja o outro e nem é o mais certo apenas diferem os problemas começam a surgir quando deixamos de nos comunicar uma dama pode dar ao seu homem um jogo de lençóis de cetim ela o ama e quer dar-lhe o presente mais fino luxuoso e romântico mas quando ele não gosta dos lençóis ela fica magoada e aborrecida com a falta de apreciação do parceiro o que ela precisaria compreender é que embora esteja tentando fazer o companheiro feliz deu-lhe o que ela não ele queria para que um relacionamento possa funcionar você deve entender que as necessidades de seu parceiro podem ser diferentes das suas e isso é algo que muitos de nós esquecemos você deixa de considerar que há coisas que funcionam para você mas que deixam o seu parceiro louco então quando o relacionamento azeda surge um sentimento de choque e traição você não havia percebido nada estava ocupada em apreciar os seus lençóis de cetim enquanto o homem ao seu lado orava silenciosamente para não escorregar e cair da cama neste caso os homens são tão culpados quanto as mulheres pois eles também contribuem para o problema de maneira especial este é um dos muitos erros cometidos pelos homens silenciamos a respeito de muitas coisas não comunicamos as nossas necessidades quando porém elas não são satisfeitas ficamos emburrados e ressentidos a mulher fica confusa porque tentou tornar as coisas agradáveis para nós pensou que estava nos agradando dando-nos o que queríamos mas nunca lhe dissemos qual era o nosso desejo portanto ela teve de basear-se na imaginação trouxe para casa o jogo de cetim e nós escorregamos para fora do leito entramos na mesma cama no mesmo relacionamento e na mesma tarefa da vida mas de perspectivas diferentes algumas coisas que uma mulher não saberia se não lhe contássemos e vice-versa quero ser o primeiro sujeito a quebrar o silêncio e contar os segredos nada mais de polidez não gostamos dos lençóis e estamos caindo da cama o lado triste é estamos perdendo as boas mulheres que trouxeram os lençóis para casa só por pensarem que isto nos faria felizes alguns de vocês talvez estejam levantando as sobrancelhas surpresos com a minha linguagem aqui estamos nós passeando pelo labirinto da terminologia cristã apropriada para descobrir uma palavra que não exaspere a pessoa espiritual de mente sensível mas que descreva adequadamente a paixão que deveria transpirar no leito conjugal uma das coisas que frustra secretamente alguns cristãos e em geral afasta os não cristãos é nossa necessidade incessante de parecer que andamos com ralos na cabeça e arpas nas mãos um dos pontos válidos contra os cristãos é que a nossa mensagem nem sempre parece ajustada como os lençóis ela tem boa aparência mas não funciona direito é claro que sabemos que o cristianismo funciona mas muitas vezes pregamos só metade da mensagem pois quando ressuscitarem de entre os mortos nem casarão nem se darão em casamento porém são como os anjos nos céus Marcos 12 verso 25 a mensagem que pregamos não é apenas uma classe preparatória para a vida maravilhosa do além trata-se de uma mensagem relevante que dá direção para o desagradável aqui e agora o cristianismo é para este mundo ele se ocupa dos casamentos e dos relacionamentos da mesma forma o casamento não é para o céu é para a terra é a instituição terrena que imita a união espiritual entre Cristo e a igreja é o abraço apaixonado das almas cujo afeto alcançou o nível da aliança e só pode ser ilustrado nos braços um do outro é a descrição bíblica do cordão de três dobras os três componentes são Deus o noivo e a noiva estou falando do casamento cristão a união de duas pessoas que concordaram sobre quem são uma para a outra e quem são em relação a Deus são marido e mulher são amantes um amante é mais do que um parceiro de cama ser amante é ser a habitação a recriação e o repouso de alguém ser amantes significa que o casal se concentrou no compromisso de satisfazer suas mútuas necessidades não falo necessariamente de sexo uma necessidade pode ser satisfeita com um toque ou simplesmente uma troca de palavras ternas qualquer que seja a necessidade o lugar para satisfazê-la é sempre o mesmo é nos braços do marido que ela encontra felicidade é o bom humor da esposa que o faz sorrir durante o dia quando uma chama alegre se acende em seus pensamentos e a faz enrubecer é uma lembrança dele pessoal demais para ser discutida mas poderosa demais para ser esquecida no casamento enquanto o homem e a mulher são parceiros amantes e amigos é um laço tão poderoso tão especial que seu propósito é durar para sempre o desafio está em encontrar na vida real o que o casamento é no projeto chama-se um engenheiro quando uma peça de uma máquina deixa de funcionar de acordo com o projeto o fabricante jamais afirma que o produto não presta porque não funcionou devidamente o engenheiro estuda o projeto e altera os materiais até conseguir os resultados desejados todavia descartamos com a maior facilidade casamentos em que investimos anos por causa da menor incompatibilidade devemos lembrar que vale lutar por tudo e que vale a pena obter não devemos afastar-nos de um relacionamento só porque ele não está funcionando exatamente como planejado em vez disso cabe nos tentar descobrir onde está o defeito a planta para o casamento é perfeita qualquer problema com os nossos relacionamentos é causado pela disfunção humana devemos tentar manter nosso casamento de acordo com o plano divino creio que a maior falha na maioria dos casamentos pode ser atribuída ao fato de que quando nos dizem estas famosas palavras você precisa comunicar-se não nos informam que falamos línguas diferentes para obter o som harmonioso de uma balada de amor devemos tomar tempo para compreender a diversidade dos instrumentos em termos simples os homens são muito diferentes das mulheres e precisamos compreender essas diferenças ela é uma harpa que deve ser tocada com suavidade e responde as mãos hábeis de um cuidadoso menestrel ele é uma corneta metálica e brilhante que produz um som forte de alarme a música de um é muito diferente da do outro eles precisam ser orquestrados queremos manter a nossa singularidade mas fundir-nos como uma equipe e ser felizes e amar-nos a vida inteira por isso hoje você e eu vamos ficar à escuta no confessionário do amor vamos caminhar por meio de alguns princípios bíblicos procurando pistas que nos ajudem a manter a música tocando em perfeita harmonia a síndrome do super homem já observei que o homem acusado de ser o agressor não é realmente agressivo o tempo inteiro quase todos os homens são agressivos nas coisas que os fazem sentir-se confortáveis ganhar o sustento proteger a família manter a imagem masculina todavia quando nos sentimos vulneráveis e inseguros tendemos a isolar-nos e ficar em silêncio veja bem é a nossa imagem masculina que tentamos proteger quer realidade ou imaginação a maioria dos homens pensa que se espera deles que tenham certeza de tudo e tomem um controle o tempo todo mas quando se trata do coração nem sempre controlamos os nossos sentimentos em vez de nos arriscar-nos a expor nosso medo nossa frustração ou nossa necessidade tendemos a ocultar nossos mais íntimos pensamentos e exibir nossas forças por baixo do soar dos tambores de nossa exibição está alguém que precisa desesperadamente sentir-se bem seguro para ser vulnerável e honesto quem sabe os homens pudessem ser íntimos se não fossem para a cama vestidos de super-homem haverá uma oportunidade de podermos apenas ficar deitados perto de vocês tocando-as amando-as e sermos o Clark Kent é claro que sim você sabe disso mas nós não o fato de não saber pode tornar-nos grandes artistas mas depois de você ter visto alguns shows o tédio se estabelece a pressão para representar está destruindo a possibilidade da verdadeira intimidade o casamento de alguns não passa de uma série de reprises o reavivamento não é só para a igreja é para cada área da nossa vida sua motivação para sua carreira precisa de um reavivamento de vez em quando o mesmo acontece com o relacionamento com seus filhos e com o cônjuge e com tudo mais está na hora de um reavivamento do amor em seu lar se quisermos um reavivamento em nossa vida amorosa e em nosso casamento como homens precisamos encontrar o ponto certo todo o reavivamento necessita de um local onde começa o reavivamento numa casa que se tornou tão sem graça quanto uma torrada fria nós homens temos de participar da expedição para encontrar a sede da paixão de nossa mulher e ela por sua vez deve agir de modo recíproco toda mulher tem um botão que precisa ser pressionado para garantir a sua paixão e satisfação talvez não esteja onde você pensa que está estou convencida de que o ponto especial da mulher é o coração é aí que seus centros nervosos se iluminam e disparam o alarme se você realmente quiser que sua dama fique feliz é melhor tocá-la nesse ponto especial da mesma forma o homem precisa ser afagado de dentro para fora infelizmente ele não sabe como pedir isso algumas vezes nem sabe sequer o que está faltando ele pode não estar suficientemente afinado com a solução de problemas para dizer a esposa que precisa de lençóis de algodão sabe apenas que se sente miserável ao escorregar na cama nesta síndrome dos lençóis de cetim em vez de comunicar as suas necessidades o homem prefere medicar o problema a sanar a causa em geral mergulha no trabalho usa drogas ou parte para uma maratona sexual continua em busca de mais dinheiro mais sexo e mais poder ao escorregar dos lençóis de um relacionamento os homens feridos correm para essas coisas a fim de consolar-se é para onde vamos quando não podemos manter a posição que desejamos na verdade não precisamos de dinheiro de poder nem de sexo o que precisamos é ser embalados no berço dos braços amorosos de uma mulher uma mulher que sabe como impedir o escorregão o super-homem precisa de um cochilo precisa tirar a capa as botas e relaxar nos braços de Lois Lane mas o homem se pergunta será que ela vai gostar de mim quando eu tirar a capa a dama certa não só permite que o homem descanse como também o faz sentir-se confortável nessa situação ele pode confiar nela e baixar a guarda não é de admirar que a bíblia diga que quem acha uma boa esposa acha o bem a dama certa é um bem para o homem que já viu tantas coisas más a verdade é realmente esta o grandalhão pode ser poderoso na diretoria no tribunal ou no campo de futebol mas às vezes se sente interiormente como um menino e precisa do toque suave dos seus braços amorosos mulher para a maioria dos homens amar é mais fácil do que confiar o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho provérbios 31 verso 11 o homem tem necessidade de uma boa esposa a quem possa confiar o seu coração ele deve poder colocá-lo nas mãos dela e saber que não palpitará nem se agitará quando estiver na proteção de seus braços com a mulher certa o coração encontra o seu lugar de repouso ele se aninha nela como um urso hibernando durante o inverno ela o aquece é segura sua fragrância suave é o perfume que o acalenta quando adormece e com o qual acorda seu coração está nela como um bebê enrolado num cobertor quando o amor é certo o homem encontra na companheira o que não encontrou em outras a esposa ocupa completamente sozinha o seu lugar na classe e não tem competidores conhece o ritmo do coração do marido ouve as suas batidas e dança de acordo com elas e ele vibra com o pulsar das veias dela os dois juntos são pura música a confiança é um dos maiores conflitos de muitos homens eles geralmente acham difícil confiar em qualquer outra pessoa além de si mesmos o coração masculino é quase sempre guardado e fechado com grande cuidado contudo apesar de tão protegido continua frágil quando se trata de confiança e amor o coração do homem é tão frágil quanto a casca tenra do ovo que ainda não se abriu a confiança é a raiz do amor para o homem quando não há confiança o amor não tem como nutrir-se a confiança é a raiz da qual o amor se alimenta há várias áreas de confiança essenciais para que o homem se sinta completo e realizado primeiro ele precisa confiar nos motivos da mulher quando o homem confia na esposa fica em paz na presença dela e busca refúgio em seus braços essa confiança é mais profunda do que o crer no que ela diz chega até as suas intenções quando falo de confiar nela estou me referindo a necessidade que ele tem de estar seguro dos seus motivos e de seus valores na verdade a maioria dos homens não compreende os métodos da mulher portanto se não confiar nos motivos dela nada resta em que confiar os métodos femininos são muito diferentes dos masculinos as mulheres pensam de modo diferente reagem de modo diferente e o único meio para um homem suportar a diferença é sentir-se seguro de que os motivos dela são tão claros quanto a água cristalina da montanha se o homem começar a questionar os motivos da mulher enquanto ainda se acha confuso com seus métodos vai fechar-se imediatamente ele precisa saber que o foco da esposa está orientado na sua direção quando o homem perde a confiança na mulher ele imediatamente se fecha se afasta não responde as lágrimas dela as demonstrações de afeto nem a nenhum esforço de intimidade suspeita dos seus motivos e se mostra cauteloso na presença dela uma vez perdida a confiança a sua recuperação é longa porque o homem não vai baixar suas defesas para que a mulher entre novamente em seu coração a confiança precisa ser tratada como um tesouro frágil seu valor amor é grande mas ela se quebra com facilidade preserve a confiança o relacionamento não vai durar sem ela segundo ele precisa poder confiar nela sexualmente o homem precisa saber que o desejo da esposa está direcionado para ele e só para ele poucos homens sentem-se à vontade com uma mulher que gosta de olhar para os outros e que se interesse por outros é possível que quando ela age desse modo nossa sensação seja a de que seu coração há muito se afastou entretanto essa não é a única área em que o homem precisa confiar sexualmente na companheira ele necessita saber que o que se passa em seu leito não virá ser objeto de conversas na casa das amigas precisa saber se ele agrada ou não e que ela se limita a discutir esse aspecto da sua relação apenas com ele precisa saber que sua mulher é discreta finalmente precisa poder acreditar nas reações dela ter a certeza de que a sua resposta é autêntica e não apenas vontade de lhe proporcionar prazer se ela o enganar nesse aspecto não poderá confiar nela e vai encolher-se interiormente a atitude dela gera dor porque não só o faz sentir-se inadequado mas também manipulado ele acha que ela não está dando valor à inteligência dele terceiro ele precisa confiar em que ela não mude maridos vós igualmente vivem a vida comum no lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações 1 Pedro 3 verso 7 o nível de confiança abrange áreas do relacionamento mais nebulosas e difíceis de acomodar o homem quer que a mulher em quem confia seja firme da mesma maneira que o viajante procura uma bússola que não mude de direção ou um relógio que não marque as horas erradas a mulher que muda amedronta o homem ele vive com medo de que em meio uma crise ela possa mudar em relação a ele em geral o homem não entende as mudanças dela muitos homens ficam confusos com a disposição errática da mulher ela chora sem aviso prévio faz perguntas e se irrita quando ele responde ele pensa que ela está discutindo problemas e quer dar-lhe respostas o que ele não sabe é que ela faz perguntas para aliviar a frustração ele não compreende que ela quer apenas ser ouvida ele tenta ajudá-la oferecendo soluções e ela se aborrece porque não queria uma resposta queria um ouvido essas mudanças intimidam a maioria dos homens a causa das alterações na mulher pode ser biológica as variações hormonais devidas a menstruação menopausa ou gravidez podem fazer com que as mulheres mudem dramaticamente mas mesmo que essas mulheres sejam naturais elas deixam os homens perplexos temos ordem para tratar nossas mulheres com discernimento mas a confissão sincera de quase todos é que geralmente não compreendemos as mulheres se a esposa quiser ganhar a confiança do marido deve saber explicar-lhe sua atitude não é que eu esteja zangada com você meu bem acontece que estou passando por uma mudança física que pode afetar-me ele tem condições de lidar com aquilo que compreende o que não compreende é que destrói sua confiança a mulher é uma espécie estranha para o homem é uma combinação esquisita de força e fraqueza medos e lágrimas essas diferenças a tornam sedutora e provocante mas podem também torná-la tão estranha quanto uma alienígena ela é um romance diferente que ele lê fascinado é um mistério revelando-se em seus braços às vezes o homem acha que sabe exatamente quais as necessidades da mulher e então subitamente ela parece transformar-se diante de seus olhos isto torna o homem receoso e introvertido os homens são como as tartarugas ao se sentirem ameaçados encolhem o pescoço para dentro da carapaça como defesa o homem às vezes vive fisicamente com a esposa mas emocionalmente está afastado dela muitas mulheres não sabem que o companheiro com quem já dormem já deixou mentalmente o lar é possível para qualquer dos cônjuges se ocultar numa concha enquanto o outro nem percebe a sua retirada em vista dos homens não serem comunicativos por natureza é possível que se retraiam e não queiram discutir o assunto seu corpo está na cama mas o coração escondeu-se com medo da rejeição dor frustração ou de um ressentimento secreto quarto ele precisa confiar em que ela não use a franqueza dele contra ele próprio em vista da franqueza ser difícil para os homens eles ficam alertas para verificar os efeitos posteriores da sua abertura se seu marido finalmente ganhar coragem para abrir-se com você tenha cuidado para não usar esse momento de franqueza contra ele mais tarde se fizer isso ele jamais confiará novamente a você seus pensamentos mais íntimos suas pequenas pérolas de verdade não devem ser lançadas aos porcos não tente também ser a psicanalista dele pois se sentirá exposto e vai retrair-se quando seu marido confiar seus sentimentos a você tenha cuidado para não intensificá-los se contar como se sente sobre seus pais não fale mal deles é possível que tenha apenas necessitado desabafar a sua frustração se você o criticar isso talvez o magoe e faça a sua lealdade entrar em conflito quando ele se abrir para você algumas vezes o seu silêncio é que vai causar o maior impacto um meneio amoroso de cabeça um toque algumas palavras e um beijo são a resposta mais eficaz se quiser estabelecer confiança apenas ouça o que ele tem para dizer porque assim diz o Senhor o Santo de Israel em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação na tranquilidade e na confiança a vossa força mas não o quisestes Isaías 30 verso 15 quinto ele precisa confiar em que ela não vai competir com ele o maior problema que os homens tem em relação a uma mulher bem sucedida surge quando o sucesso dela ofusca o relacionamento e os exclui ele precisa saber que ela continua achando que ele é quem deve liderar em algumas áreas mesmo que ela o supere em outras não é sabe competir com seu cônjuge quando isso acontece ninguém sai ganhando todos perdem porque a parceria é devorada pela competição e o casamento se acaba um meio de evitar competir é apoiar um ao outro o amor verdadeiro sempre edifica outra pessoa admitamos que alguns indivíduos são tão desfuncionais que edificá-los é como construir um castelo de areia perto de mais da água não importa o que você faça ele logo será levado embora pela próxima onda o homem inseguro não deve casar-se com a mulher que considera sua carreira uma missão ele jamais poderá lidar com isso até o homem mais estável fica suspeitoso quando sente que está sendo constantemente medido ou comparado com o sucesso da esposa algumas vezes até acha que está competindo com o sucesso de um pai ou ex-marido não importa de quem seja o sucesso o que importa é o sentimento de que está sendo medido em relação a ele os homens relutam em compartilhar essas preocupações com uma mulher mas esteja certa quase todos eles as têm se a dama atentar nesses pontos a confiança será estabelecida algumas de vocês podem estar pensando sempre violei a confiança e nem sequer percebi o que estava fazendo sei como se sente todos cometemos erros indesejados mas todos temos a oportunidade de corrigir as nossas falhas anteriores se você for uma esposa interessada que deseja mudar os seus métodos recebeu aqui sugestões úteis que irão capacitá-la a experimentar a completa restauração da confiança no seu relacionamento armada com esses instrumentos irá encorajar seu marido a deixar de ser o tipo forte e silencioso e transformar-se num homem que se abre e compartilha seus pensamentos mais íntimos a vida conjugal de vocês ficará mais rica não lhe transmitir essas ideias para ensinuar culpa mas para ensinar-lhe a linguagem masculina a fim de que possa usar de franqueza e honestidade com seu marido o casamento é a colaboração de dois corações que se unem para vencer os obstáculos da vida e criar uma atmosfera de prazer compartilhado e amor mais profundo se não puderem concordar nos lençóis vão para o colchão sem cobertas mas seja o que for faça com que isso aconteça para vocês dois capítulo 9 conversa com o travesseiro tudo o que disser lhe será feito Marcos 11 verso 23 essas poderosas palavras foram extraídas de uma lição que Jesus o grande professor compartilhou com os seus discípulos sobre o poder da palavra falada é pertinente que o Deus que criou a terra pelo poder de suas palavras ensinasse então os discípulos que tivessem cuidado com o que dissessem disse Deus haja luz e houve luz Gênesis 1 verso 3 no mesmo espírito compartilhe com você o extremo poder que opera quando você usa sua língua para o bem ou para o mal em sua casa e em seus relacionamentos os que dizem o que querem sem levar em conta as consequências são tristemente ingênuos muitos de nós fomos vítimas de palavras odiosas irrefletidas que nos machucaram a maioria de nós vive com as consequências das suas próprias palavras quer sejam sim dito precipitadamente ou uma opinião dada depressa demais entramos nos relacionamentos com a boca aberta mesmo que os nossos olhos estejam fechados muitos disseram coisas que feriram o companheiro e mudaram o teor do seu relacionamento se a sua boca o colocou na relação perturbada em que se encontra então teoricamente parece razoável que a sua boca possa tirá-lo dele a ferida pode sarar mas dizer sinto muito nem sempre é suficiente essas palavras mágicas não são tão curativas quanto destrutivas são aquelas que as geraram mas com uma cuidadosa reconstrução da credibilidade mediante um discurso controlado você pode recuperar o que perdeu por causa do abuso de sua língua a mulher precisa compreender o efeito que suas palavras tem sobre o desempenho do homem suas palavras podem motivar ou desintegrar a autoestima dele de fato as palavras de uma mulher tem condição de influenciar um homem mais do que qualquer outra coisa pense nisto vivemos numa sociedade matriarcal a maioria dos homens conversa com as mães mais francamente do que com os pais é com a mãe que o jovem jogador de futebol fala ao olhar para a câmera depois de fazer um gol os homens foram muitas vezes encorajados por uma voz feminina quando crianças foi uma voz de mulher que os repreendeu e corrigiu foi uma voz de mulher que cantou para que dormissem quando tinham medo do escuro na maior parte das vezes uma voz feminina os ensinou na escola a voz da esposa tem igualmente esse poder para o homem adulto se essa voz é agressiva e queixosa afeta a personalidade dele por outro lado uma palavra de ânimo pode renovar o seu desejo de viver a bíblia ensina que o poder da vida e da morte está na língua a mulher que fala ao homem com bons modos e cuidado pode levá-lo a ter mais força e coragem do que a que constantemente o confronta suas palavras podem exaltá-lo ou destruí-lo ela pode dizer coisas que o façam desejar retirar-se para o irado em vez de aproximar-se dela ninguém compreende tanto o poder das palavras quanto o pregador pregar é apenas a coordenação de palavras com a intenção de edificar e direcionar toda revolução na história foi realizada por alguém que sabia o que falar quem quer que fale impensadamente seja ele homem ou mulher estará condenando a morte o seu relacionamento melhor é morar no canto do irado do que junto com a mulher richosa na mesma casa provérbios 25 verso 24 o homem foge das brigas mas extrai forças da mulher que o anima e afirma isto não é porém exclusividade do sexo masculino qualquer de nós irá aproximar-se mais rapidamente da voz cordial da afirmação do que faríamos da voz estridente das críticas constantes os espíritos calmos criam confiança e tranquilidade esse é o segredo dos relacionamentos duradouros é nesse ambiente que a mudança e o desenvolvimento positivo podem ser mais bem realizados mesmo que haja áreas que necessitem desesperadamente de mudança a hostilidade não promoverá essa mudança só resultará em ressentimento e o homem ocultará seu coração no eirado você pode manter seu amor longe do eirado e na cama com ternura a mulher que sabe o que dizer é uma força poderosa ela pode influenciar o marido não só fortalecê-lo e dar-lhe coragem mas também motivá-lo os homens reagem aos elogios como Deus reage ao louvor Davi diz que Deus é exaltado mediante o louvor falado engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome Salmos 34 verso 3 esse Salmo usa o verbo engrandecer que significa literalmente fazer crescer quando louvamos a Deus ele cresce em nossa vida qualquer homem que é elogiado começará a crescer o homem sempre tentam ou os homens sempre tentam impressionar as mulheres que se preocupam com eles se uma mulher mostrar-se impressionada com um homem que carrega dois pacotes de mantimentos e ainda consegue abrir a porta ele agarrará três pacotes ele dirá olha só sem problema é moleza dirá isso embora esteja sem fôlego e delirante as palavras dela o motivaram ao desempenho é desse modo que as crianças são estimuladas de maneira positiva o encorajamento dá resultado os homens reagem às palavras observe um garotinho que recebe um elogio veja como ele se esforça ainda mais para impressionar a voz de uma mulher provocou o menino em nós a esforçar-se mais em tudo que fazemos ela nos deu ânimo para lutar contra os gigantes em nossa vida é a mesma voz feminina que leva os homens a crescer a mulher que sabe o que dizer pode fazer com que o homem ponha de lado o jornal e passe a noite em seus braços é o poder da palavra falada que move os homens o homem avançará ou será destruído tudo depende das palavras que lhe forem ditas a mulher pode dizer coisas ao homem que o magoem profundamente a ponto dele sentir-se impotente as palavras dela podem torná-lo impotente sexual espiritual ou economicamente a voz feminina é poderosa se esse poder for direcionado para o bem ele será motivado em todas as áreas as palavras femininas expressas em voz suave podem influenciar grandemente o homem até mesmo Jesus realizou um milagre antes do que o planejado porque Maria sua mãe se aproximou-se dele ele pediu ajuda o pedido dela foi tão convincente que ele transformou a água em vinho três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia achando-se ali a mãe de Jesus Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho mas Jesus lhe disse mulher que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora então ela falou aos seus serventes fazei tudo o que ele vos disser estavam ali as seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas Jesus lhe disse enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente então eles determinou tirai agora e levei ao mestre sala eles o fizeram tendo o mestre sala aprovado a água transformada em vinho não sabendo de onde viera se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água chamou o noivo e lhe disse todos costumam pôr primeiro bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior tu porém guardaste o bom vinho até agora João 2 versos 1 a 10 se o seu relacionamento perdeu o sabor suave do vinho e se transformou nas águas amargas da rotina mundana tente falar gentilmente com seu parceiro você se surpreenderia com a noite de núpcias que a mulher que sabe falar com o marido pode ter resta ainda uma garrafa de vinho fino em seu coração para você fale baixinho com ele e fique pronta para dizer que Deus deixou o melhor vinho para o fim estude o poder da língua compreenda que esse poder se não for refreado pode pôr em perigo qualquer relacionamento assim também a língua é uma coisa pequena mas que prejuízo imenso pode provocar uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina e a língua é uma chama de fogo está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo e é o próprio inferno que ateia fogo e língua que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre Tiago 3 versos 5 e 6 ficamos admirados ao pensar que algo tão pequeno possa destruir relacionamentos arruinar oportunidades prejudicar crianças aleijar mulheres e debilitar homens vou dizer-lhe a verdade mais pessoas são feridas pela língua descontrolada do que por qualquer arma de fogo ela é pequena rápida e mortal o pior é que tendemos a usá-la mais efetivamente contra aqueles que são mais vulneráveis para levar em conta o que dizemos seus verdadeiros inimigos jamais serão machucados pelas suas palavras porque não lhe darão a honra da sua atenção as pessoas que a amam e querem estar com você é que provavelmente serão atingidas pelas suas palavras um dia olhará nos olhos delas e notará que apagou o fogo que antes brilhava em seu íntimo foi a sua língua que causou todo o desastre pare antes de matar a sua amiga sua carreira seu filho ou seu companheiro todos os que são perspicazes devem refrear a sua língua você pode imaginar o que aconteceria se todos dissessem o que pensam só porque sabe dizer a palavra certa para magoar alguém isso não significa que tenha o direito de falar antes de abrir a boca pese o efeito de suas palavras porque talvez não possa retratá-las tenha certeza do que deve ser dito antes de lançar palavras a alguém esta noite alguém que talvez queira que a ame amanhã é lamentável que a maioria das pessoas que nunca aprenderam a refrear a língua acabem sozinhas porque todos que poderiam estar ao seu lado foram afastados por uma língua incontrolável os filhos vão embora o marido foge e os empregadores não concedem promoções quanto mais as coisas pioram tanto mais brutal se torna a língua quanto mais virulenta a língua tanto maior o isolamento é um círculo vicioso você se enxerga nessa situação caso positivo peça a Deus que lhe confira a graça para usar a sua língua para o bem e não para o mal se permitir o Senhor tomará a sua língua e a guiará para glorificá-lo em vez de destruir você esta é uma boa oração para ser feita caso esteja lutando neste setor guardar uma faca debaixo do travesseiro realmente destrói a possibilidade de conversa para você e para aquele quem ama livre-se desse punhal citando-o em oração peça a Deus que coloque um freio na sua língua as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha minha e redentor meu salmo 19 verso 14 sua boca está destinada a pronunciar bençãos e fazer petições ao céu você foi designada para ver respondidas as suas orações recebeu uma língua pronta e deve portanto acalmar as tempestades e dar vida às coisas mortas que as atacam o maligno não tem o direito de usar o que Deus lhe deu mas está tentando fazer uso da sua língua para destruir você peço que assuma o compromisso de mudar suas palavras em algo sadio se fizer isso quando for velha ficará cercada de pessoas que desejarão ouvi-la falar quando você ama sua boca fica cheia de um elixir mistura do mel dos seus pensamentos e do vinho do seu afeto quando fala o som da sua voz deve provocar paixão em seu cônjuge e não ser associada ao sofrimento existem mulheres capazes de entrar num quarto e pronunciar uma palavra que faz até os maridos inconscientes acordarem lembro-me de um indivíduo que sofreu um terrível acidente e entrou em coma os médicos haviam perdido a esperança mas a esposa não continuou falando com ele e orando em seu favor o homem disse mais tarde que a voz da mulher em seus ouvidos o chamou de volta à vida não foi só a oração sincera que o fez retornar mas uma voz conhecida que o tirou dos braços da morte quando você fala pode fazer com que o homem saia de um estado de depressão ou desespero você tem o poder faça uso dele para o bem se fizer isso será uma mulher rica durante toda a sua vida será rica em amigos em sucesso e admiração os homens apreciam profundamente a mulher que sabe usar desse modo as palavras ao encerrar este assunto há uma coisa que desejo que saiba se quiser manter uma relação positiva deve haver comunicação entre você e seu cônjuge no entanto existe uma diferença entre discutir e resolver um conflito usando a comunicação e desencadear a fúria do inferno sobre alguém com a sua língua venenosa resolvam o conflito mas não despedacem um ao outro com palavras elas são ditas facilmente mas são difíceis de apagar use as palavras para compartilhar os seus sonhos e necessidades e para perguntar ao seu amado o que ele deseja vemos as coisas de perspectivas diferentes se lhe der apenas o que você quer isso causará grande frustração em primeiro lugar porque as suas intenções foram realmente sinceras mas os seus esforços não obtiveram a resposta apropriada segundo ele fica frustrado porque dar só é eficaz quando nos humilhamos o suficiente para que as necessidades ou desejos da outra pessoa tenham precedência sobre os nossos preconceitos e preferências vocês podem ter de ir para a cama para conversar enquanto as crianças estão dormindo é isso mesmo só conversar conversem até que a luz da manhã espie pela janela você está lutando para salvar a sua vida sem comunicação o relacionamento certamente morrerá e com ele a promessa de amor e consolo para todos os dias da sua existência na terra então o que a mulher deve fazer você pergunta sugiro que enquanto estiverem na cama ou forem juntos de carro para o trabalho desenvolvam a arte da comunicação algumas vezes falarão em palavras outras vezes as palavras não serão necessárias há ocasiões em que você diz tudo sem abrir a boca suas mãos e seus olhos podem quase sempre enviar mensagens mais audíveis se forem usados da forma certa não importa como fale apenas certifique-se de falar a comunicação os ajudará a compreender as necessidades mútuas negociem as suas necessidades para que todos saiam ganhando a tarefa de vocês é introduzir alegria na vida um do outro não há nada de errado se um perguntar ao outro como posso melhorar a sua vida só o fato de fazer a pergunta já é importante a consideração implícita nela faz com que a pessoa se sinta amada e valorizada receito-lhes uma boa dose de comunicação algumas horas de toque seguidas de uma aplicação generosa de contato visual todas as noites antes de dormir sussurrem algo no ouvido um do outro algo que os leve a se aconchegar o bom relacionamento é como um cobertor quente numa noite fria abracem-se e isolem-se dos acontecimentos do dia estendam a mão durante a noite para alcançar o ponto aquecido no coração do outro e então bem suavemente sussurrem a sua conversa de travesseiro capítulo 10 faça com que ele se sinta suficientemente seguro para amá-la parece estranho que um homem grande e forte precise sentir-se seguro mas precisa ele pode ter um medo terrível e ficar confuso com o comportamento feminino sempre nos ressentimos do que não compreendemos e há muitas coisas entre os sexos que em geral não conseguimos entender a confiança é uma área importante de preocupação para ambas as partes uma enorme quantidade de livros e artigos de revistas têm explorado a confiança da perspectiva feminina no que diz respeito à infidelidade mas parece haver verdadeira escassez de material para ajudar a mulher a entender a necessidade masculina de confiar nela e sentir-se seguro o que complica ainda mais a questão é o fato de que a maioria dos homens não discute com facilidade os seus sentimentos a insegurança do homem pode ser devida a sua experiência em relacionamentos anteriores sejam os seus ou os dos que testemunhou quando criança ele pode ter percebido que abrir-se emocionalmente cria vulnerabilidade é possível que tenha sofrido pessoalmente quando compartilhou seus sentimentos e os viu atirados em sua face num momento de raiva o homem nem sempre irá explicar com facilidade a razão do seu silêncio mesmo quando advertido repetidamente para que faça isso algumas vezes fica silencioso sem sequer saber a causa ou pode não compreender o efeito que sua atitude suspeitosa e hábitos obstinados tem sobre você aprender a confiar é difícil para o homem quando finalmente passa a confiar e essa confiança é traída tende a fechar-se numa redoma de silêncio e nunca sair dela confiança é algo difícil de conquistar se você der a um homem causa para sentir que violou a sua confiança pode ser impossível reavê-la não sei dizer quantos homens me confidenciaram que não confiam em suas esposas eles as amam mas não confiam nelas muitos acham que a mulher os manipula com palavras e então para defender-se eles refugiam-se no silêncio compreenda porém que esse silêncio não indica aceitação indica apenas que ele se afastou mais de você do que antes os homens porém de maneira singular podem ser sexualmente íntimos e continuar emocionalmente distantes não pense que a sua atitude amorosa na cama seja sempre um barômetro indicando corretamente que ele está inteiro em si mesmo ou em seu relacionamento para o homem confiança é sentir-se seguro de que por mais mudanças que a esposa atravesse em sua passagem pela vida sua posição junto dela não será ameaçada é saber que ela não irá enganá-lo é ter certeza de que ela será sempre a sua amiga confiança é a questão que obceca o coração do homem muitas vezes a insegurança que faz com que eles temam o compromisso está associada a confiança não se trata de desejarem permanecer solteiros mas do medo de ter de confiar em alguém temem tanto ser magoados que preferem ficar sozinhos alguns homens são criados para não confiar nas mulheres parece estranho a verdade é que muitos cresceram em lares onde viram ou ouviram demais esses meninos ouviram as conversas de mulheres descontentes sobre os homens e isso os deixou confusos muitos homens carregam cicatrizes de infância infeliz e lembranças infelizes eles viram os conflitos os gritos e ficaram arrasados não importa até que ponto o conflito entre os pais possa ter sido justificado a criança nunca deveria ouvir a mãe falar mal do pai isso a torna desconfiada pois acha que uma aliança entre duas pessoas foi quebrada e ela perde o respeito pelo laço do casamento quaisquer que sejam os problemas que você possa ter com o pai não use o filho para desabafar a sua frustração ou como uma arma numa guerra entre você e o seu companheiro o filho que se despedaça emocionalmente pode não demonstrar diante de você a sua confusão mas quando for mais velho terá dificuldade em confiar na esposa ele viu a traição em sua própria mãe e se não puder confiar nela em que mulher poderá depositar confiança não vos falo na forma de mandamento mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos segundo Coríntios 8 versos 8 e 9 o homem fica vulnerável quando o ama e por isso corre perigo até mesmo Deus quando nos ama torna-se pobre isso significa literalmente que o amor gasta os seus recursos nos cuidados enriquecemos aquele a quem amamos mas as nossas próprias expensas muitos homens ficam intimidados com o desgaste de um compromisso emocional é claro que querem os benefícios mas talvez tenham medo de pagar a conta os homens tendem a sentir-se inseguros quanto aos seus próprios sentimentos tivemos pouca prática no que se refere a relacionamentos nunca brincamos de casinha enquanto as meninas brincavam com vestidos de noiva e vestiam a Barbie e o Ken para o casamento os garotos brincavam com tanques de guerra e jogos que não se preparavam para relacionar-se enquanto as meninas brincavam com bonecas que necessitavam de cobertores trocas de fraldas e mamadeiras os meninos brincavam com trens que não exigiam muita emoção em resumo os homens são orientados para as coisas temos mais facilidades para tratar com coisas do que com pessoas especialmente quando as pessoas tem necessidades tão diferente das nossas é mais fácil para ele dar o dinheiro o corpo o conselho mas quando tente dar o coração fica aterrorizado o que você fará se eu precisar de você se resolver me abrir o que sairá do meu coração ele se pergunta de repente até o homem mais forte treme quando sabe que passou da fase do desejo para a de necessidade desejar é seguro necessitar é vulnerável ele sente que o seu coração está na mão da mulher mas teme que essa mão se torne um punho de ferro que irá esmagá-lo e fazê-lo sofrer quando ao pensar na mulher seus olhos ficam úmidos e o coração bate descompassado o homem começa a se preocupar sente-se vulnerável exposto sente que está indefeso no furacão tempestuoso do amor o que ele não compreende é que o amor da mulher é um abrigo uma proteção contra o vento abra os braços e o coração para ele mostre que ele está seguro deixe que saia do frio sozinha em casa e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás ele respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi Gênesis 3 versos 9 e 10 se o próprio Deus teve de perguntar ao homem onde estás você certamente perceberá que toda a nossa sociedade desde os filhos sem pai até as mulheres sem marido está fazendo a mesma pergunta com razão você sabe que não precisa ser solteira para ficar sozinha pode fazer parte de um relacionamento e mesmo assim sentir-se solitária talvez haja um homem na cama com você mas mesmo assim se mantém escondido ele pode prover financeiramente para você voltar para casa à noite e se enterrar numa poltrona e mesmo assim não estar ali as mulheres são tão instintivas que geralmente sabem quando estão sozinhas em casa mas embora sinta que ele não está presente ela em geral não sabe onde ele se encontra o pior é que talvez não saiba como fazê-lo voltar Adão se escondeu ao sentir-se ameaçado e os homens continuam escondendo-se hoje alguns se escondem por trás de uma atitude machista que indica indiferença e que não estão realmente participando eles passam a vida agindo como meninos brincando com brinquedos que sobraram da infância esportes contrato de emprego carros jogos e etc esses são os brinquedos ressuscitados da nossa infância meu irmão me disse certa vez que a única diferença entre homens e meninos é o quanto eles pagam pelos brinquedos compreenda porém que os brinquedos nem sempre indicam infantilidade é o homem evitando as águas desconhecidas da honestidade emocional é o esconder-se por insegurança que poderia ser curada por uma dose forte de confiança alguns homens se escondem atrás do trabalho outros atrás do sexo eles perseguem as mulheres como um passatempo em vez de arriscar-se com um compromisso temem levar a relação muito a sério são meninos que degradam a mulher a posição de brinquedo sentindo-se então seguros com elas em vez de lidar com um relacionamento mutuamente satisfatório o amor não é um monólogo é um diálogo um diálogo que ocorre entre duas pessoas que não sabem qual será a reação do outro é difícil preparar-se para uma conversa quando você não tem ideia da reação do interlocutor a imprevisibilidade faz com que alguns homens se sintam desconfortáveis e temerosos você ficaria surpresa se soubesse do estado emocional em que alguns voltam do trabalho para casa levando más notícias sentem-se ansiosos por ter de contar a esposa o acontecido esse homem é no entanto um verdadeiro peso pesado tem bíceps volumosos e parece o mister universo se tivesse de enfrentar outro homem entraria em casa perfeitamente controlado mas ali está ele indo para casa e temendo contar a esposa Mignon que fez isto ou aquilo não é o tamanho dela que o torna vulnerável é a sua importância para ele lamentavelmente a mulher talvez não compreenda que é assim tão importante para o marido em geral ele não sabe como falar-lhe dessa importância ele nem quer que a mulher saiba que deu três voltas no quarteirão preparando-se para contar-lhe o ocorrido a simples verdade é que ele não confia na reação dela ou não se sente seguro é essa incerteza que impede o homem de falar muito de se achegar demais quem sabe como ela vai reagir a espontaneidade é excitante um beijo inesperado uma dança alegre o desconhecido pode emocionar mas o que acontecerá se ele beijar uma face que se vira para o outro lado a dançar com uma parceira que de repente se recusa rigidamente a responder a incerteza do futuro amedronta tanto o homem quanto um pitbull amedronta um gato o homem se esforça para confiar numa mulher será que as palavras dela estão realmente transmitindo os sentimentos do coração quando fazem amor ela está de fato elevada ou apenas aceitando quanto mais a conhece tanto mais fácil compartilhar seu coração seus segredos e suas cicatrizes com ela nenhum de nós tem medo de contar a qualquer pessoa algo que julgamos que ela vá aprovar o verdadeiro teste é falar quando o que temos para dizer é embaraçoso ou negativo e muito mais desafiador é para o homem contar essas coisas a mulher que ama se ele não estivesse amando não teria necessidade de ficar intimidado no entanto quanto mais ama e mais necessita da mulher tanto mais inseguro se torna ele imagina que se ela soubesse o quanto precisa dela será que ainda o consideraria forte o que aconteceria se chegasse em casa e chorasse nos seus braços pelo menos uma vez o que ele não sabe é que na maioria dos casos a mulher ficaria feliz em ter um marido que não se sentisse tão confortável com ela a ponto de ser vulnerável a dama está cansada de lidar com homens fechados numa armadura protetora ela não pode aproximar-se de um homem assim e não quer continuar tentando tocá-lo através de um escudo grosso de metal quer tocar seu coração sua necessidade e até o seu medo é esse grau de despojamento que lhe dá segurança de que o amor dele é real se não consegue isso fica fazendo perguntas perguntas que enlouquecem os homens tais como você me ama me ama de verdade por seu lado os homens pensam que as mulheres são impenetráveis um homem olha para uma mulher boca e aberto como uma criança ela é linda como um quadro num museu mas está cercada por paredes de vidro impedindo que a toque esse vidro é a personalidade feminina as mudanças de disposição os mecanismos de defesa são usados para defendê-la de um mundo que nem sempre é justo nem expressa aceitação a mulher veste essa armadura para que os homens não possam feri-la como fizeram no passado a caixa de vidro que cerca a mulher mantém o homem inseguro e ele acha quase impossível alcançar a alma gêmea do outro lado da sua incerteza temos então duas pessoas ambas embrulhadas e protegidas mas isoladas e incapazes de se tocarem não é de se admirar que os relacionamentos sejam tão difíceis você já notou que alguns casais se dão melhor depois de separados do que quando estavam juntos eles desistiram do casamento não porque aquilo que necessitavam não se achava nele é mais provável que não tivessem encontrado um meio de penetrar no envoltório e chegar à essência do coração um do outro eles ainda se amam o fato é que se zangaram por estar tão próximos e no entanto tão distantes coisas do coração o homem silencioso quase sempre obstinado olha pela janela ou para o corpo que tem na mão ele se encerrou nas câmaras de seus pensamentos sem ver o que ocorre à sua volta como um jurado considera um veredito com todo cuidado pondera-se ela é uma testemunha segura e se tem credibilidade suficiente para que possa abrir diante dela o coração esse coração tem permanecido selado como um cofre e coberto de teias de aranha tentar abrir o coração de um homem é uma tarefa desafiadora ele quase sempre lhe oferece coisas em substituição ao coração pois é mais fácil para ele dar os seus recursos do que dar-se a si mesmo essas imitações tem o propósito de apaziguá-la e transmitir a afeição sem pôr em perigo o verdadeiro tesouro do seu relacionamento seu coração a maioria dos homens não associa o doar do corpo ao doar do coração mas as mulheres tendem a fazer ambas as coisas ao mesmo tempo a mulher quase sempre oferece o corpo só quando está pronta para oferecer o coração a doação do seu corpo é um símbolo do seu compromisso com o parceiro significa que está amando a mulher virtuosa se valoriza demais para ser passada de homem em homem seu corpo só chega ao altar do amor quando existe um sentimento seguro de afeto ela só se entregará fisicamente quando estiver pronta para dar-se espiritualmente sempre que oferece o corpo é uma indicação de que o seu coração está por perto é verdade seu coração jaz trêmulos sobre o altar seu corpo é apenas um aviso de que seus sentimentos são sérios indicam sua intenção de continuar o relacionamento isto é paixão pura é amor verdadeiro não pode ser exigido nem comprado só aparece quando a mulher o entrega livremente em seus próprios termos o coração e o corpo se combinam para formar um elixir o vinho mais doce que alguém já saboreou é a experiência inebriante que faz surgir um riso tolo no rosto de um homem no meio do dia é o que faz a mulher enrubecer e suspirar levemente em sua mesa quando a mulher virtuosa entrega seu corpo está entregando também o seu coração e a sua alma que tesouro a contemplar é trágico saber que mulheres se afundaram no abismo da lascivia sem amor essas mulheres são geralmente vítimas de uma educação doentia e de experiências traumáticas que as deixaram feridas e com baixa autoestima elas não se dão valor e entregam o corpo a quem quer que peça outras usam o corpo por pensarem que essa é a única maneira de ganhar um homem acham que seu corpo é a única coisa que possuem para negociar no jogo do amor mas o amor não é um jogo e nem pode ser negociado quando a mulher se entrega fácil demais ela perde o valor aos olhos masculinos se ela não se valoriza porque eles deveriam fazê-lo quando porém a mulher sabe que seu corpo e seu coração são duas joias na mesma coroa ela só dará essa coroa a um homem digno dela só deveria entregá-la a um príncipe grande parte das mulheres dá grande importância à entrega do corpo e por isso acredita na monogamia para elas a infidelidade é um pecado imperdoável quase todas consideram o adultério como o símbolo da traição para elas sexo e amor não são mutuamente exclusivos mas a mentalidade dos homens nem sempre é essa muitos homens infelizmente provaram que tem capacidade de colocar seus afetos num lugar e suas energias sexuais em outro veja bem os homens acham fácil dar o corpo a dádiva do coração é que é difícil para eles um jovem pode estar pronto para acariciar a namorada mas tem medo de assumir um compromisso que exija a entrega do seu coração se ela lhe pedir que prometa sexo imorredouro ele prometeria num piscar de olhos mas se pedir que prometa amor eterno ele recua aterrorizado o homem vive fazendo sexo e pensando que está recebendo amor acha bom e não fica emocionalmente vulnerável o que não percebe é que está obtendo apenas metade da torta e perdendo a melhor parte então continua praticando sexo sem compartilhar o coração e se perguntando porque não está satisfeito para encontrar satisfação faz ainda mais sexo isso se torna um enorme problema quando o homem é casado ele diz que ama a esposa mas tem medo de dar-lhe o coração quando sente que falta alguma coisa no casamento vai em busca de satisfação fora dele a parte triste é que esse homem com frequência não percebe que está cometendo um erro o homem dificilmente confessa sua infidelidade é preciso que seja apanhado para poder confessar mesmo quando pegou em flagrante procurará mentir para livrar-se da dificuldade o homem não entende a ira da mulher nesses casos ela se sente suja e vulgar em geral pensa que falhou e que de algum modo o problema é uma indicação de sua insuficiência foi humilhada e sente-se traída ao confrontá-lo ela o ataca com insultos venenosos e lágrimas raivosas quase sempre diz como pôde para piorar as coisas ele responde foi apenas sexo mas amo você a essa autora ela está pronta para matá-lo não consegue compreender se ele a amasse teria vindo para casa na noite anterior tem razão sim tem razão de esperar compromissos por parte do marido por que então ele fica ali parecendo confuso pode amá-la e mesmo assim ser infiel sim pense um pouco nós cristãos amamos o senhor mas somos muitas vezes infiéis a esse amor ele espera que sejamos responsáveis e fiéis não é? você já quebrou alguma vez sua promessa a ele e foi perdoada? sim quer admitamos ou não todos fizemos coisas tolas que não refletiram nosso coração e nossos valores há um ponto em que você percebe que esse homem jamais mudará e que não sente arrependimento mas é perigoso recusar-se a perdoar uma pessoa sinceramente arrependida não importa quem seja ou o que tenha feito você talvez tenha de colher mais tarde os resultados de sua atitude rígida é isto que a escritura quer dizer quando declara com a medida com que tiver desmedido vos medirão também Mateus 7 verso 2 a sua infração talvez não tenha sido na mesma área de fraqueza mas todos lidamos com remorsos devido a pequenos defeitos de caráter o Deus que nos conhece intimamente observa como julgamos os outros quando temos a vantagem de estar certos o poder pode ser um verdadeiro teste do caráter como você lida com a misericórdia quando se sente justificada para condenar tenha isto em mente ao sentenciar o seu marido sei que há um ponto sem volta e pode haver casamentos fatalmente atingidos nem todos porém que estão procurando os tribunais precisam realmente disso alguns deveriam ir ao altar onde os votos foram originalmente feitos e pedir a Deus graça para ajudá-los a mudar e curar-se é claro que se trata de uma terrível fraqueza de caráter dele mas as fraquezas podem ser curadas a decisão é sua você pode ir embora e dizer você falhou e eu desisto talvez deva fazer isso cada caso no entanto é diferente a decisão lhe pertence não elimine depressa demais o perdão quem sabe seja possível reavivar a sua relação olhe seu marido nos olhos e talvez descubra que ele não quis magoá-la só precisa aprender como ser fiel ore pedindo a Deus forças para perdoá-lo e paciência para ensiná-lo compreenda que você deve ser suficientemente forte para exigir respeito mas meiga o bastante para permitir a seu cônjuge graça para crescer deve ficar ou partir tome a sua decisão cuidadosamente e permita que o senhor a guie bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericórdia Mateus 5 verso 7 a verdade é que se não se mostrar aos homens de modo coerente que amor e sexo são inseparáveis eles não se condicionarão para respeitar o sexo como um sinal de compromisso esperamos que haja uma mudança na maneira como a próxima geração está sendo educada por enquanto devemos nos dispor a ensinar aos homens que o corpo e o coração devem andar juntos sei que minhas opiniões sobre os homens foram generalizadas e que existem exceções compartilho entretanto essas coisas para mostrar-lhes a diferença entre homens e mulheres senhoras a coisa mais importante para vocês é compreender até que ponto os homens protegem o coração entendam que ele quer compartilhar de si mesmo mas tem medo para ter a coragem de abrir o cofre das suas afeições ele exigirá um alto preço nada menos do que confiança absoluta o que é confiança no casamento foi bom perguntar é um assunto que merece ser repetido quando o homem confia na mulher significa que ele não se sente constrangido na sua presença examinou os pensamentos dela e sabe que estão em harmonia com os seus nos braços dela ele é tudo que não pode ser com outras nos braços dela é um gigante um guerreiro um protetor é um cordeiro buscando refúgio da tempestade é forte e corajoso é uma criança choramingando e tremendo nos braços dela ele é dominador e seguro busca paz e segurança neles ele a abraça e é abraçado por ela é o tipo de confiança que o capacita a sussurrar seus maiores medos nos ouvidos dela e a contar-lhe os seus mais sombrios segredos a mulher em que o marido confia é prudente demais para rir e preocupada demais com ele para condená-lo ela não irá trair sua confiança discutir os seus segredos nem revelar suas fraquezas não falará mal dele nem concordará com seus inimigos em público está do seu lado não se esqueça ela é sua costela está ligada a ele ele confia nela de coração e ela está sempre ali para ele nas crises da vida a mulher confiável é íntegra tem boa moral deixa que o homem saiba que é constante em seu amor que não será manipulada pela opinião de outros nem pelos seus ideais ficará com seu homem em meio ao que é certo ou errado assim como Deus nos guarda em seus braços como a mãe abraça uma criança que se machucou enquanto brincava ela pode repreender e corrigir mas seu amor é infalível se for necessário condenar o erro dele faz isso sem condenar o indivíduo que o cometeu é um porto seguro é o porto em que ele ancora seus temores e encontra abrigo das tempestades da vida é o refúgio para o qual corre se essa confiança existir o casamento pode ser provado mas não morrerá ele é construído para enfrentar os ventos da adversidade é forte como uma rocha mas para ele tão macio quanto um travesseiro esta noite ele estará em casa pois como qualquer filho do homem não tem onde repousar a cabeça será que pode repousá-la em você? mas Jesus lhe respondeu as raposas tem seus covis e as aves dos céus seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Lucas 9 verso 58 muitos homens sentem-se como se não houvesse onde reclinar a cabeça eles continuam procurando no trabalho no campo de esportes no fundo de um copo nos braços de uma mulher pintada cujo nome não sabem são corredores que não conseguem encontrar a linha de chegada são navios que não chegam ao porto são ricos pobres negros e brancos são viajeiros são estranhos que viajam pela vida com um olhar tristonho no rosto a mulher é a arca construída por Deus para salvar o homem dos temporais da vida ela é a fortaleza para a qual ele foge do estresse cada vez maior da existência diária é a luz na noite é o elemento do amor e o instrumento da paixão ele não vive sem ela mas onde irá encontrá-la ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida provérbios 31 verso 12 a mulher virtuosa é de fato rara mas esse é o seu desafio mantenha o seu coração centrado e seu olhar fixo seja forte porém reconfortante firme mas sabendo perdoar mostre ao seu parceiro que é digna de confiança guarde os segredos dele e proteja-lhe o coração elogie quando merecer e perdoe-o quando for indigno seja a líder da torcida dele sua confessora seu refúgio de amor deixe que ele saiba que você se dedica a fazer-lhe bem e jamais lhe fará mal seja sua amada sua alma gêmea sua amiga seja uma mulher virtuosa um dos maiores dons que você pode conceder a um homem é ser constante em seu amor como já disse antes os homens ficam confusos com as mulheres o que parece o seu comportamento errático delas essa confusão geralmente leva a um senso maior de vulnerabilidade e insegurança as pessoas sentem quase sempre desconforto diante de algo estranho você já teve oportunidade de ir a um lugar praticamente desconhecido o trajeto parece longo e tedioso mais tarde depois de familiarizar-se sente que a viagem fica mais curta e mais confortável não se trata da estrada ter mudado o que mudou foi a sua confiança nela de repente não se acha mais vulnerável porque sabe o que esperar quando a mulher muda por qualquer razão o homem sente-se vulnerável ele pode estar ainda dirigindo mas subitamente tem a sensação de que está perdido e sem um mapa isto é extremamente perturbador mas ele não faz comentários apenas silencia vocês mulheres sabem que o homem não pede informação ele fica dirigindo em círculos sem saber onde vai a verdade é que ele tem medo de admitir que está perdido em vez de pedir ajuda se irrita e pode começar a dirigir imprudentemente antes que perceba já está saindo da estrada e o relacionamento acaba numa vala com a luz de requebrada e um amassado no para-choque o homem tem medo de se perder ele não tem certeza se a moça com quem vai casar-se continuará a mesma é esse temor que faz alguns homens evitar o compromisso eles sentem que estão comprometendo com uma mulher que pode de repente bater os saltos do sapato e transformar-se esse medo é intensificado para o homem com experiências passadas envoltas em traições aconselhei muitos homens que sofreram uma traição ou perda esses indivíduos acham difícil expor-se porque sentem que todos a quem ama vão embora ou os atraiçoam eles resolvem o conflito emparedando as emoções e justamente quando a mulher mais precisa deles não os encontra a mulher fica então com raiva porque o seu homem não a apoia fica zangada por vê-lo afastar-se enquanto isso ele fica ainda mais magoado porque acha que ela está mudando o que o homem quer é um contrato um acordo pré-nupcial firme prometendo que a mulher não vai mudar mas aliança alguma garantirá que vai obter a mulher original da forma original sem nenhuma alteração ou adendo não é realista pedir a ela que não mude em nada as estações mudam o tempo muda e os próprios homens mudam a questão não é então um contrato que garanta não haver mudanças mas apenas que o homem precisa sentir que a atitude dela não se modificará em relação a ele capítulo 11 mulher virtuosa quem a achará esta é uma questão relevante para os homens ela vai mudar comigo quando evoluir para essa coisa chamada mãe perderá sua exuberância paixão apreciação ou a atração que sente por mim esses pensamentos afligem o coração de muitos homens que acham difícil dizer sim um homem pode sentir-se atraído por uma mulher acadêmica ou economicamente superior a ele em muitos casos não é a renda maior que o amedronta é o medo da superioridade dela mudar seus sentimentos para com ele teme que o sucesso dela a torne condescendente mas a mulher sensata sabe que o sucesso acadêmico ou financeiro não faz dela uma pessoa melhor o casamento é uma parceria em que um completa o outro a força de um compensa a fraqueza do outro e vice-versa homens e mulheres devem compreender que não importa quem tem individualmente o que é a soma das partes que fortalece o casamento infelizmente muitos homens continuam necessitando validar a sua masculinidade mediante imagens falsas de virilidade dinheiro sexo poder se tornam as medidas de força mas isto não é verdade é possível ter essas três coisas e continuar fraco é uma pena que isso tenha sido raramente ensinado ou aprendido em nossa sociedade a verdadeira força não pode ser contada em dólares ou aprovada em uma universidade a verdadeira força é revelada no casamento pela nossa resistência e compromisso mútuo em tempos de adversidade em suma mesmo que você tenha mais graus do que um termômetro mais dinheiro do que o cofre de um banco ou seja mais bela do que um pôr do sol havaiano se não for capaz de ser boa parceira numa tempestade ou uma alma gêmea num período de desolação não é nada afinal homens e mulheres precisam aprender que aquilo que conseguiram empalidece quando não há ninguém para contemplar o seu brilho e qualidade estelar de que vale uma carreira se não há ninguém com quem dividir suas realizações de que vale o dinheiro se não houver ninguém para ajudá-la a gozar dele mais cedo ou mais tarde conhecemos o perigo da solidão você não precisa ser casado para ter alguém em sua vida pode compartilhá-la com seus pais ou amigos chegados mas ai daquele que só viveu para a fama ou a fortuna no final a fama não irá apoiá-lo quando tropeçar e a fortuna não pode mantê-lo aquecido à noite meu conselho para um homem casado com uma mulher ambiciosa é simples aplauda os pontos fortes dela e preencha os vazios ela o possui todos os temos há um lugar ao sol para o homem na vida de uma mulher bem sucedida para a mulher eu digo verifique-se o espaço em sua vida está bem iluminado e que seja fácil para ele enxergar não passe a vida tentando provar alguém que ama que não precisa dele porque talvez ele acabe acreditando e vá embora mostre-lhe o vazio e ele irá preenchê-lo os homens estão destinados a preencher o vazio da mulher descobri-lo é a maior motivação que um homem pode ter senhora é o seu vazio que motiva a força dele mostrar-lhe o seu espaço irá curar o medo que existe nele cavalheiro se encontrar a luz acesa entre por favor ela está à sua espera a mulher virtuosa nunca fará mal ao seu marido ela é uma esposa é um tesouro ela é o tipo de mulher cujo apoio muda a situação fraca não acho ela é a combustão do motor é o vapor do ferro de passar ela lhe faz bem e não mal é alguém que faz essa moça não é uma sonhadora não é uma ameaça ociosa é pontual como um entregador de pizza bate a porta na hora certa e está preparada para atender a necessidade não é de admirar que provoque sorrisos sempre que aparece é passiva mas agressiva não tão passiva que não seja capaz de tomar a iniciativa todavia não tão agressiva a ponto de não deixar um papel para ele desempenhar a dama é ativa e faz bem ao homem ele precisa de você mulher precisa de você como as flores tem necessidade da chuva você faz parte do seu destino é um componente da sua química o elo perdido quando ele encontra sabe que achou o osso dos seus ossos e a carne da sua carne ela é o seu corpo ela é ele deve ser tratada por ele com todo o cuidado como quem trata de si mesmo ela não representa competição e ele não deve sentir-se ameaçado deve sentir-se completo nela esse é o alvo e juntos podem alcançá-lo é com esse fim que oram mas não param na oração é com esse fim que se tocam é com esse propósito que se apresentam juntos na luz do senhor para unir-se de corpo coração e alma é algo tremendo e leva uma existência para completar-se mas que jornada incrível tragicamente são muitos os homens que não aprenderam a arte de estimular as esposas a serem tudo o que podem ser pelo contrário preferem amordaçar a criatividade delas na tentativa de firmar sua posição de cabeça não compreendem que se ele é a cabeça ela é o pescoço e um pescoço fraco não adianta mesmo para uma grande cabeça é do interesse do marido encorajá-la a ser tudo que pode ser porque como ela for também será o homem a quem ama se for insegura e isso irá afetá-lo é vantagem para ele que a mulher tenha saúde e inteireza o homem pode desejar mantê-la quebrantada e dependente isso aumenta a sua sensação de controle eles são parceiros trabalhando juntos com o mesmo objetivo o homem não precisa temer a mulher virtuosa não há malignidade nela nem a razão para que se proteja suas intenções são transparentes ela assumiu o compromisso de ajudá-lo completá-lo renová-lo ele deve valorizá-la pois ela é três vezes uma dama a mãe que ele precisava a amiga que nunca teve e a amante que sonhou essa mulher é generosa demais para ser egoísta não fala de si mesma só dele porque deveria preocupar-se com as suas próprias necessidades isso é tarefa dele a mulher virtuosa não é para qualquer homem alguns não conseguiriam lidar com o amor no nível dela mande os meninos para o quarto esta é uma mulher para um homem esta moça é nota 10 é uma rainha como Esther está destinada e reservada para um rei contigo porém estabelecerei a minha aliança entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos de tudo o que vive de toda carne dois de cada espécie macho e fêmea farás entrar na arca para as conservares ou os conservares vivos contigo das aves segundo as suas espécies do gado segundo as suas espécies de todo réptil da terra segundo as suas espécies dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida genesis 6 versos 18 a 20 mulher se você ama como uma princesa certifique-se de que não vai unir-se a um sapo nem todos os sapos se transformam em príncipes ao serem beijados o princípio do acasalamento exige que a união seja conforme à espécie de cada um compreendo que a ênfase aqui está na espécie mas desafio-a a ultrapassar a semelhança biológica e identificar a psicológica e a espiritual se não fizer isso provavelmente se casará com um sapo e passará o resto da sua vida tentando transformá-lo em príncipe como é triste descobrir depois de anos de casamento que se escolheu a pessoa errada é por isso que a amargura explode e as uniões deterioram não há nada errado com o casamento mas ele só funciona se você se casar conforme a sua espécie é possível que ache esse comentário racista mas não estou absolutamente falando de raça tem a ver com critério a etnia pode ser diferente mas se a mentalidade diferir você com certeza vai enfrentar problemas não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam ao senhor pois que tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado como pode a luz conviver com as trevas e que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo como pode um cristão ser companheiro de alguém que não crê e que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos pois vocês são o templo de Deus a casa do Deus vivo e Deus disse a respeito de vocês eu morarei neles e andarei entre eles serei seu Deus e eles serão meu povo é por isso que o senhor disse larguem deles separem-se deles não toquem nas suas coisas imundas e eu receberei vocês eu serei um pai para vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas segundo Coríntios 6 versos 14 a 18 são muitos os que se colocam em jogo desigual a bíblia diz que Adão por mais que procurasse não pôde encontrar nenhum auxiliador adequado entre os animais isso não significa que não tivesse encontrado algum que pudesse forçar mas sim que não havia entre eles nada apropriado há mais coisas implicadas na seleção de um parceiro do que apenas encontrar alguém de boa aparência ou que esteja simplesmente disposto é preciso ir bem mais fundo encontrar alguém que tenha os mesmos objetivos e estilo de vida é essencial isso me faz lembrar do grande número de pessoas que aguardam um transplante ósseo elas necessitam desesperadamente descobrir alguém compatível o problema não é que ninguém se importe ou não esteja disposto a tentar mas sim que ao serem feitos os testes o material não combina o corpo não aceita unir-se com algo que não lhe é familiar e você também não deve fazer isso como mulher, você deseja alguém que pareça conhecer há anos quer alguém que reflita as suas necessidades e espelhe os seus objetivos de vida alguém com quem se sinta à vontade e completamente quem você é e o que gosta de fazer essas qualidades precisam ser inerentes à pessoa nunca se comprometa com alguém e pense que vai mudá-lo acredite em mim as pessoas raramente mudam e se o fizerem é só quando Deus promove a mudança como homem você desejaria alguém como a mulher de provérbios 31 essa mulher é nota 10 no amor ela é sensual na oração é espiritual e nos negócios esperta é uma mulher vibrante cheia de recursos hábil e que se estima essa mulher é um verdadeiro prêmio é confortável em sua feminilidade é confortável em sua feminilidade não se envergonha da sua fragilidade porque sabe que a sua coberta de seda é apenas uma máscara para sua grande força e determinação interiores a mulher descrita em provérbios 31 não é uma manipuladora tem muita resistência pessoal para precisar viver angustiada como a mulher argilosa sua única preocupação é encontrar o homem certo aquele que pode ajudá-la a cumprir o seu destino não é uma mulher para todos é tão radiante quanto uma estrela não se curva em busca do amor ela se destaca na noite o amor irá encontrá-la quando isso acontecer o planeta vai balançar é uma mulher de excelência permita que ele venha para casa por trás do rugido da voz masculina está um cordeirinho lamoriento me ame, chora ele me ame bem me abrace bem me toque bem e fale agradavelmente comigo pois você é a minha única amiga minha confidente meu único lugar de descanso é a você que quero impressionar não torne as coisas tão difíceis que fique impossível ganhar um elogio em minha própria casa pergunte a qualquer mulher que já amou um grande homem e ela lhe dirá ter visto um menininho espiando pela janela da sua alma o menininho às vezes treme e pede para ser carregado mas o homem que o envolve não permitirá isso mesmo que a estrutura da mulher esteja embrulhada em pele macia e menos massa muscular isso não significa que não possa ter uma vontade de ferro o que a mulher precisa saber é que o marido é o seu oposto ele está envolvido em músculos firmes mas por baixo desse exterior vigoroso estão os ingredientes de que são feitos os ursinhos de pelúcia ele precisa que ela respeite a embalagem que o reveste mas mesmo assim toque o conteúdo que fica escondido do seu olhar quando o amor entra em sintonia ele sente que ela é o abrigo para o qual deve fugir quando a vida o açoita o homem deve ter a certeza de que a esposa está do seu lado os seus pensamentos então correm imediatamente para casa como a criança que caiu e raspou o joelho ele sabe que o lar é um lugar de consolo tenha certeza de que ali será bem feito e não mal ninguém corre para uma voz impertinente ninguém foge para um lugar onde há queixas contínuas se você tem um problema exponha-o mas não permita que a sua presença seja associada com a ideia de desconforto você tem poder para associar-se na mente dele como um lugar de bem e não de mal pode tornar-se uma clínica de afeto e uma flores nightingale para o soldado ferido o som da sua voz pode atraí-lo ou afastá-lo o soldado cansado não quer voltar para casa para lutar ele já lutou para chegar até você quando a voz em casa fica gritando em seu ouvido por que se incomodar em ir para casa quando entra pela porta e é bombardeado com lamúrias pode sentir-se tentado a fazer meia volta o teto está com goteiras o nenê talvez tenha chorado o dia inteiro e o aluguel ainda tem de ser pago mas se isso é tudo que ele espera encontrar em casa é bem provável que pense duas vezes antes de ir para lá não estou dizendo que você não deva contar seus problemas para o seu companheiro mas quando ele chega em casa à noite dê-lhe um beijo no rosto deixe que ele se acomode numa cadeira e demonstre sua alegria em vê-lo se ele não se sentir bem-vindo em casa talvez procure outro lugar onde pendurar o chapéu nessa hora é que a outra mulher se torna tão sedutora é claro que mesmo quando o lar é um refúgio o homem pode ser tentado a desviar-se o casamento nem sempre é fácil ele está ancorado na realidade onde o teto goteja as crianças choram e as contas tem de ser pagas um caso extraconjugal com uma promessa de emoção e paixão é um perigo e algumas vezes o homem tem dificuldades para resistir a esse apelo há ocasiões na vida do homem em que a sedução é irresistível como as marés do oceano essas ondas são às vezes mais fortes é pena que muitos homens não sejam ensinados a respeito das mudanças que irão enfrentar e se acham então despreparados ficam constrangidos e entram na concha com quem podem falar sobre a perda do cabelo do vigor e de outras mudanças que pareçam ameaçar a sua masculinidade há quem pode contar que está cansado deprimido e amedrontado por não ser mais o homem que era muitos casamentos sobrevivem à turbulência da juventude e acabam naufragando quando os filhos crescem que pedra é essa que destrói a base das uniões que antes admirávamos em muitos casos é o coração masculino que não tem com quem conversar e morre com gritos silenciosos de frustração e temor os homens não são como as mulheres estas contam umas às outras o que lhes acontece nos vários estágios enquanto eles possuem o código secreto de silêncio esse código arruinou o destino de muitos que poderiam ter sido resgatados que marinheiro desejaria navegar sem uma previsão das prováveis mudanças do tempo todavia quase todos os homens navegam pelo mar da vida ignorando as mudanças em seus corpos suas necessidades e atitudes minha irmã o seu cônjuge pode entrar numa tempestade sem dizer nada nem sempre é a tentativa de enganar que prende a língua dele muitas vezes é o medo e o estresse se ele ao menos soubesse que você lhe faria bem sei que faria mas será que ele sabe diga isso a ele talvez precise ouvir melhor ainda talvez precise ver não fique desanimada se ele não abrir se imediatamente até os homens extrovertidos silenciam sobre as coisas que realmente os preocupam quando ele engole afinal medo e arrisca sua imagem abrindo-se para você quando lhe diz que está perturbado deprimido ou sente falta de propósito virilidade ou emoção quando lhe conta que a pressão no trabalho roubou-lhe a paixão que possuía antes apenas ouça resista resista a vontade de sair pela tangente falando das pessoas no trabalho dele e como você sempre disse que elas o estavam usando não é importante que esteja certa nunca diga eu já tinha falado isso para você seu marido está gritando por socorro em meio a tempestade não se trata de um jogo ponha de lado marcador de pontos e seja apenas uma amiga não interrompa de que vale ganhar a partida se você perder esse momento precioso de comunicação e atirá-lo para mais um ano de silêncio emburrado deixe que ele fale e você ouça é possível que ele esteja aterrorizado com a ideia de ser mortal e que a perda dos dentes e a calvície o façam sentir-se velho pode ter entrado em um nível descrescente de paixão ou começado a ter problemas de saúde talvez ele precise dizer-lhe que a razão de ter iniciado alguns flertes é porque está se sentindo pouco atraente e idoso e fica pensando se alguém pode ainda achar algum encanto nele talvez tenha necessidade de segurança e afirmação dele a oportunidade de contar-lhe quais as suas necessidades e as satisfaças há épocas em seu relacionamento em que Satanás faz com que você fique tão ocupada que acaba distraindo-se é possível que não esteja disponível para alguém que ama não porque não se importa mas pelo fato de ter tanto que fazer em outras áreas e as crianças onde ficam isso geralmente acontece quando eles estão namorando ou na faculdade você tem igualmente uma carreira e seus próprios compromissos além disso quando se mostrou disponível ele é que pareceu distraído você então se acomodou e já arranjou outras coisas para ocupar o seu tempo no momento em que aceitou a ausência dele seu marido muda de comportamento a questão é que o senhor sem tempo para a intimidade finalmente acordou e precisa de algo que você tem tentado dizer-lhe há anos ele precisa de afeto e intimidade não apenas sexo mas isto é tão estranho para ele que nem sequer sabe como pedir quando chegar a pedir se você não tiver cuidado talvez nem possa dar-lhe o que ele precisa é possível que tenha aturado alguns sofrimentos no seu relacionamento que a deixaram machucada precavida e indiferente existe algum perdão em você? se perder essa estupenda oportunidade de revivar o que poderia tornar-se um amor mais profundo rico e equilibrado do que qualquer de vocês já experimentou você continuará arrastando-se doloridamente e ele bem ele irá apenas recuar envergonhado é certo que deveria lutar pela intimidade mas não fará isso não recebeu as instruções necessárias nesse terreno e é excessivamente egoísta com relação ao problema vai chorar quando você não estiver olhando vai chorar mingar no meio da noite mas a luz da manhã só se afastará se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares salmo 139 verso 9 você talvez se pergunte o que o salmo quer dizer com as palavras asas da alvorada elas se referem as asas da possibilidade as asas de novos começos e segundas chances as asas frescas que se estendem no coração descansado de alguém que refez as suas forças durante a noite muitos deixam de apreciar os múltiplos esplendores de um novo dia amanhã é uma vitória para quem trabalhou a noite inteira para o paciente seriamente enfermo é um triunfo assistir a chegada de um outro dia para o negociante ansioso uma nova oportunidade de sucesso para o artista a possibilidade de apanhar o seu pincel e o nascer do sol que explode ao longo da planície as asas da manhã devem ser tomadas agarradas e apreciadas muitos não conseguiram voar por não terem tomado as asas da alvorada mas elas são estendidas à sua frente não as perca no final de um dia complicado você tem sempre a opção de levantar se disposto e levantar voo para o futuro espiralando com o vento e ultrapassando a tempestade nas asas da madrugada tome essas asas ressuscite os seus relacionamentos e cure-se tome as asas e suba até um lugar de excelência a cada nascer do sol reconheça a luz de Deus brilhando sobre você saiba que o Senhor o vigiou durante a noite ele se importa com você e o abençoa no dia que começa amanhã é um período de cura é um novo dia uma segunda oportunidade um novo começo não admira que o provérbio desafia a mulher de excelência a tirar pleno proveito da manhã parte 3 seu Senhor capítulo 12 abraçando o Senhor relacionamento algum que a dama possa ter é mais satisfatório do que o elo que existe entre ela e o seu Senhor ser carregada em seus braços eternos promove a cura dos males incorridos em sua busca de qualquer outro relacionamento nos braços do Senhor a dama encontra restauração haverá ocasiões em que vai sentir-se como uma menina e na sua presença subirá no colo de um pai amoroso cuja sabedoria conselho e amor constante irão protegê-la do adversário quando tiver de lutar o pai se torna seu protetor ele a protege por meio do seu espírito ele a aconselha com a sua palavra ele a perdoa mediante seu sangue e ela está segura em seus braços ele é o consolo que cura a alma feminina e renova sua mente é o ingrediente que falta e dá validade a qualquer outra busca na vida da mulher se o obtiver tudo mas não vier a conhecê-lo nada terá o amor do Senhor por ela é tão puro que ela jamais encontrará outro assim ele não depende do desempenho da aparência e nem da capacidade intelectual dela Deus a amou antes de ser formada no útero da mãe seu amor é santo ele se torna a base sobre a qual ela constrói o seu caráter a mulher que conhece o amor de Deus não fica desesperada pelo amor dos homens porque nos braços dele já encontrou aquilo que a sua alma anseia isto não quer dizer que o fato de ter a Cristo irá preencher todo o vazio que ela possui como mulher mas a sua satisfação na presença dele é tão completa que a distancia da necessidade desesperada de afeto e afirmação que leva outras mulheres a tatearem e agarrarem cegamente na noite ela pode correr para Jesus em cada crise e saber que ele não irá falhar não irá abandoná-la não irá deixá-la e não irá mudar as mulheres parecem possuir uma capacidade especial de tocar o coração de Deus essa capacidade é tão poderosa que Jeremias o profeta lamorioso conhecido como homem de grande compaixão mesmo assim necessitava do poder intercessório das mulheres para tocar o coração de Deus ele disse chamai carpideiras para que venham Jeremias 9 verso 17 é como se ele soubesse que os ouvidos de Deus estão abertos ao choro das mulheres aflitas não se trata de Deus favorecer as mulheres e não os homens mas o Senhor procura suas filhas e cuida das necessidades delas Jesus promete quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva João 7 verso 38 desafio-a então de acordo com a sua palavra a crer nele você acreditou em outros e ficou desapontada acreditou em outros e foi rejeitada mas esta é a promessa de um homem que não pode mentir o desafio é para a mulher crer nele se fizer isso seu coração não ficará ressequido nem seu espírito ficará estéreo nem sua vida vazia porque Deus saciará sua sede com água viva não há sensação tão exigente quanto a da sede de água nosso corpo não vive sem ela a sede é um desejo incessante das partes mais íntimas de nosso ser que só se satisfaz quando levamos a boca a água refrescante e bebemos profundamente esse sentimento renovador e ressuscitador foi prometido por Deus a mulher que nele crê muitas mulheres tentaram saciar a sua sede em empreendimentos empresariais trabalhando febrilmente para alcançar uma posição de poder e ganhos financeiros há outras cuja beleza e corpo curvilíneo permitiram que escolhessem o homem que quisessem pularam de cama em cama e de braços em braços desejando encontrar satisfação nos envolvimentos sexuais há até aquelas tão romanticamente inclinadas que embora fugissem das tentações da promiscuidade ficaram vulneráveis a qualquer sinal de afeto por parte de um pretendente algo porém que toda mulher prudente deve compreender não existe nenhum relacionamento humano que possa saciar a sede da alma como o toque de Deus se você esteve procurando toda a sua vida por algo fugidio se procurou diligentemente o sucesso e todos os seus muitos adornos mas continua sentindo uma dor íntima que a faz lembrar de que alguma coisa está faltando eu gostaria de recomendar o único saciador da sede que pode satisfazer o anseio da alma humana seu nome é Jesus seus braços estão estendidos sua voz é calma sua sabedoria é sólida seu conselho é seguro ele irá abraçá-lo a noite inteira está na hora de desejar conhecê-lo de maneira mais profunda da que já conheceu antes ele é mais do que uma visita semanal a um prédio que chamamos igreja é mais da que perspectiva histórica de que encontramos no livro encapado de couro a qual damos o nome de bíblia ele é o símbolo da vida é a força central da qual tudo emerge nele tudo subsiste colossenses 1 verso 17 jesus é a arma secreta da mulher preparada para os dias de hoje ele a leva a toda parte quer ande com uma pasta executiva e se vista como um taylor formal ou fica em casa esquentando mamadeiras ele é a sua arma secreta sem ele ela será sempre vulnerável sem ele jamais terá certeza certeza de nada certeza de alguém ou de si mesma ele é o fundamento sobre o qual ela constrói você pode perguntar como abraçar um deus a quem não vejo que consolo terei ao falar com um deus que não posso ouvir que satisfação pode ser obtida da intimidade com um deus que não posso tocar alegro-me com a sua pergunta deus não é homem você não se aproxima dele com a sua carne ele está no seu coração nas profundezas do seu espírito é que pode tocá-lo se der atenção ao seu ouvido interior poderá ouvi-lo falar com você quando a vida está em crise ele fala mais alto você pode abraçá-lo mediante o louvor para louvar a deus é preciso crer nele você precisa ser uma mulher de fé que acredita para poder levantar as mãos e sorrir para um deus que não pode ser visto para acordar de manhã e pôr os pés no chão levantar a cabeça para o céu e agradecer a ele por mais um dia você deve ser uma mulher suficientemente intuitiva para sentir que não acorda por si mesma é essa fé que libera a fonte de água viva é crer que deus tem a compaixão necessária para fazê-la navegar em meio a desordem e ao caos desta vida é ter fé que ele não permitirá que você caia quando a tragédia inesperada se abater sobre você esse nível de fé pode provocar zombarias e risos em alguns mas é a espécie de fé que libera a água que a mulher precisa para sobreviver quando a mulher extrai de jesus a sua água ela não se sente tão sedenta na presença das pessoas não andará pela vida com olhos vulneráveis e uma expressão esquisita no rosto acordará cantando pela manhã sentindo-se satisfeita no fim do dia e completa a noite porque encontrou aquele a quem a sua alma ama o médico chegou aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes pelo contrário indo a pior tendo ouvido a fama de jesus vindo por trás dele por entre a multidão tocou-lhe a veste porque dizia se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei curada e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo marcos 5 versos 25 a 29 da mesma forma que a mulher famosa pela sua hemorragia toda mulher a sua própria maneira procura tocar a barra das vestes de deus é uma jornada longa e poerenta repleta das experiências da vida e muitos muitos falsos médicos você notará que a mulher com hemorragia tinha sido tratada por diversos médicos antes de procurar Cristo de alguma forma creio que o sofrimento dela foi multiplicado pelas diversas tentativas feitas pelo homem para tratar de um problema que só Deus pode curar é um erro cometido por muitos ao procurar no homem o que só Deus pode fazer em última análise só Deus tem a capacidade de dar fim ao sofrimento só ele tem a capacidade de encerrar a busca do coração feminino cujos problemas foram exagerados pelo desapontamento dolorido provocado pelo tratamento feito por aqueles que não tem a cura para a dor esse tipo de decepção vai ocorrer sempre que a mulher pedir ao homem que faça o que só Deus pode fazer alegre-se em seu marido e no seu amor mas saiba que há certas curas que se acham muito além do amor eros será necessário o amor ágape o amor de Deus ele cura com um toque o que o homem não consegue curar com muitos toques isto não pretende minimizar o relacionamento conjugal mas colocá-lo em perspectiva a fim de que o desapontamento e a amargura não cresçam no coração da mulher que foi ensinada a crer que é possível a um homem fazer o que só a graça de Deus realmente pode falamos sobre a dama e sobre o seu amado mas não há nada mais importante do que falar sobre o seu senhor a mulher precisa curar-se ela tem necessidade de encontrar e manter uma relação com o marido que lhe permita satisfazer o seu potencial mas no final ela desejará satisfação numa área mais profunda do que as mãos humanas podem alcançar quer ela saiba quer não como pedir ou onde encontrar isso irá buscar enfim o toque do seu senhor muitas mulheres precisam da mão do senhor em sua vida mas por não compreenderem o que está exatamente faltando a elas vão atrás de coisas como carreira educação e dinheiro nenhuma dessas coisas é perigosa em si mesma mas quando se torna um substituto para Deus a pessoa ficará terrivelmente insatisfeita depois de anos construindo uma carreira e perseguindo o sucesso descobrirá que sem Deus tudo é vazio e não tem valor chamo essas coisas de imitações da vida como todas as imitações elas têm certas qualidades que enganam os olhos menos perspicazes mas sob cuidadosa investigação o perito pode perceber facilmente que a imitação não se compara de modo alguma original qual é o original você pergunta o original é o que Eva teve no jardim é a comunhão com o senhor se a mulher tiver esse tipo de comunhão para ministrar ao seu espírito se tiver pensamentos criativos para massagear a sua mente e um companheiro para tocar a sua carne então tem tudo não importa quão rica ou bem sucedida seja se não tiver Cristo é tão pobre quanto a igreja de Laodiceia essa igreja é a que Apocalipse 3 declara ter reputação de ser rica mas na verdade era miserável indefesa e cega anos de vazio e desespero criam vácuo interior na mulher fazendo que o seu coração sofra e seus olhos percam a luminosidade de repente ela fica com uma mancha interior que a maquiagem não cobre e as joias não escondem é a percepção inata de que em algum lugar em seu espírito existe a pobreza mais profunda que ela já conheceu como é tolo pensar que essa pobreza pode ser curada por mãos humanas este é o tipo de vazio que só o Senhor pode erradicar permita então que ele a toque e a cure sei que já foi a muitos médicos e as grandiosas promessas e medicamentos inúteis não apagaram seu passado nem aliviaram a sua aflição essas promessas assombraram a sua mente atormentam seu espírito e frustram sua carne é possível que Deus tenha permitido que acreditemos nos falsos médicos o suficiente para apreciá-lo ainda mais quando nos encontrarmos com ele ele talvez permita que os médicos pratiquem sua medicina inócua para que ao tocarmos algo real possamos identificá-lo facilmente como a cura para o nosso mal qualquer que seja a razão muitas mulheres foram tocadas por médicos sem nenhum mérito eles lhes deram falsas expectativas só para que o outro relacionamento desmoronasse outra promessa fosse quebrada e outra esperança destruída não se amargure porém com isto corra com todas as suas forças ande se quiser rasteje-se necessário para a palavra de Deus há ocasiões em que a dama não pode curar-se a si mesma às vezes em que o seu amado não consegue costurar as bordas rasgadas do seu coração partido é então que tende estender-se para o senhor foi esse senhor que a mulher com hemorragia tocou num momento de crise em sua vida e imediatamente sentiu que foi curada não há nada tão confortador como saber que sua saúde está boa nem o sucesso nem a fama podem trazer o sorriso pacífico e a calma de espírito que surge em quem reconheceu não estar mais quebrado mas sadio e completo quando a mulher tem saúde espiritual pode entrar num relacionamento sem desespero não precisa de ninguém para completá-la tornou-se completa pelo toque do próprio senhor a mulher sadia sempre atrairá um homem sadio quando se tocam eles se fundem para criar um casamento sadio no final no momento certo irão produzir filhos sadios que tirarão proveito de serem amamentados pelos seios de uma mulher que não é perseguida pela necessidade desesperada da autogratificação a vida centrada em deus tem esse resultado essa mulher é virtuosa você notará que ao curar a mulher com hemorragia jesus soube que ela fora curada porque sentiu a virtude que saiu do corpo dele foi a virtude que fluiu dele para a mulher que a curou mediante o toque de deus ela tornou-se uma mulher virtuosa você pergunta como obter essa virtude ela não se encontra numa carreira nem no sucesso não está em roupas caras carros luxuosos ou joias de alto preço a virtude só vem quando uma mulher ao quebrada se arrasta pelas ruas de pedras de jerusalém com os joelhos sangrando com a mão trêmula toca as vestes de um senhor cuja presença pode erradicar o sofrimento esse toque é tão reverente que a inspira a tornar-se uma mulher virtuosa todos os que se aproximam dela saberão que algo a distingue das demais seja no escritório executivo ao virar-se na cadeira giratória ou que tenha entrado no escritório apenas para limpá-lo para algum chefe de quem é empregada isso não importa porque a virtude a reveste há um lampejo nos olhos essa mulher virtuosa que torna os cosméticos desnecessários a paz em sua mente excluiu qualquer necessidade de tranquilizantes ela dorme à noite acorda refrescada enfrenta um dia com coragem porque a sua força não vem do que é externo está embutida em seu interior em vista de ter tocado o senhor ela é completa e totalmente sadia quando uma mulher toca ao senhor ele a transforma para sempre sua alma escapa como um pássaro do laço do passarinheiro suas asas se estendem pela manhã ela navega com o vento e voa para a claridade do sol matinal ele é o objeto da sua adoração e o foco da sua visão ele se torna a realidade de cada ideia abstrata que já se esforçou para expressar para outros que não compreenderam você deve entender que todos nós ansiamos ter e gozar ao máximo os relacionamentos humanos mas só os mais sábios compreenderão que o nível de satisfação de que precisamos não pode vir de outra pessoa a razão das interações humanas ruírem e desmoronarem é a nossa audácia de buscar nos homens o que só pode vir de Deus sempre nos desapontaremos quando buscarmos a Deus no homem e desejarmos que os homens sejam os nossos heróis temo que tenhamos lido um número excessivo de romances sugerindo um cavalheirismo inexistente como acontece com a prata escurecida logo reconhecemos que o que reluz ao sol do meio dia era finalmente perder o brilho quando exposto aos elementos isso ocorre todos os dias e com todos mais cedo ou mais tarde descobrimos que há lugares manchados e nenhum de nós homem ou mulher brilha tanto quanto deveria brilhar onde estão os heróis você pergunta para onde foram os nobres onde estão todos os relacionamentos perfeitos eufóricos que vimos na TV devo dizer-lhe que eram todos invenções da sua imaginação caricaturas mostradas na tela para o seu entretenimento embora nos esforcemos febrilmente para imitar o que vimos é preciso compreender que o resultado final é garantido para o casal na televisão porque um roteiro controla a vida deles o que fazemos no entanto quando não há um roteiro para controlar os eventos do dia a dia a verdade é que não podemos fazer nada não haverá companheiros perfeitos não haverá amor sem desapontamento mas o desapontamento é minimizado quando só esperamos certas coisas da parte de Deus se buscamos um salvador seu nome deve ser Jesus se buscamos um Messias deve ser o Cristo pedir a qualquer outro além dele para atender a tamanha expectativa é pedir a um pote de barro que vire ouro é pedir que a água seja vinho é pedir a terra que a transforme em diamante impossível por isso querida irmã se quiser tocar o divino e sentir o poder de Deus só conseguirá quando se estender para muito além da humanidade e aspirar conhecer o Criador em todas as suas múltiplas facetas e formas é claro que você verá traços dele nos homens nas crianças e até em você mesma mas esses simples traços nunca serão suficientes para suportar o peso de tudo que já experimentou a esses traços de Deus faltarão as virtudes necessárias para curar os sofrimentos do seu passado e mandar embora os fantasmas que assombram as câmaras secretas da sua memória e imaginação essa é uma tarefa de Deus e só dele nas palavras do profeta buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto Isaia 55 verso 6 ele disse bem está na hora de buscar o Senhor não seus filhos não seu dom mas sua pessoa e só ela quando nós o buscamos ele se compraz em dar a cada um de nós os benefícios que só são concedidos mediante o nosso relacionamento com ele parece-me surpreendente que um Deus tão santo pôde abaixar-se tanto e tocar o mundo ferido isso me faz lembrar do momento das nas escrituras em que levaram diante de Jesus uma mulher apanhada em adultério eles haviam arrastado o corpo esgotado pelas ruas de Jerusalém até onde se achava o rabino o mestre o professor o corpo nu fora machucado pelas mãos de homens cheios de justiça própria que se julgavam juízes de sua decadência eles a puxavam e empurravam enquanto chorava cheia de vergonha e desespero tentando cobrir-se eles a acusaram e depreciaram levando-a finalmente a Jesus haviam planejado apedrejá-la zumbar da sua vergonha e devassidão e exibir em público a sua fraqueza pessoal para espanto deles Jesus não os acompanhou no linchamento da mulher em vez disso pareceu indiferente a tudo que acontecia a sua volta a escritura diz que se abaixou e começou a escrever na terra com o dedo esse ato de abaixar-se fascina minha mente que alguém tão superior pudesse curvar-se tanto não pretendo saber porque ele escrevia não tenho certeza de que aquilo que escreveu fosse importante o que é muito mais importante que eu saiba é que Deus pôde abaixar-se até o meu nível e escrever em minha vida é importante para mim dizer-lhe que existe alguns entre nós cujos defeitos e passado manchado fariam com que fossem apedrejados e atacados todavia de alguma forma a graça e a misericórdia infinitas de Deus nos abraçam diante de nossos maiores acusadores ele tem a capacidade de olhar para além das nossas faltas e ver as nossas necessidades quem não amaria um Deus assim? quem não lavaria seus pés com lágrimas? quem não levantaria as mãos na sua presença? ou beijaria as cicatrizes dos pregos em suas mãos quando essas são as mãos que se estendem para curar as áreas feridas em sua vida? a mulher precisa saber que há um Deus que conhece seus mais negros e profundos segredos e mesmo assim tem compaixão dela que a mulher não tremeria diante de um Deus que assume a tarefa de defendê-la e colocar-se entre ela e seus atacantes? que mulher não apreciaria um Deus que se torna um advogado e aceita o caso dela não cobra honorários e vence o processo? que mulher não se sentiria reverente ao saber que há um Deus que pode estar convencido da sua culpa mas insiste em que seja perdoada? este é o símbolo do amor saber que todos estamos nus diante dele e todavia de alguma forma pela sua graça ele se abaixa e toca os lugares escusos em nossa vida reconhecer esse tipo de misericórdia e graça leva a mulher do século XX e um a apaixonar-se pelo Deus que é chamada de ancião de dias ele é mais velho que o próprio tempo e mesmo assim mais importante do que o jornal desta manhã ele é antes do quando ou do onde ele é antes disso ou daquilo entretanto é o Deus a que ninguém se refere no passado ele não é o Deus que foi mas o Deus que é é o Deus chamado eu sou eu sou o que? você pergunta é o que quer que precise que ele seja quando precisa que seja lamento e me desculpo por todos os homens do mundo porque nenhum de nós pode ser o que você quer que sejamos e quando quer que sejamos ninguém pode ser assim senão Deus ele é o absoluto do qual somos apenas uma sombra ele é a realidade da qual somos apenas um substituto podemos abraçá-la a noite inteira mas ele pode abraçá-la por meio dos séculos quando nossos braços enfraquecem se cansam podemos recomendar um Deus que não dormita e nem dorme ele pode deter as pedras que deveriam ser atiradas em você uma palavra dele lhe dá a segunda oportunidade de que precisa para ter sucesso seu marido pode ser o amante do seu corpo mas Deus é o amante da sua alma seu marido pode beijar seus lábios mas o Senhor ele pode beijar as lágrimas dos seus olhos o sofrimento de suas lembranças as nuvens dos seus céus Deus é o grande amante pagou o preço para ganhar o nome derramou o sangue que se fez evidência e se tornou o juiz deste mundo para encerrar o seu processo por causa dele você está livre o supremo caso de amor com a habilidade de um cirurgião devo tomar as próximas palavras e fazer uma incisão com o bisturi da verdade oro para que Deus me tenha concedido a capacidade de fazer a necessária distinção entre ter um relacionamento com a instituição da igreja e conhecer o Cristo que a igreja adora não quero dizer que unir-se a um lugar de adoração não seja bíblico é com certeza bíblico é igualmente apropriado adorar com outros crentes amplia a intensidade da experiência pessoal que compartilhamos com Deus invisível o Deus invisível parece quase manifestar-se na presença da adoração comunitária quando celebramos coletivamente a nossa fé somos intensificados mediante o louvor e a adoração unificados devo porém alertá-los de que muitas mulheres fugiram do caos dos clubes da decadência dos relacionamentos fracassados e correram para o santuário da igreja apenas para sofrer outra vez isso não é para dar a entender que haja uma falha na igreja ela é destinada a ser um lugar de adoração e nada mais devemos compreender que a instituição da igreja não é o salvador é o Cristo da igreja que salva e tenho medo não estou aterrorizado com as inúmeras pessoas que buscam refúgio na igreja sem descobrir o Cristo por trás dela sem Cristo a igreja não passa de outro médico inútil essas mulheres preciosas se unem a instituição da igreja como se fosse apenas uma associação um clube feminino um alojamento um lugar para reuniões sociais e para exibição de dons habilidades e classe social elas podem até adorar com grandes manifestações e expressar adoração com intensidade contudo secretamente quando estão fora do palco e longe da audiência de outros crentes não tem uma experiência espessoal com o Senhor uma palavra de cautela não um desafio estenda-se por meio do véu da igreja e toque o menino Cristo até que o toque não poderá ficar curada é espantoso que tantas mulheres vão à igreja semana após semana culto após culto e não ficam impregnadas com a semente poderosa da palavra de Deus devemos compreender que Cristo é o objeto de nossa busca e a sua igreja é apenas um dos meios de acesso a ele compreendo que não é preciso congregar-se numa igreja para encontrar Cristo ele vai aparecer no seu quarto ou no seu carro pode até manifestar a sua presença para você agora enquanto reflete sobre a sua palavra mas depois de experimentá-lo você vai querer entrar em contato com outros crentes que compreendem a magnitude da sua experiência a adoração congregacional é importante e essencial mas a reunião de pessoas sem a presença de Cristo é uma troca fútil de interesses humanos retórica religiosa e palavreado que não gera vida você precisa ser uma mulher esperta uma mulher inteligente é perspicaz bastante para saber de que necessita e que possui a habilidade para alcançar o alvo determinado o alvo é ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus ele se torna então o lençol de água subterrânea que reabastece o solo seco e o prepara para a colheita abundante de bênçãos prometidas na sua palavra você deve buscar a Deus com paixão com intensidade é difícil explicar mas parece haver uma oportunidade uma profundidade de adoração que o coração feminino tem a tendência de alcançar mas só poucos homens irão encontrá-la ao que tudo indica as mulheres sabem de alguma forma como apreciar-se diante de Deus de uma maneira única e poderosa uma vez que compreende que Cristo é o seu alvo a mulher parece capaz de concentrar-se nele atraí-lo e entretê-lo com um nível de louvor tão absorvente que é curada pelo toque dele e abastecida pela sua palavra conheci mulheres que receberam um tamanho impacto com a sua presença invisível que se afastaram da presença de outros muito mais tangíveis mas muito menos eficazes em resumo já vi muitas irmãs se afastarem de um homem que podiam ver em direção a um Deus que não podiam ver e descobrir na presença dele a paz que ainda não conheciam na vida essas mulheres louvam o Senhor com um romantismo realmente emocionante escrevem poemas para ele e cantam canções dançam na sua presença levantam as mãos para ele no meio da noite andam pela casa trocando ideias e brincadeiras parecem quase meninas sentadas no colo de um pai idoso sentindo seu toque cheio de amor essas mulheres se levantam do altar do louvor e andam pelas ruas da vida com uma confiança e um conhecimento íntimo que as fazem exibir um sorriso pela qual um homem algum é responsável são essas as filhas de Sarah para ser filha de Sarah você deve ser uma mulher cuja relação com Deus é tão intensa que ao enfrentar desafios rejeita ser intimidada ou vencida de fato resiste a tentação de ficar traumatizada pelas crises da vida prefere andar na plena segurança de que a presença de Deus caminhará ao seu lado ela sabe que Deus é o marido supremo ela ouviu abrir as portas para que entrasse viu prover todas as suas necessidades sua palavra a aconselhou sobre as dificuldades do amanhã e por causa dele é sadia ela é filha de Sarah recusa-se a espantar-se ou ficar confusa respira o bem da vida e exala o mal da vida o ciclo continua sem que haja asfixia porque ela aprendeu que todas essas coisas não passam de um processo que irá levá-la a aproximar-se mais da presença de Deus a mulher que encontrou Cristo como amante de sua alma é de fato rica este é um caso de amor que o tempo não apagará é o toque interior contínuo de espíritos a mulher que encontrou Cristo dança ao som de outra melodia ela parece ouvir coisas que as outras não ouvem muitos homens se intimidam ao senti-la plenamente realizada ela se deita à noite mas não solitária sabe que se aninhou no berço do seu amor e que se envolveu em seu favor divino será forte não fraca viverá e não morrerá lutará sem desmaiar porque ele é ela será também de vez em quando quando a sua vida traz perigos ou aflições você verá essa mulher afastar-se da multidão para ficar sozinha sozinha? não não realmente ela deseja fugir da multidão ruidosa de homens e mulheres que não satisfaz suas necessidades íntimas quer ficar com ele como uma jovem amante escorregando para fora de casa à noite ela se desvia das conversas frívolas para poder concentrar-se na presença de Deus o Senhor é o vento sob suas asas quando sopra sobre ela voa no vento do seu sopro ele abastece a revigora emotiva quando encontra obstáculos ele sussurra encorajamento em seus ouvidos é o amante da sua alma um compositor de hinos disse isso mais eloquentemente do que eu jamais poderia declarar Jesus amante da minha alma permita-me voar pelo teu peito ao descansar em seu peito podemos pousar nossa cabeça cansada nele a fim de poder subir aos seus braços eternos e saber que somos guardados pela graça de um Deus cuja misericórdia soberana tomou uma decisão completa sobre nós e somos para sempre irrevlogavelmente aceitos pelo amado como é agradável o sentimento de ter finalmente encontrado alguém cujo amor não depende do nosso desempenho que paz para todos nós homens ou mulheres deixar de lado as buscas frívolas das impressões e ficar livre para subir sem nenhum constrangimento a presença de um Deus cujo coração está cheio de amor por nós como é magnífico saber que todo pensamento dele só visa ao nosso bem ele é verdadeiramente o amante das nossas almas e sente mais atração pela mulher que responde ao seu toque com expressões de louvor a mulher cuja educação manda que diga sempre obrigada ela é graciosa demais para ser estabilizada pelo poder dele e depois roubar-lhe a glória aceitando para si mesma o crédito essa dama sabe que por trás de cada linha do seu sucesso e cada página de suas realizações ele é o papel em que são escritos os elogios para ela ele é o centro e o ponto focal de sua vida se olhar com atenção irá vê-la estendendo-se para ele ao terminar este pensamento e passar a outro desafio a responder ao senhor embora não possa vê-lo ele não está longe está bem perto esperando para apertá-la nos braços esperando para abençoá-la ele é o amante da sua alma estenda-se para ele e não apenas para a sua igreja não apenas para o seu dom nem para o dia que tão graciosamente ele concedeu estenda-se para o senhor permita que ele beije as lágrimas de seu rosto e a embale no seu propósito divino você é autêntica demais para ser duplicada preciosa demais para ser mal utilizada ele enviou seus anjos para vigiá-la eles aguardam e porque Deus a ama tanto arma nenhuma apontada em sua direção irá feri-la se já houve alguém que valesse a pena tocar alguém digno da sua atenção alguém com direito a esperar a sua adoração é ele ele é o amante da sua alma é o amante do seu passado presente e futuro ouça querida dama ele é o seu senhor capítulo 13 senhor do seu passado e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus Efésios 3 versos 17 e 19 gostaria de aproveitar esta oportunidade para apresentar um aspecto do senhor que nunca ouvimos anunciado nos púlpitos de nossas igrejas embora muitos dos pregadores de Deus louvem o amor maravilhoso dele poucos tentam descrevê-lo como seria possível descrever o que desafia a razão aqui podemos comparar o amor de Deus é preciso compreender que quando se trata de paixão ele é incomparável não há ninguém em todo o planeta cuja intensidade possa comparar-se com a magnitude de Deus sua paixão é tão avassaladora que a novela mais comovente ou a canção mais tocante não a retrata corretamente Deus tem mais ritmo do que a poesia e é mais ardente do que as canções de amor seu amor é mais azul que o mar mais luminoso do que o sol e mais forte do que o vento que sopra entre as árvores seu amor tem sido raramente ensinado compreendido e recebido o que é lamentável só posso tentar descrever o que a bíblia declara ser o amor de Cristo que excede todo entendimento o astronauta que subiu além da atração gravitacional da terra deixou nosso planeta para trás viajou através da nossa galáxia e observou detalhadamente as estrelas e planetas daquela imensa altura e não conseguiu ultrapassar a altura do amor de Deus o arqueólogo que cavou o solo escuro até as profundezas penetrando nas camadas que ficam abaixo da superfície da terra até um ponto em que sentiu o calor do seu centro não desceu a uma profundidade tão grande que o amor de Deus não pudesse alcançar de norte a sul de leste a oeste a amplitude do amor de Deus desafia todo e qualquer método de medição é isso que a bíblia declara estar além do nosso conhecimento essa frase implica que não podemos conhecer totalmente o amor de Deus embora não possamos conhecê-lo podemos com extraordinária humildade aspirar a esse conhecimento podemos esforçar-nos para percebê-lo e para vê-lo podemos saltar para alcançá-lo embora entendamos antes que nossas fúteis tentativas comecem no ápice de nosso empreendimento deixamos de apreender a magnitude e a maravilha do amor de Deus cuja graça desafia nossa mente finita tudo o que posso dizer é que quando o próprio Deus se prepara para descrever a crucificação do primeiro capítulo do livro de Atos ele a descreve como a sua paixão quando penso na cruz penso na agonia na vergonha no suplício sofrido pelo seu corpo nos ferimentos do seu rosto o arrancar da barba o pregar da sua pele jovem num rú de madeiro quando penso na cruz vejo o quadro mais grotesco de um assassino já pintado na face do tempo foi tão medonho que até o sol envergonhou-se o solo sentiu tamanho desconforto que começou a tremer a cruz o lugar da agonia o lugar em que o amor foi julgado e condenado a morte o lugar onde o grande amante teve de provar quanto ele amou o mundo depois de ter ressuscitado dos mortos Jesus olhou para trás para sua noite de horror e não sentiu arrependimento nem hostilidade ira ou vingança referiu-se ao acontecimento como sua paixão de repente reconheço que ele é mais apaixonado do que qualquer pessoa que poderemos encontrar pois se pode olhar para o seu próprio sofrimento e chamá-lo de paixão devo então reconhecer que Deus me ama de um modo que ultrapassa tudo o que podemos chamar de amor pois quem senão Deus pode decidir escrever-nos uma carta de amor com a sua própria carne usar a mão como papel dar seu sangue para servir de tinta e declarar sua paixão no mais vibrante tom de vermelho que grande amante ele é vou aproveitar esta oportunidade para descrevê-lo mediante a vida do profeta Oseias ele disse uma palavra a esse jovem profeta quero extrair os detalhes desta poderosa história bíblica e dramatizá-los para que você possa entender melhor o impacto do texto original a razão de Deus dirigir a vida de Oseias é retratar dramaticamente a magnitude do seu grande amor ele precisava de alguém para compreender o nível de sua paixão e falou então a esse jovem profeta amável correto puro honrado que se mantivera incontaminado pelo mundo a se reservar e se reservar para uma donzela esse jovem que sem dúvida fantasiara com visões de grandeza alguma moça apropriada para casar-se com ele deve ter ficado surpreso ao receber de Deus as instruções para a escolha de uma noiva ele não enviou para as princesas que haviam sido treinadas e preparadas para alguém de sua posição em vez disso Deus disse ao jovem profeta que fosse ao pior bairro da cidade escolhesse uma esposa com um passado tão degradante que ninguém haveria adquirê-la que choque deve ter sido para ele o fato de Deus pedir-lhe que se casasse com uma prostituta uma mulher da rua que passara de mão em mão de cama em cama fora manuseada como uma fruta numa quitanda tinha cicatrizes e marcas muitos homens haviam passado horas acariciando-a e se entretendo com ela fora objeto de lascivia deles era uma mulher da noite uma prostituta todavia Deus a escolhera para ser mulher do profeta à primeira vista pensaríamos que a história era um exemplo da completa e total obediência como se fosse uma questão de obedecer a Deus mesmo quando sentimos vontade de desobedecer mas esse não é o ponto alto da história teria sido bastante surpreendente ver que esse profeta era tão submisso que obedecia a Deus mesmo quando a palavra de Deus fizesse cair vergonha e críticas sobre ele a verdadeira questão aquela que parece difícil de explicar é que Oséias depois de ver a mulher passou a amá-la estou certo de que ele esperava ser arrastado para esse casamento cheio de ansiedade e frustração mas não foi assim veja bem Deus criou nele uma paixão por essa pessoa indigna de amor é isso que Deus frequentemente faz amar os que não são dignos de amor como seria possível que um jovem tão puro pudesse amar alguém tão vil o nome dela era Gomer Gomer significa completa mas ele podia ser tudo ela podia ser tudo menos completa pelo menos não era quando a conheceu mas isso não quer dizer que não fosse antes de tudo ser dito e feito veja bem o nome dele é Oséias que significa livramento quando o livramento entra em ação você sempre acaba completo quando Oséias viu Gomer ele a amou a quem poderia contar que estava amando uma prostituta quem acreditaria que ridículo todos sabem que homem algum se apaixona por uma prostituta ela seria alguém com quem brincar como um gatinho brinca com a lã tocada ousada e depois deixada de lado mas não foi assim quando ele a viu amou-a absolutamente livramento a viu completa viu o potencial dela e o seu futuro assumiu a tarefa de desligá-la do passado a fim de que pudesse ser completa no futuro essa é a tarefa que todas as almas feridas devem assumir é a tarefa de ultrapassar as tragédias da vida e mover-se para o potencial do por vir feche os olhos por um momento imagine oséias parado numa rua observando Gomer na outra ali está sua noiva exibindo-se como um vendedor apregoando as suas mercadorias ela se encontra na sessão de descontos da degradação fica ali de pé com uma peça de carne com uma etiqueta de preço em cada parte do corpo todos se sentiam atraídos por ela porém quando oséias afitou seu coração vibrou apaixonado canções explodiram em seu espírito ele não a viu como uma prostituta mas como sua esposa viu-a como mãe de seus filhos viu-a como uma joia preciosa caiu de amores por ela parecia um par estranho não estavam sob o mesmo julgo não era possível compará-los não frequentaram a mesma universidade mas se há uma coisa que todos sabem é que às vezes o amor não é racional ele pode até ser ridículo para os que observam de fora a bíblia diz porém que o caso de amor de oséias não passa de uma ilustração de como Deus se sentiu quando amou seu povo pensar que amaria pessoas como nós você já fez algo tão horrendo que perdeu o respeito por si mesmo já varreu para debaixo do tapete um lixo tão hediondo que nem mesmo seus amigos mais íntimos souberam o que você fez ou disse muitos de vocês possuem segredos tão perturbadores que mancham a sua vida como o café derramado todos que se envolvem com você sentem um gosto amargo não é intencional é a triste consequência de tantos segredos enterrados profundamente e nunca resolvidos você já teve uma mancha de culpa que o tempo não apaga coisas em seu passado que parecem sangrar por meio de cada sucesso e realização seria possível que apesar da sua devassidão Deus ainda pudesse amá-la eu talvez esteja sendo um tanto pessoal quem sabe é melhor continuar com a história de Oséias espero apenas que em algum ponto entremeado nas linhas você possa extrair uma fração de sabedoria ouça cuidadosamente se essa história tivesse ocorrido hoje ela apareceria em todos os tabloides seria motivo de brincadeira de todo comediante que precisasse de material para o seu número cômico como seria ridículo esse nobre esse pregador em ascensão esse evangelista mundialmente renomado é namorar-se de uma mulher qualquer por mais ridículo que pareça foi o que ocorreu ele amava uma dama da noite você pode imaginar as zombarias dos outros profetas quando ele se aproximou deles como esse grande pregador poderia ser respeitado levando tal mulher pelo braço imagine as velhas senhoras tomando chá e discutindo como era decepcionante ver aquele jovem marcado para a grandeza arruinar a sua carreira embora ouvisse os comentários e sentisse o calor do desprezo deles Oséias não conseguia mudar ele a amava o amor embota os sentidos para a razão e não toma consciência da opinião pública por mais ridículo que lhe pareça Oséias casou-se com Gomer um matrimônio santo de fato o que havia de santo nessa união como esperaria ele ter um matrimônio santo com alguém impuro todavia fez dela sua esposa deu-lhe o seu nome seus bens materiais o benefício da sua herança cobriu os ombros machucados dela com o manto da integridade lavou o perfume ao miscarado da luxúria de outros homens da sua pele sensível tornou-a alguém o que pode apagar o abuso você pergunta o que fará com que o objeto manchado fique limpo o amor dele fez isso ele tirou-o das ruas e a levou para sua casa ele a colocou num outro espaço levou-a para lugares em que ela nunca tivera permissão de entrar queria torná-la uma dama seu desejo era aquecer o seu coração e isolá-la do frio beijou o sofrimento das coisas vergonhosas que fizera e não as contou a ninguém envolveu-a em seus braços e apertou-a durante a noite até que o tremor desaparecesse e ela se aninhasse contra ele como se fosse ficar ali para sempre mas não ficou quando saímos do passado sórdido e ambientes prejudiciais tendemos a recuar quando nos oferecem a bondade desconhecida do amor e da tranquilidade é surpreendente que ao perceber que nossa vida é má nos inclinamos a sentir-nos desconfortáveis com a adoração daquilo que parece bom penso que é porque discordamos por natureza dos que nos admiram essa é a triste consequência da baixa autoestima temos a tendência de nos apegar ao que é negativo e opor-nos ao que nos julgam positivamente Gomer começou a afastar de Oseias não se percebia isso inicialmente mas aos poucos ela se foi distanciando ficava muitas horas longe de casa passava as horas fazendo compras no mercado ele notou o olhar distante voltando seus olhos sabia que a última vez que a abraçara ela se mostrou reticente repetia as mesmas palavras mas a intensidade diminuíra e a paixão se dissipara ele se viu sentindo o leve perfume de outros homens nela mas não ousou crer que pudesse ter investido tanto e ser assim desrespeitado homem algum quer pensar que seu amor deixou de ser suficiente para prender a mulher que golpe para sua autoconfiança e para sua autoestima todavia não se podia mais negar pouco a pouco ela passou a ficar distraída e não se sentir à vontade num lugar confortável como quase sempre acontece com as pessoas que saíram de um ambiente pecaminoso se não tiverem cuidado se inclinarão a achar a grande benção da vida um tanto estranha para o seu gosto Oséias e Gomer tiveram vários filhos mas está escrito que nenhum deles se parecia com o pai é raro que algum homem se sinta bem criando filhos que não gerou principalmente se foram concebidos enquanto a mulher estava comprometida com ele Gomer criou os filhos na casa de Oséias colocou-os para dormir na cama dele ele os alimentou e os vestiu mas não se pareciam com ele pelo contrário se assemelhavam a outros da vizinhança todavia continuou sendo bom para as crianças o que Deus está tentando dizer-nos a respeito de si mesmo não estaria afirmando que muitas das coisas que concebemos não nasceram dele e que mesmo assim ele protege e cuida das coisas que não nasceram da sua vontade e divino propósito é admirável que Deus seja tão bom ele cuida até dos filhos que trazemos para casa e não foram gerados por ele pense nas muitas aventuras em que embarcamos sem ter orado primeiro são os filhos que tivemos nascidos da nossa carne poderiam ser os empregos que aceitamos sem impedir o conselho divino os lugares para os quais nos mudamos porque alguém nos levou a isso podemos até incluir as decisões que tomamos e que não nasceram no propósito de Deus Deus nos ama tanto que cuida até dos nossos erros foi com essa mesma bondade que Oséias criou os filhos ilegítimos de Gomer Oséias voltou certo dia para casa esperando encontrar Gomer mas ela não estava lá suas roupas continuavam no armário e seus pertences na cômoda tudo no lugar mas a mulher foi embora ela deixou o ninho confortável do amor para o qual for a chamada e retornou ao abismo do qual se levantara é uma vítima do passado enlaçada como um animal enjaulado está presa como uma criatura que não conseguiu resistir a isca acorrentada ao ontem como um animal maltratado preso no fundo de um terraço embora tente avançar volta inevitavelmente a crise original Oséias corre para procurar Gomer e levá-la para casa como é estranho que esse profeta já se arriscou a ver sua reputação completamente aniquilada vai afundar ainda mais é estranho vê-lo de lanterna na mão correr pela noite a fim de buscar sua mulher nas ruas como irá explicar aos amigos que seu amor não bastou para mantê-la em casa um homem não deveria ter de perguntar a outros onde está sua esposa Oséias deveria saber onde estava mas não conseguia encontrá-la não estava em casa deixara o lar vocês a viram pergunta ele você pode até imaginar alguém dizendo a Oséias esqueça essa mulher ficará melhor sem ela há porém algo no amor que não permite esquecer ele corre então de rua em rua sentindo o frio das pedras debaixo dos pés e o vento áspero do leste soprando através das suas roupas sua voz grita na noite é o som do desespero é o chamado de Deus para o mundo perdido e agonizante Gomer Gomer estou à sua procura e não descansarei enquanto não a encontrar que tipo de amor é esse você pergunta é o amor de um Deus um Deus que interrompe o seu repouso deixa a eternidade vem na pessoa de Jesus Cristo e anda pelas ruas gritando por nós os filhos perdidos que se afastaram dele foi por nós que ele morreu não porque precise de nós ele é Deus em nós mas nos ama apesar do nosso passado a busca continua é a busca de um Deus amoroso que fará tudo para alcançar-nos não é possível medir a extensão do seu amor ele sobe até a mais alta montanha e desce ao mais profundo vale quando Zéias encontrou finalmente Gomer ela se encontrava no vale mais fundo em deploráveis condições era uma simples lembrança do que poderia ter sido ele quase desmaiou quando a viu sua cabeça começou a girar sentiu na boca o gosto amargo da bilis o chão parecia fugir debaixo dos seus pés Gomer ele exclamou surpreso ela abaixou a cabeça envergonhada os destituídos ficam às vezes constrangidos demais para serem achados amor que não se envergonha ao encontrar Gomer Zéias viu que ela não vestia mais as roupas finas que ele lhe dera tinha o cabelo em total desarranjo e as unhas maltratadas a mulher se encontrava na plataforma de escravos do mercado seu vestido caía em farrapos tinha o cabelo despenteado a pele manchada os joelhos nus tremiam e as lágrimas escorriam pelo rosto sujo a mulher dele estava sendo leiloada como se não tivesse valor algum os homens riam e conversavam obscenidades sobre ela Zéias não fez isso procurava algo na bolsa não se importava em gastar tudo o que tinha para comprá-la a maioria dos homens teria virado a cabeça enojado mas não Zéias estava desenvergonhadamente apaixonado por ela disse-me o Senhor vai outra vez ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas comprei-a pois para mim por quinze peças de pratas e um homer e meio de cevada e lhe disse tu operarás por mim muitos dias não te prostituirás nem serás de outro homem assim também eu esperarei por ti Oséias 3 versos 1 a 3 os homens riram de Oséias deve ser um tolo disseram quem pagaria tanto por tão pouco ele a amava e antes de deixá-la novamente acorrentada ao seu passado antes de deixá-la voltar ao que era antes que fosse outra vez vendida a escravidão para submeter-se aos caprichos de cada estranho que passasse pela cidade ele a resgataria é isso que Deus faz por nós somos aqueles que atraiçoaram a sua confiança e abusaram da sua misericórdia e estamos palmilhando as mesmas ruas traiçoeiras das quais ele nos chamou é isso que ele faz quando criamos nosso próprio inferno e nos queimamos nas chamas de nossos erros insensatos faz o que os outros não fariam ainda se interessa por nós irá a nossa procura e apesar do embaraço da vergonha e do trauma ele nos ama Deus pode ver a sujeira que escondemos debaixo do tapete via os erros tolos do nosso passado qualquer outro teria dito que não valemos a pena mas ele esvaziou os bolsos e disse prefiro a falência a deixar que volte como pode fazer isso você pergunta não sei explicar só sei que a sua palavra descreve esse momento como paixão ele é o supremo amante amou dos tanto que deu o supremo dom aos supremos pecadores esvaziou os bolsos ama você apesar do seu passado uma coisa que desejo enfatizar é que o passado de Gomer não é o ponto principal da história damos demasiada atenção aos pontos negativos em nossa vida e não as influências positivas que nos sustentaram em meio às dificuldades que tivemos de enfrentar o verdadeiro prêmio deve ir para Oséias cujo amor roubou o espetáculo ele amou a esposa até tirá-la do seu passado esse é o tipo de amor que só Deus pode dar se ficasse a cargo somente do homem este desistiria é um peso e responsabilidade excessivos para pedirmos que alguém além de Deus carregue só Deus tem a paixão necessária para amá-la tirando-a do seu passado e apresentando-a curada aos outros só ele pode remi-la do seu passado e recapturar o seu futuro muitas mulheres são atormentadas pelos problemas que as perseguem essas cicatrizes machucam o coração é preciso porém compreender mediante esse sermão ilustrado o que Deus declarou por intermédio de Oséias o amor dele supera os erros do nosso passado ele é um Deus que crê nos menos prováveis e investe nos que vacilam veja a confiança dele em você e deixe que ela lhe dê forças para crer em você mesma cuidado Deus está trabalhando esqueci de dizer-lhe Oséias conseguiu a esposa de volta ele a tirou da plataforma e levou-a para casa pagou o suficiente por ela para torná-la sua escrava mas disse não será minha escrava mas minha mulher e eu o seu marido aos poucos com os pontos cuidadosos de um alfaiate especializado ele emendou os pedaços do coração dela e reconstruiu a sua autoestima curou os pensamentos dela tocou o seu passado restaurou o que a vida tinha destruído veja bem Deus é o Senhor do seu passado se algum dia tiver necessidade de que Deus a costure e remende ou restaure do trauma abuso divórcio ou qualquer outro problema autodestrutivo dê tempo para a reconstrução talvez talvez fosse melhor pendurar um aviso advertindo aos pretendentes cuidado Deus está trabalhando muitas vezes vi damas que se precipitaram na ânsia de curar e se reabriram as velhas feridas você é literalmente um canteiro de obras até que ele a renove escombros e restos terão de ser removidos por ele durante algum tempo mas quando tudo tiver acabado você estará completa como o nome de Gomer sugere também nele estáis aperfeiçoados ele é o cabeça de todo o principal hipotestade Colossenses 2 verso 10 você talvez se pergunte porque gastei tempo descrevendo cuidadosamente o amor antigo escondido nas crônicas dessa história do Velho Testamento vou lhe dizer a razão esta é uma oportunidade rara de Deus ensinar-nos algo que não podemos compreender plenamente o Senhor quer que você saiba que está disponível para amá-la e tirá-la do seu passado esta é uma tarefa dele você não vai encontrar marido humano com capacidade para consertar os pontos danificados do seu passado muitos homens desmaiam quando reconhecem que estão carregando nos ombros questões não resolvidas quando tem de provar a si mesmos porque outros homens o fizeram ficam amargos e sombrios Deus não é assim ele esvazia seus bolsos para poder curá-la antes de apresentá-la a qualquer outro a quem possa amar ele declarou que conheceremos a altura a profundidade a largura e o cumprimento do seu amor ao captar porém um pequeno lampejo desse sentimento nessa história de amor sentimos-nos reverentes não sei o que aconteceu com você não sei onde estava ou com quem estava não posso ver os muitos incidentes ou acidentes e traumas aos quais sobreviveu mas pergunto-me a fragrância do seu perfume mascara o odor do seu passado posso quase ouvir o grito sufocado das crianças que sofreram abuso cujos problemas de infância estão agora sepultados por baixo de vestidos de seda e bolsas de grife se eu prestar atenção posso escutar o choro das mulheres estupradas na escuridão e forçadas a guardar segredo durante o dia quase posso ver as lágrimas caindo de olhos sofridos no meio da noite posso ver o traço que deixam ao descer pelo nariz e cair silenciosamente no travesseiro nenhum de nós pode mudar o que fomos ou de quem fomos antes entretanto é importante compreender o que Deus o Deus que conhece os nossos mais íntimos segredos já limpou a sujeira debaixo do nosso tapete e continua nos amando ele nos ama tão perfeitamente que quando outros zombaram riram ou até escarneceram ao nos ver na plataforma de escravos decidiu ainda quero você ainda que muitos homens a tenham tocado e que a vida tenha abusado de você que mulheres a tenham maltratado e que as circunstâncias possam tê-la atraiçoado Deus ainda quer você por mais honrendo que seu passado possa parecer aos seus olhos e para os que a rodeiam ele precisa que você saiba que é o senhor do seu passado meu conselho é que esqueça as coisas que ficaram para trás e avance para as que estão diante de você recomendo que corra o mais depressa possível para o futuro distanciando-se da adversidade desafio-a a tomar as asas da manhã e voar para o seu destino desafio-a seguir em direção a novos horizontes acomode-se nessa nova situação de vida não volte ao passado você está livre desta vez deve ficar firme e não se deixar mover não haverá volta ao passado desperta desperta reveste-te da tua fortaleza o oceão veste-te das tuas roupagens formosas ó Jerusalém cidade santa porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo sacode-te o pó levanta-te e toma assento ó Jerusalém solta-te das cadeias de teu passado e de teu pescoço ó cativa filha de Sião Isaías 52 versos 1 e 3 desperta ó cativa filha de Sião que quebra as cadeias do teu pescoço porque quem o filho liberta fica de fato livre da mesma maneira que Deus livrou Israel ele a livrará você está agora livre do seu passado livre de seus fracassos e desafiada pelo seu futuro um dia melhor à espera se puder perdoar-se e aceitar o perdão dele não há nada sobre o seu ontem que possa atrapalhar o seu amanhã avance Deus tem uma bênção para você avance além das lembranças do sofrimento e do passado o futuro está à sua frente o melhor da vida a aguarda você pode tê-lo tome a vida em suas mãos e carregue em seus braços avance e tenha uma segunda oportunidade ela é sua hoje por causa do amor dele que não se envergonhava capítulo 14 servindo ao senhor e ganhando dinheiro ninguém pode servir a dois senhores porque um há de aborrecer-se de um e amar o outro ou se devotará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e as riquezas Mateus 6 verso 24 Deus não se importa que você ganhe dinheiro o que não quer é que sirva ao dinheiro ou seja você não deve render louvores ao dinheiro como se achasse que ser rico é a resposta para os problemas da vida certamente não é a riqueza não substitui o amor a família e nem a espiritualidade o que Deus odeia é a ideia insensata de que adquirir coisas traz satisfação isto é mentira não traz felicidade no entanto devemos admitir que a estabilidade financeira é proveitosa se estivermos bem firmes em outras áreas o dinheiro é como a maquiagem não faz a mulher mas ela certamente parece melhor quando se utiliza dela apesar de toda timidez moderna sobre o cristão e o dinheiro a Bíblia está recheada de textos que ensinam a respeito do equilíbrio da economia devemos ser porém cuidadosos em adquirir bens sem adorá-los Deus é ciumento ele vai arruinar sua carreira se ela começar a tomar o lugar dele em sua vida ai da mulher que se ocupa demais ganhando dinheiro e deixar de adorar a Deus ele quer ter prioridade em sua mente e em sua vida uma vez que isso ocorra ele prometeu muitas bênçãos para aquela que se sacrificar e contribuir para o reino não se trata apenas das bênçãos do céu a promessa é de abençoá-la agora você deve certificar-se de incluir Deus em seu planejamento financeiro planejamento dos seus haveres e em todas as outras áreas de negócio ele é a fonte o seu trabalho é apenas o meio pelo qual você recebe a bênção dele o Senhor irá multiplicar as suas bênçãos se souber que você não adora o que ele lhe dá tornou Jesus em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos irmãs mãe ou pai filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho que não receba já no presente o cêntuplo de casas irmãos irmãs mães filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna Marcos 10 versos 29 e 30 quero porém adverti-la de que as bênçãos pode significar perseguição não deixe de compreender isso ninguém ataca uma mulher pobre ela pode andar pelas ruas mais perigosas sem ser roubada as bem-sucedidas é que são mais vulneráveis ao veneno e à animosidade no entanto não fuja do dinheiro só porque Deus diz para não adorá-lo e as pessoas não querem que você o tenha se Deus é escolher abençoá-la aceite a perseguição minha irmã e fique com o dinheiro ele vai ser útil em sua vida vai dar-lhe opções que a pobreza não pode dar vai capacitá-la a fazer coisas para o reino que os pobres só podem pedir em oração o festim faz-se para rir o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo Eclesiastes 10 verso 19 Alguém disse que o dinheiro é a resposta para tudo Ele ajudará Ele permitirá muitas coisas O dinheiro pode ser uma benção mas não satisfaz todas as áreas Tempere o seu impulso pelo dinheiro com a sua paixão pela presença de Deus e será finalmente uma mulher que tem tudo A mulher excelente apresentada em Provérbios 31 é alguém que se esforça para obter tudo de que precisa Ela maximiza os seus potenciais mas não adora suas ambições É difícil chegar a esse equilíbrio mas se fizer isso pode ser uma dama que recebe a admiração do esposo o favor do senhor e a confiança em si mesma Examina uma propriedade e adquira planta uma vinha com as rendas do seu trabalho cinge os lombos de força e fortalece os braços ela percebe que o seu ganho é bom a sua lâmpada não se apaga de noite estende as mãos ao fuso mãos que pegam na roca abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado no tocante a sua casa não teme a neve pois todos andam vestidos de lã escarlate faz para se cobertas veste-se de linho fino e de púrpura seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores a força e a dignidade são seus vestidos e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça provérbios 31 versos 16 a 27 a mulher citada nas escrituras como virtuosa é uma mulher com talentos e recursos algumas pessoas dizem que o cristianismo reprime as mulheres não creio que seja verdade creio que alguns dos que pregam isso talvez sejam repressores mas este não é o ensino da bíblia nas escrituras a mulher virtuosa é uma pessoa forte de grande importância quando a bíblia confere a posição ao homem isso é feito em benefício da mulher para que ela possa ser poupada das dificuldades do conflito e das condições inclementes das quais a presença dele pode protegê-la na bíblia a mulher virtuosa não é de modo algum fraca é uma criatura criativa cheia de recursos e agressiva embora continuando feminina procura a companhia do homem mas não porque ele falta capacidade para sobreviver sozinha quanta bênção poder escolher o companheiro com base no caráter dele e não nas suas finanças quando a mulher escolhe um marido só pelo fato dele ser um provedor talvez escolha alguém financeiramente equilibrado mas pobre do ponto de vista espiritual a mulher virtuosa procura um parceiro que tenha sucesso mas que não se intimide com o sucesso dela a mulher virtuosa de provérbios 31 ensina duas coisas primeira ela encoraja as irmãs a maximizar as suas oportunidades para que não se casem por necessidade financeira essa lição é significativa porque o homem bem sucedido sente atração por mulheres de valor e não de peso as mulheres de peso são aquelas que acrescentam pouco e exigem muito são mulheres que esperam que Deus envia alguém para livrá-las de suas dívidas e assumam o peso da sua opressão a maioria dos homens não gosta de ser considerada um talão de cheques não querem uma mulher que precise ser salva da ruína econômica vendo nele um salva-vidas os homens fazem o máximo para evitar a mulher que chega com uma bagagem de dívidas e não tem nada que acrescentar ao cofre se você não tem esse currículo ótimo mas por favor não planeje ser um fardo ou trocar dívidas por sexo emite a mulher virtuosa e cuide de suas finanças cuide das suas contas para não se tornar uma carga a mulher virtuosa não quer ser uma carga mesmo que as circunstâncias tenham sido adversas para ela não pretende entrar num arranjo conjugal beneficente siga o exemplo dela e cuide do que é seu a segunda coisa que a mulher virtuosa ensina é que a mulher economicamente estabelecida deve ter a sabedoria de escolher um parceiro que tenha tanto sucesso quanto ela em alguma área não precisa ser a mesma área mas ele deve ter direito a fama dessa forma não haverá ciúmes nem competição entre eles ela tem as suas realizações e ele tem as dele é claro que existem homens que por mais bem sucedidos que sejam não possuem autoestima suficiente para suportar uma dama bem sucedida o homem precisa estar seguro de si mesmo se ele for grande mas não reconhecer sua própria grandeza em breve não reconhecerá da esposa tem de ser um homem seguro sem ser arrogante muitas mulheres estão sofrendo hoje por estarem sufocadas em relacionamentos com homens que não apreciam a habilidade feminina de alcançar sucesso o homem fica frequentemente intimidado seja porque ela insiste em jogar suas realizações no rosto dele ou na maioria das vezes por ser inseguro escolha com cuidado seu parceiro para que ele comemore o seu sucesso e não a reprima seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com anciãos da terra provérbios 31 verso 23 se você ainda não é casada examine bem aquele com quem planeja unir-se em especial se achar que vai inevitavelmente alcançar uma posição de sucesso e realizações tenha a certeza de que está com um homem que não só compreenderá o seu desejo de subir na vida como também se orgulhe disso se você já for a rainha da empresa que administra fará bem em deixar o emprego e seu comportamento superior no trabalho poucos homens se sentirão à vontade se você dominar em casa todavia é difícil para a mulher habituada a cuidar de tudo saber onde os limites terminam fique atenta e tome cuidado para não pisar nos pés de ninguém faça do seu lar um abrigo onde suas realizações sejam louvadas respeitadas e apreciadas publicamente a mulher virtuosa pode conseguir tudo ela é uma força em si mesma forte o bastante para sobreviver sozinha mas prefere não fazer isso essa mulher não irá manipular uma relação porque são tantas as qualidades recebidas pelo seu andar com Deus que pode desejar um homem em sua vida mas não necessita tê-lo Deus lhe mostrou como administrar sua vida mostrou-lhe como escolher um parceiro que não se intimide e que possa participar de sua vida sentindo-se desejado e não apenas necessário você quer ser uma mulher virtuosa é difícil mas creia-me vale a pena parece haver um mito de pobreza apegado ao cristianismo muitas pessoas cristãs e não cristãs consideram o acúmulo de riquezas e comportamento anticristão existe uma tendência para pensar que o cristão deve vestir-se como um monge e viver num mosteiro caso contrário ele não é sincero trago no entanto uma mensagem de libertação o propósito do senhor para você não é que esqueça todas as ambições para servi-lo ele quer ser apenas a sua prioridade não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Josué 1 verso 8 a mulher virtuosa era muito rica e bem sucedida a bíblia a aplaude mas não apenas pela sua riqueza pelo extremo equilíbrio é a sua maior qualidade o seu equilíbrio faz dela o modelo ideal para a mulher moderna era espiritual mas mesmo assim tinha sucesso era maternal e no entanto orientada para uma carreira era independente mas construía relacionamentos este é o sucesso daquelas cuja vida é cristocêntrica quando você busca o senhor em primeiro lugar e faz dele a principal prioridade da sua vida é bem sucedida em tudo ele deve ser o alvo que você se esforça para alcançar se fizer isso ele dará plenitude e interesse à sua vida de um modo totalmente diferente daquilo que poderia fazer separada dele você não deseja o tipo de sucesso que destrói o seu lar isso a estressa e a leva a angustiosas obsessões você quer que as suas bênçãos venham do relacionamento com o senhor este é o tipo de riqueza que não a deixa viciada em uma carreira e não afasta a pessoa com quem pode compartilhá-la o verdadeiro sucesso do tipo que completa sua vida e faz de você uma pessoa melhor sobre todos os aspectos só pode vir de Deus a bênção do senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto provérbios 10 versos 22 saiba que esta é mais do que uma simples declaração sugerindo que você deve ser próspera é uma mensagem sugerindo que a verdadeira prosperidade é a bênção equilibrada de Deus em todas as áreas da sua vida você pode ter tudo se buscar a Deus em primeiro lugar ele se compraz em suprir todas as suas necessidades não se importa que tenha coisas só não quer que as coisas materiais possuam você a mulher cristã vem lutando há anos com falsas mensagens que ensinam que o seu lugar é em casa mas isso não é bíblico você é bem-vinda no lar se sentir que foi chamada para ser uma deusa doméstica mas se a sua inclinação for causar impacto na sua comunidade e sociedade trabalhando Deus estará com você em sua ambição o contrato apenas estipula que Deus deve ter o primeiro lugar em sua vida quer ser o primeiro acima do seu negócio de ser seu companheiro e de tudo mais a que você aspira a obter a mulher pode ser financeiramente bem-sucedida e continuar uma boa cristã desde que o Senhor seja a prioridade da sua vida de fato o princípio do dízimo é simplesmente a pessoa recusando-se a excluir o seu sucesso da sua adoração quando alguém reconhece o Senhor como a fonte leva então o dízimo ao Senhor como uma forma de honrá-lo acima dos bens tangíveis recebidos é o seu modo de dizer Senhor o primeiro lugar da minha vida é seu portanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos o que beberemos ou com o que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal Mateus 6 versos 31 a 34 a dama que almeja equilíbrio é inteligente demais para buscar riquezas ela sabe que a busca de coisas materiais não traz satisfação mas só o fato de não fazer delas a meta da sua vida não significa que não saiba maximizar as bênçãos essas bênçãos são benefícios adicionais por ter colocado Deus em primeiro lugar é isso mesmo as coisas o que ou a que Mateus 6 verso 33 se refere são benefícios adicionais quando a mulher faz do Senhor o objeto da sua busca ela tem condições de receber todos os benefícios relativos a prioridade dada a ele essa verdade é ilustrada na história do rei Salomão em primeira reis Salomão provou que seus motivos eram puros quando pediu sabedoria a Deus Deus disse que então queria acrescentar riqueza a sabedoria porque as prioridades de Salomão estavam de acordo com o seu propósito essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa disse-lhe Deus já que pediste esta coisa e não pediste longevidade nem riquezas nem a morte de teus inimigos mas pediste entendimento para discernires o que é justo eis que faço segundo as tuas palavras dou-te o coração sábio e inteligente de maneira que antes de ti não houve teu igual e nem depois de ti o haverá também até o que me não pediste te dou tanto riquezas como glória que não haja teu igual entre reis por todos os teus dias 1ª reis 3 versos 10 a 13 a mulher sábia não busca progresso nos homens ou em Deus ela sabe que a sua prosperidade não depende de casar-se com o homem certo nem precisa passar a vida perseguindo riquezas ela só busca a presença de Deus e ele então lhe dá as coisas que deseja quando a mulher sábia procura um marido ela escolhe com base no caráter dele e não na sua carteira ela quer um homem suficientemente seguro para sentir-se confortável com seu sucesso mas de maneira alguma precisa dele para realizar seus sonhos financeiros seu futuro está no relacionamento dela com Deus Eva a mãe da criação a mulher foi chamada para ajudar o mestre no processo criativo do nascimento que chamado a mulher é criativa pela sua própria natureza ela carrega sonhos no útero da sua mente e dá luz às ideias que levarão vida a sua família e seus bens a criatividade é outro dom dado por Deus e as suas filhas você pode usá-lo em seu pleno potencial a mulher virtuosa sabe que mediante a graça do Senhor foi lhe concedida a capacidade de criar de ser a força que traz a luz filhos e grandes ideias um lar feliz e uma vida rica ela sabe que deve fazer uso desse dom especial conforme Deus pretendeu não fica sentada esperando que as coisas aconteçam ela as faz acontecer não sai a caça de riquezas sabe que buscando a Deus ele cuidará dela mas sabe também que ele já está cuidando concedendo-lhe os dons do pensamento e da criatividade o que fazer com esses dons fica a critério dela a mulher virtuosa é um bem para quem a conhece é uma coluna de força tem visão e competência para tornar realidade essa visão não é uma pessoa com a cabeça no ar que anda com o rosto levantado para o céu e os pés tropeçando na terra é uma mulher que faz o máximo com a sua vida é isso que o senhor quer para as suas filhas quer que você maximize a sua vida não é o desejo dele que você passe a vida esperando por alguém ou por alguma coisa se continua sentada na torre esperando o príncipe encantado aparecer num cavalo branco e pegar o seu lenço aconselho-a veementemente que desça as escadas pegue o seu próprio lenço e aproveite a vida não estou dizendo que ele não virá só afirmo que enquanto isso você está desperdiçando tempo precioso quando ele chegar é bem provável que se sinta mais atraído por uma mulher cuja vida e finanças não precise resolver admito que muitos homens gostam de mulheres que parecem um tanto indefesas isso nos faz sentir necessários mas há uma diferença entre a mulher que age dessa forma e a que é realmente indefesa todos queremos nos associar com pessoas que são bem não um fardo antes de pedir um príncipe tenha certeza de que você é pelo menos uma princesa as histórias de Cinderela não acontecem toda hora é por isso que são histórias de fadas e lidas para pessoas que querem sonhar se quiser viver o seu sonho em vez de dormir enquanto ele se desenrola é melhor apressar-se e transformar-se seu esfregão em uma empresa de faxina você então poderá comprar seu próprio sapatinho de cristal a criatividade começa com respeito sadio pelas suas opiniões e pensamentos quero que você levante toda manhã e agradeça ao Senhor por sua criatividade agradeça a Ele pelos pensamentos que precisa para resolver os seus problemas sei que talvez sinta que não tem ainda as soluções mas tenha fé em Deus e em você mesma e as respostas virão você e Deus são a equipe que vence as lutas e leva para casa o troféu muitos tem autoconfiança e não tem fé em Deus outros tem fé em Deus e nenhuma em si mesmos a pessoa equilibrada sabe que porém ambas as coisas são necessárias e por meio dEle encontrará o seu caminho tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4 verso 13 quando Paulo diz tudo posso isso é autoconfiança a seguir ele continua naquele Cristo que me fortalece isso é fé em Deus ele reconhece a sua relação com o Senhor em seu nicho secreto isso fortalece permita que o Senhor a fortaleça enquanto goza sua vida e os muitos desafios que ela lhe oferece já que a autoconfiança e a confiança em Deus são tão vitais vamos examinar melhor essas duas áreas a autoconfiança trata das auto percepções como você se vê a auto percepção nem sempre está apoiada na realidade algumas das pessoas mais inteligentes do mundo podem pensar que estão ignorantes e os indivíduos e o indivíduo que é tão ignorante quanto um tronco de árvore pode convencer-se a todos os demais de que realmente sabe do que está falando o engraçado é que você se transforma verdadeiramente naquilo que pensa que é se considerar-se incompetente nunca terá sucesso não importa se é mesmo incompetente ou não se se julgar-se um fracasso vai fracassar como surgem essas auto percepções elas são em geral ensinadas nossos pais professores e as pessoas que respeitamos são os nossos espelhos refletindo para nós a nossa imagem os cumprimentos elogios e encorajamentos nos ajudam a desenvolver uma autoimagem positiva mas as críticas as palavras maldosas e as mentiras cruéis nos causam danos irreversíveis o abuso e o trauma nos prejudicam sem deixar cicatrizes externas é menos debilitante ficar fisicamente paralítico do que ter auto percepção deficiente conheci mulheres com problemas físicos e mesmo assim são pessoas produtivas que aproveitam a vida embora fisicamente incapacitadas elas se recusam a permitir que o negativismo se insinue em sua autoestima conheci também mulheres perfeitamente sadias mas que não sabiam disso eram inválidas emocionais desajustadas e infelizes essas mulheres viviam na sombra como se presas de uma maldição eram perseguidas por fantasmas e restrições imaginárias estavam atadas às masmorras de obstáculos invisíveis pessoas assim estão sempre necessitadas e aflitas são em geral promíscuas e raramente dedicadas sentem essa sede de ajuda porque não descobriram os seus próprios recursos toda vez que você não se vê como um recurso irá em busca de alguém a quem possa recorrer essa ajuda acaba tornando-se permanente e como um carro com as luzes acesas você acaba descarregando a bateria de todos que a cercam e até ou até que os relacionamentos acabem ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Efésios 3 verso 20 a bíblia diz que Deus usa o poder que opera em nós ele não usa apenas o que está dentro de nós mas o poder que opera em nosso interior suponha que seu poder interior esteja adormecido e sem uso porque você não reconhece os seus próprios recursos e se a sua autoestima estiver tão baixa que você não tem consciência de nenhum dos seus dons e não os aplica o que Deus teria então para trabalhar como ele pode ajudá-la se você não se ajuda essa a razão de reservarmos tempo para o rejuvenescimento espiritual é essencial que você utilize o máximo da sua capacidade sua bateria precisa de uma carga completa para que possa ser produtiva e criativa o que quer que faça não permita que ninguém nem nada roube a sua fé em você mesma é preciso também que tenha fé em Deus porque isso é importante porque só por meio de Deus vai descobrir grandeza muitas mulheres do mundo tem vontade forte e autoestima elevada elas acreditam na própria força e capacidade interior no entanto encontram às vezes um desafio para o qual não se acham preparadas há coisas que ultrapassam o alcance do poder ou da força humana alguns obstáculos irão confrontá-la e exigir mais do que uma atitude positiva esses desafios requerem uma fé resoluta inabalável em Deus quando você encontra um desafio para o qual não está preparada para vencer tem basicamente duas escolhas primeira pode recuar para a insegurança das situações que pode controlar esta é a única opção para a mulher não cristã pois não tem outro lugar onde ir só possui fé em si mesma e o desafio está além da sua capacidade portanto precisa fugir dele no entanto se você é cristã tem uma segunda opção volte-se para Deus estenda-se para ele e confie em que faça um milagre ele é o Deus que pode fazer o que nós não podemos não nos surpreende que Paulo tenha dito tudo posso naquele que me fortalece ele sabia que ele e Deus juntos eram uma força poderosa demais para ser derrotada devo dizer-lhe agora quando Deus abençoa com ideias criativas elas elas não são para o seu gozo mas para sua edificação o pensamento não a edificará se não for posto em prática o pensamento criativo sem a ação pela fé fará que não passe de uma sonhadora você será apenas um centro de recursos para outros que se apropriam das suas ideias e vão para o topo da escada se for mulher suficiente para criar o conceito seja então também mulher suficiente para fabricar o produto se não agir em relação às suas ideias será como uma garota que chega sempre atrasada e se amargura porque outras puseram em prática o que ela pensou Deus abençoa seus pensamentos mas louva o que você faz ele é como árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido Salmos 1 verso 3 copie a passagem especialmente se tem sido o tipo de mulher que se entrega a uma fé sonhadora e deixa de pôr em prática o que lhe foi concedido basta personalizar o versículo deste modo coloque aqui o seu nome será como a árvore plantada junto a correntes de águas cuja folhagem não murcha e tudo quanto coloque aqui o seu nome faz será bem sucedido copie leia creia e faça como cristã o que fará então para ativar o poder de Deus a fim de que ele ajude a realizar as coisas que não pode fazer sozinha primeiro passo compreenda que a força do dinheiro não deve ser o seu primeiro objetivo segundo passo compreenda que Deus não se moverá quando não existir fé nele terceiro passo compreenda que Deus usará algo que você já tem em seu íntimo quarto passo examine-se e reconheça os dons que recebeu de Deus quinto passo use os dons que ele lhe deu mas lembre-se de que Deus dá também as ideias ele não assina cheques nem faz dinheiro cair no céu dá pensamentos e o dom da criatividade o que você faz com eles é o seu dom para ele sexto passo ponha em prática esses dons caso contrário eles não agirão a seu favor não basta reconhecer os seus dons você deve pô-los em prática para realizar seus sonhos e atingir os seus alvos faça faça e faça sétimo passo dê glória a Deus quando atingir os seus alvos todavia não reclame o crédito para você mesma sempre reconheça que o mérito é dele certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia o senhor é chegado ao credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos Eliseu lhe perguntou que te hei de fazer diz-me que é o que tens em casa ela respondeu tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite então disse ele vai pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos vasilhas vazias não poucas então entra fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas põe a parte a que estiver cheia partiu pois dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia cheias as vasilhas disse ela a um dos filhos chega-me aqui mais uma vasilha mas ele respondeu não há mais vasilha nenhuma e o azeite parou então foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse vai vende o azeite e paga tua dívida tu e teus filhos e vivei do resto segundo reis 4 versos 1 a 7 todos os pontos discutidos neste capítulo se encontram na história dessa mulher ela era tão pobre que ia ter de entregar os filhos como escravos estava esmagada e aflita por causa das dívidas a serem pagas ao seu ver a ausência de um homem provocar o seu dilema todavia está prestes a descobrir o poder de Deus ela reconhece em primeiro lugar que é esposa de um profeta e ficamos então sabendo que era uma mulher que buscava a Deus e só a ele mesmo buscando ao Senhor ela não tem certeza de como usar a sua fé para mudar a sua situação financeira quando o profeta lhe ordena tomar vasilhas emprestadas ela aprova que tem fé age de acordo com as ordens dele já imaginou a mulher estava endividada ao máximo e Eliseu manda que peça vasilhas emprestadas parte da sua fé se baseava no fato de que a essa altura não tinha mais nada a perder ela já mostrara que sozinha não tinha forças para conseguir sustentar a família precisa da ajuda divina note agora que um homem de Deus lhe mostrou como usar coisas que já possuía este é o valor do bom ministério mostrar como ativar o que você tem em seu íntimo Eliseu pergunta o que é que tens em casa essa é uma pergunta significativa que todos deveríamos nos fazer você deve sempre saber o que tem não basta saber o que os outros tem pois não será libertada com isso você só será capacitada mediante o que tem como essa mulher da bíblia você possui recursos que Deus pode usar para abençoá-la economicamente ele irá capacitar aqueles em quem confia não importa o que recebeu lembre-se sempre dele o senhor continuará a guiá-la e capacitá-la com criatividade cada vez maior espero que esteja motivada para usar seus recursos dados por Deus e tornar-se uma mulher de ação à medida que ele lhe der criatividade e você perceber que está abrindo porta após porta em seu benefício não se esqueça de lhe dar honra como fazer isso basta responder a quem perguntar que a sua arma secreta é o seu relacionamento com o senhor isto é tudo que ele quer de você é simples mas muitos deixam de lembrar por favor não esqueça a sua próxima decisão financeira depende da sua habilidade de louvá-lo pela anterior não tema o futuro o futuro não pode machucá-la está pronta para o seu próximo pensamento dom ou sua próxima instrução deve recebê-los assim reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas não seja sábio aos teus próprios olhos teme ao senhor e aparta-te do mal será isto saúde para o teu corpo e refrigere para os teus ossos honra o senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares provérbios 3 versos 6 a 10 capítulo 15 deito-me agora para dormir toda mulher que anda com Deus anda em meio a tempestades ventos e chuva sua vida é cheia de desafios e vitórias ela é como o óleo da unção preparado pelo farmacêutico é uma mistura cuidadosa dos muitos temperos da vida sua personalidade é uma fusão de tantas coisas diferentes que mesmo quem a conhece há anos tem dificuldade de descobrir quem ela é foi cuidadosamente confeccionada e lentamente fervida mexida pacientemente pelo senhor é surpreendente ver a paciência de Deus ao preparar uma mulher para o seu destino ele sabe quanto tempo leva sabe quem enviar para a vida dela sabe quais os eventos necessários para levá-la a maturidade nele é enfaticamente o seu senhor não vai demorar muito para ela compreender que embora tenhamos muitos admiradores amigos e família nenhum jamais tomará o lugar do seu senhor seu lugar na vida dela é o fundamento de cada sucesso que vai obter ele estará ali em cada momento de dor e de glória o amor de Deus por ela impediu que a dama fosse vencida pelos estresses da vida e no final de tudo ninguém pode abraçá-la como ele ela será próspera em seus negócios bem sucedida em seus relacionamentos e ficará satisfeita com a sua personalidade mas tudo por causa dele é o conhecimento dele que lhe dá graça para suportar mudanças ficar firme apesar das oposições e saber que quando o dia termina é ele que a vigia durante a noite e o seu beijo a desperta pela manhã ele é o seu senhor é realmente um privilégio conhecer e amar abraçar e tocar uma dama de excelência é uma honra ter nascido do seu corpo é um privilégio distinto tomar-lhe a mão no casamento sentir seu corpo quente enrolado em cobertores no meio da noite é delicioso ouvir o som alegre do riso saído da boca de uma mulher cujo coração está cheio de amor e paz nós a observamos como admiradores no museu nós a apreciamos como conhecedores da cozinha fina mas mesmo assim há uma parte da sua vida que ninguém pode tocar senão o seu senhor não somos completidores porque ele é o homem porque o teu criador é o teu marido o senhor dos exércitos é o seu nome e o santo de israel é o teu redentor ele é chamado Deus de toda a terra Isaías 54 verso 5 ninguém se lhe compara ele sabe como estar com você e confortá-la como ser humano algum jamais o fará não estou dizendo com isso que não há lugar para nós homens em sua vida mas para admitir que o lugar dele nunca poderá ser o nosso se é que aprendi algo é a importância de conhecer as nossas limitações ninguém pode determinar as suas áreas positivas sem conhecer as negativas a compreensão de que toda a carne falhará e todos os seres humanos nos decepcionarão é que faz com que todos nós necessitemos de Deus teremos paixão teremos sofrimento teremos sol e momentos de chuva entender isto é que nos dá flexibilidade para aceitar as muitas estações que sobrevêm a nossa vida aprendi a conhecer o meu lugar o lugar do homem na vida da esposa é andar ao lado dela e ser seu amigo ouvir rir e gozar os muitos estágios e idades que atravessaram juntos compreender que vamos andar por uma estrada sinuosa por meio de terreno áspero lutando e tropeçando mas seguindo em frente é que nos faz entender que a nossa única bússola é o Senhor se o homem se esforçar para compreender as suas limitações na vida da companheira amará sua dama e depois permitirá que ela encontre a suprema satisfação nos braços do Senhor o homem não pode ter ciúmes de Deus há coisas que Deus pode fazer e o homem não se um homem amar uma mulher ele irá ajudá-la a encontrar o Senhor Deus é o manancial da suprema satisfação do qual somos simplesmente uma sombra ele é o médico supremo que cura as cicatrizes infligidas pela vida são as palavras do Senhor sussurradas e cheias de sabedoria que fazem com que a mulher repouse a noite é a segurança da sua presença que alivia os muitos sofrimentos que a vida lhe traz nunca tenha ciúmes nunca tente competir pois o Senhor dela é o seu Senhor quanto mais ela se aproxima dele tanto mais completa é com você aprendi a deitar-me para dormir e a orar para que o Senhor guarde as muitas coisas que estão além da minha compreensão só preciso olhar para ele e seu sorriso para saber que não importam os desafios que eu tenha de enfrentar só ele dá a graça de que necessito para perseverar para prosseguir e ter sucesso a arte de ser o amante de uma mulher virtuosa é compreender perfeitamente que ele não pode ser o seu Senhor se eu morrer antes de acordar nunca sabemos que o que o próximo segundo vai nos trazer cada vez que ouvimos uma batida na porta corremos para respondê-la com certa insegurança não sabemos quem está do outro lado quando nos sentamos calmamente em nossa casa e essa calma é interrompida pelo som ruidoso do telefone respondemos sem saber como o chamado poderá mudar a nossa vida encontramos estranhos sem ter ideia de como cada encontro afetará o nosso destino a vida é portanto bem incerta foi uma dessas incertezas que levou a mim e a minha esposa a uma nova experiência não gostamos dela mas tivemos de suportá-la ambos nos dobramos ao seu peso e lutamos para compreendê-la ficamos porém gratos por conhecermos o Senhor por meio dessa experiência gostaria de falar mais sobre esse desafio faço isso para que você possa compreender melhor como é importante ter uma força estabilizadora em meio aos ventos instáveis da vida devo contar-lhe que muitas vezes no correr dos anos sobrevivemos a momentos penosos porque podíamos ver o que os outros não podiam não somos perfeitos nem somos mártires de uma causa apenas pessoas cansadas aos tropeções por uma estrada cheia de curvas agarrando-nos a promessas tateando na direção da verdade mas por termos sido ajudados por Deus pudemos continuar mencionei antes a morte da mãe de minha esposa essa foi para mim uma das experiências mais trágicas da minha vida adulta considerei a uma tragédia porque compreendi que mulher maravilhosa fora levada para longe de nós e também porque com a sua morte um pedaço de minha mulher se foi vi isso nos seus olhos seu olhar brilhante parecia agora vazio quem pode descrever o aguilhão doloroso da morte seu veneno invadir a nossa vida alterando o momento e fomos deixados para recuperar o ritmo que antes parecia tão fácil de manter posso sentir ainda o estranho cheiro de desinfetante que invadiu nossas narinas enquanto esperávamos na sala de espera da unidade intensiva ela se tornara nosso hotel da agonia enquanto aguardávamos cada novo relatório cada prognóstico dos médicos o ruído constante do respirador nos acompanhava durante as horas de visita na sala de espera a televisão barulhenta a que ninguém parecia assistir era uma companhia para nós ficamos ali sentados entorpecidos olhando para o espaço enquanto uma porção de entrevistadores fazia viagens cada vez mais profundas no abismo da corrupção e libertinagem não nos importava quem havia enganado o namorado dela como a melhor amiga não necessitávamos do lixo de valores que alguns chamam de entretenimento estávamos vivendo um drama acima do nosso orçamento com pouca ajuda que parecia mais uma história de horror do que qualquer outra coisa ficamos então esperando para ver como o filme terminaria temendo o pior mas esperando o melhor sentados ali tentávamos desviar os pensamentos da pesada nuvem de preocupação que nos envolvia apesar das nossas orações e treinamento espiritual cada um porém sabia que aquele era um inimigo colossal tentamos não pensar no que aconteceria se o senhor decidisse tirar a vida de alguém tão precioso para nós sempre me orgulhei de ser forte numa crise sempre senti que era minha tarefa facilitar as coisas e consolar minha esposa e nossa família afinal de contas eu era o homem aquele que prometera não faltar em toda e qualquer situação mas o que você faz quando sua presença parece não ajudar o que pode dizer quando as palavras parecem ocas e as afirmações ridículas vou dizer lhe o que fazer você fica ali sentado e começa a compreender a vasta diferença entre o papel que desempenha como amante dela e as limitações implicadas nas verdadeiras crises no leito de hospital minha sogra parecia afetar-me com olhos inquisidores era o olhar que sempre me dava quando tinha alguma preocupação e queria meu conselho eu a servia como pastor e como filho ela sempre me respeitou pensava que eu podia resolver tudo mas isto era um pouco demais para o garotão eu odiava o sentimento de impotência que perturbava o meu estômago mal sabia eu que meu sofrimento foi uma vantagem para você que por meio da minha crise o ministério seria completado eu estava na escola e não sabia veja bem esta é a vida uma escola enorme interminável que retém o seu diploma até que a aula cabe mamãe como eu sempre a chamava em parte para distingui-la de minha mãe que embora seja crescido ainda chamo de mama parecia mais forte ela tivera um dia esplêndido e todos recebemos uma dose de otimismo ela sorriu naquele dia e respondeu as brincadeiras com sorrisos e risadas silenciosas embora não pudesse falar por causa dos hediondos tubos que bombeavam o oxigênio auxiliando seus pulmões enfraquecidos ficou evidente que estava feliz por se ver rodeada pela família saí do hospital esperançoso no dia seguinte porém mamãe piorou e depois de algumas horas ficou inconsciente minha mulher envelheceu diante de mim como um ator de um filme num papel que é jovem demais para representar mais tarde naquele dia eu soube quando ela virou o corredor e entrou na sala de espera que aquele era um momento negro em nossa vida ela me pediu para entrar e despedir-me pois mamãe estava indo embora não demorou para que a mãe de minha mulher visse um lugar para além do que os meus olhos humanos poderiam enxergar e passasse por uma cortina para outro lugar sobre o qual preguei muitas vezes mas nunca vi ela partiu e fomos deixados sozinhos com o seu corpo num quarto que subitamente pareceu mais silencioso do que uma cripta partira como os vapores sobem para o ar passara pelo quarto como o vento passa pelas árvores desaparecera de toda a parte menos da nossa mente nada restara dela senão memórias fugidias e quadros raros de momentos que se tornaram repentinamente mais valiosos porque todos sabíamos que não se repetiriam eu vi a minha mulher adormecer em salas de espera andar pelos corredores do hospital e tentar suprir todas as necessidades da mãe lembro-me de quando se apoiou em meu peito sussurrando minha mãe foi embora posso ouvir ainda seu choro triste sua voz embargada ecoará em meus ouvidos pelo resto da vida nunca sentira o desespero que senti naquele dia nunca me senti tão incompetente e inepto como naquele momento fugaz procurei aflito na mente algo que pudesse aliviar o sofrimento dela enquanto lutava desesperado para afogar o meu pensei que como homem esperava-se que resolvesse todos os problemas que surgissem na família mas nunca me senti tão limitado e insuficiente olhei para o telefone tentando pensar em alguém que pudesse chamar mas não havia ninguém com condições de resolver a situação nenhum contato humano iria erradicar o trauma daquele momento é em ocasiões assim que compreendemos que nem amigos ações nem lucros de capital podem resolver o problema da vida real nenhum cartão de crédito poderia apagar a dívida e o déficit que ficará no quarto subitamente tão silencioso nenhuma palavra de grande sabedoria saiu de meus lábios naquele dia nenhuma capacidade ou habilidade oratória faria desaparecer a dor no rosto de minha esposa e de repente reconheci a necessidade desesperada de cada um de nós tinha do Senhor esteja certa nunca descobriremos a grandiosidade do Senhor até que olhamos de frente nossa fraqueza e concluamos que tende a haver alguém maior que nós peguei minha mulher nos braços como se ela fosse uma criança cuidei de todos os arranjos para o funeral e respondi a todos os cartões de condolências que nos inundaram de todas as partes do país tentei segurar minha esposa que tinha tudo sob controle coloquei todas as minhas energias nos preparativos do enterro enquanto todo o tempo desejava ter feito alguma coisa para evitá-lo em vez de prepará-lo minha mulher parecia arrasada conversar com ela ficou difícil nem sequer ouvia sua dor era tão forte que me fazia sofrer eu a vira dar a luz filhos submeter-se a cirurgia suportar problemas emocionais sobreviver a crises financeiras e vencer todas as outras dificuldades mas nunca a vira tão abatida como ficou nas semanas e meses que se seguiram necessitado do senhor preciso contar como lutei nas semanas seguintes para aliviar o sofrimento dela pensei totalmente que se fosse ardente e sensível compassivo e disponível poderia de alguma forma distraí-la da ausência da mãe tentei suprir cada detalhe para que tivesse tudo de que precisava estava decidido a dar-lhe tanto marido e amor que não pensaria sequer em uma parte de sua vida que sua vida que desaparecera compreendi finalmente como minha atitude era insensata mas não antes de tê-la levado a outras partes do país tentei fazer com que se alegrasse em praias arenosas cantando canções escrevendo poesia comprando presentes tudo numa necessidade louca de encher o vazio dolorido que havia por trás dos olhos dela embora ela sorrisse e tentasse conversar comigo eu notava suas idas frequentes à janela no meio da noite notava como ficava olhando para a escuridão sabia que não conseguiria ver nada através da vidraça mas continuava olhando para algo enxergava alguma coisa que eu não conseguia ver lembrava de pensamentos que eu não podia lembrar ela olhava pela janela de nosso quarto para a infância e via bolos e aniversários que eu nunca tinha comido triciclos que nunca andei e coelhinhos da páscoa que não foram feitos para mim o sofrimento dela era pessoal demais para ser compartilhado de repente compreendi que apesar de amá-la profundamente só podia recuar e vigiá-la há coisas que você vai ter de enfrentar sozinha sem espectadores e as multidões são proibidas nem os maridos podem ajudar é nessas ocasiões que você precisa de um relacionamento com o senhor fiquei deitado ao lado dela envolvia-a com os meus braços fortes beijei levemente o seu ombro e tentei torná-la segura esperando que adormecesse mas percebi que meus braços não eram suficientemente grandes nem fortes para alcançar aquela parte dela que precisava ser carregada comprei rosas e toquei para ela levei-a para jantar fora tentei brincadeiras e intimidade falhei miseravelmente compreendo hoje que há certos sofrimentos dos quais a pessoa não quer ser resgatada ela queria lembrar rir e chorar aquela era sua homenagem ao legado da mãe ela confirmava a absoluta importância da mãe e sua desesperada tentativa de continuar ligada a ela levei semanas para perceber que nada que dissesse cantasse escrevesse ou fizesse iria entorpecer a dor que ela sentia nem eu nem os filhos nem os nossos muitos amigos poderiam substituir o que perdera foi então que aprendi a ter o maior respeito pela tristeza compreendi que o sofrimento é um processo que não pode ser abortado naquelas semanas e naqueles meses que se seguiam comecei a ter uma ideia da razão porque Deus criou o tempo o tempo é um grande remédio é lento mas eficaz e ninguém pode apressá-lo devemos deixar que caminhe seu próprio ritmo embora estejamos todos juntos neste planeta quando se apresenta uma verdadeira crise somos deixados tragicamente sozinhos sem nada senão o tempo e Deus para curar-nos ele me acordou esta manhã durante aquela época penosa descobri a diferença entre o amante e o senhor veja bem é preciso uma verdadeira crise para reconhecermos que mesmo os mais ágeis dentre nós irão tropeçar e se atrapalhar por meio dos ritmos da vida a vida muda seus ritmos de tempos em tempos nunca sabemos qual ritmo que vai seguir sempre gostei de dançar com minha parceira mas ter de ajustar-me às mudanças da vida era outra coisa muito diferente senti que tropeçava e esforcei-me para manter o equilíbrio a música prosseguia apressada e ela desfalecia de dor pensei que podia ajudá-la mas tinha os pés pregados no chão ela precisava de mim e tentei sacudir magicamente a mão mas não havia mágica em meus dedos não para isto não para hoje o que você faz quando não há mágica em seu toque e você precisa de mágica para levantar sua dama do chão o homem sábio clama o senhor lembro-me de quando a presença do senhor começou a se manifestar em nossa tragédia ele veio como o Fred Esther da cura entrou como um dançarino melhor que bate em seu ombro numa festa e diz dá licença com notável habilidade graça e interesse amável ele começou a dar passos longos de gentis que aliviaram a aflição dela e libertaram o sorriso que estivera trancado no cofre da sua trágica perda apertou a mão nas costas dela e removeu a tensão de um modo que eu nunca poderia fazer afinal de contas quem mais senão o senhor poderia tocar os tendões dilacerados do seu coração e curar os ligamentos distendidos da sua alma aos poucos notei um lampejo voltar aos seus olhos e mudanças sutis tais como o entoar ocasional de uma canção ou a volta do seu senso de humor cada um desses sintomas só podia ser atribuído ao Deus que restaura a alma não é de admirar que ele restaure a alma pois é o amante da alma pode consertar o passado o presente e o futuro é o terapeuta que alivia o trauma não importa qual seja sua origem você talvez tenha passado por um momento arrasador é possível que ninguém tenha dito ou tenha tido condições de curar o dano e revitalizar o que restou o seu sofrimento pode ter sido a perda de um dos pais algumas de vocês perderam filhos outras sepultaram os filhos ou filhas que morreram precocemente por causa da AIDS ou de alguma outra moléstia fatal com tristeza algumas viram os caixões de seu filho descerem ao túmulo por causa de um acidente insano causado por um motorista embriagado ou uma bala perdida algumas de vocês estão sofrendo por causa de um relacionamento não sabe sequer porque ele morreu e é forçada a aceitar algo que não consegue explicar você recapitulou os acontecimentos como um júri revê a evidência aceite que a sua deliberação está sendo feita depois do fato e não vai mudar nada a oportunidade de modificar o veredito já passou você foi testemunha ocular da morte do seu relacionamento e com ele acabou também a sua amizade houve momentos de raiva que chegaram a quase ódio e depois vieram as noites de solidão e o sentimento enlouquecido de desejo e anseio por um amante que supõe seu inimigo o relacionamento definiu como alguém doente perdeu a vibração e depois o entusiasmo até que um dia você voltou para casa e descobriu que perderam seu parceiro algumas de vocês enfrentaram adultério o sabotador da confiança e o executor da união algumas de vocês entraram num quarto e viram um incidente tão chocante que não conseguiram mais esquecer uma coisa é ter suspeitas e outra muito diferente ter uma lembrança com a qual lutar pelo resto da vida se sonha com ela acorda em lágrimas a cena se repete diante de seus olhos como um velho filme que já assistiu muitas vezes sei que algumas estão sofrendo por causa desses relacionamentos que desmoronam de repente é possível que tenha sido perseguida por algumas dessas coisas ou por outra crise qualquer sabe como foi desejar que alguém a resgatasse da dor quero poupar-lhe tempo precioso minha irmã só o senhor pode curar o sofrimento intenso não importa se ele surgiu de um estupro brutal mantido em segredo uma promessa não cumprida ou alguma outra perturbação que abalou a sua vida Deus é o príncipe da paz e intervém nas piores situações cavalgando nas asas da esperança sua mão divina sobre você dá significado aos acontecimentos trágicos que pareciam sem sentido ele sabe como acalmar a sua dor e produzir bênção em meio aos problemas estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo estou de luto o espanto se apoderou de mim acaso não há bálsamo em gileade ou não há lá médico porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo Jeremias 8 versos 21 e 22 contei o meu fracasso em ajudar minha mulher na perda da mãe dela para que você possa ser bem sucedida mediante a minha experiência ela representa o fracasso masculino em compreender a uma expectativa estabelecida por nós ou nossas damas a qual é elevada demais ou irreal não conseguimos responder muitas vezes a essa expectativa e escondemos a culpa com uma atitude irada as mulheres se aborrecem por não estarmos correspondendo ao que esperam de nós a verdade porém é que a dama está procurando o Senhor em seu amado e não vai encontrá-lo se ele não é Deus e não pode apagar as tragédias da sua hora mais sombria você aceitaria um homem que só sabe segurar a sua mão durante a noite não há meios de mascarar a verdade os homens não são Deus não podem restaurar o que a vida roubou minhas palavras de simpatia cuidadosamente preparadas pareciam ocas comparadas com a presença misericordiosa de Deus ele foi o bálsamo curativo que começou a restaurar a alma de minha esposa sua unção foi o sedativo que entorpeceu o sofrimento e deu a sua alma a oportunidade de curar-se fiquei feliz com a intervenção do Senhor e humilhado ao reconhecer o abismo que existe entre o que o homem e o que o Senhor pode fazer estremeço ao pensar no que possam fazer as mulheres que enfrentam o trauma sem ele tem de buscar a cura em si mesmas a dama tem poder para isso a resposta é um não categórico é possível que a sua autoconfiança não tenha tornado tão grande que não confia mais em Deus sua tentativa de evitar o desapontamento da rejeição criou a auto-idolatria em resumo você depende de você mesmo em tudo tornou-se o seu próprio amante e o seu próprio Senhor mas você não é melhor do que os homens nesse terreno deixe que o Senhor seja Deus em sua vida se ele pôde restaurar a alma combalida de minha esposa poderá restaurar também a sua você deve porém buscar o Senhor não queira brincar de Deus sei que talvez seja independente é necessário no entanto que permita que ele ajude a vencer a noite só ele tem poder para curá-la não vai conseguir isso sozinha é verdade só Deus pode realmente curar algumas mulheres no entanto procuram relacionamentos na esperança de que alguém em algum lugar irá deter os sofrimentos da vida elas se tornam prostitutas fazem qualquer coisa por amor ou atenção seu passado se torna o seu cafetão faz exigências e elas obedecem ficam encurraladas no cárcere do desespero e da degradação vendem-se a si mesmas não é por dinheiro que se envolvem com homens indesejáveis mas para se sentirem especiais por alguns minutos a fim de contrabalançar os meses infindáveis em que não se acharam grande coisa essas mulheres vão passando de homem em homem como velhas senhoras que procuram os artigos em liquidação nas bancas das lojas estão em busca de um pedaço de amor ou de uma xícara de afeição nos relacionamentos e casos sem significado essas mulheres não são como aquelas que acham que podem resolver tudo sozinhas elas sabem que não são capazes foram porém convencidas de que em alguma parte existe um homem montado num cavalo branco que irá finalmente aparecer e despertá-las do pesadelo que é a sua vida desde as histórias de fadas até os comerciais que anunciam telefone de médiums perpetuamos o mito que afirma ver lá fora um senhor certo que tornará maravilhosa sua vida aconselhei muitas mulheres que pensam que tudo de que precisam é uma companhia como é tolo imaginar que alguém virá num cavalo branco sem que haja necessidade pessoal da parte dele os homens de hoje quase sempre estão procurando alguém para responder ao seu apelo todos estão buscando um salvador mas procuram no lugar errado e os casamentos se desfazem você pensa mesmo que surgirá um homem em busca do peso que a sua cura colocará sobre ele mesmo que estivesse disposto a isso e a maioria não está será que tem condições claro que não a vida não é assim tão simples o amor eros não é um substituto para o amor divino o amor humano é excessivamente valorizado em nossa sociedade ele vem sendo usado para tudo desde a cura da depressão até uma estratégia para vender creme dental somos bombardeados com comerciais de televisão que não entender que se você usar um determinado spray de hortelã para o hálito os homens vão persegui-la na rua e satisfazer-lhe todas as necessidades o homem não pode satisfazer todas as suas necessidades assim como o spray de hortelã não vai fazer com que ele a persiga mas de maneira sutil acabamos aceitando essa ideia de amor fast food comercializado o amor entretanto não é uma aspirina que você toma à noite e a faz levantar-se renovada pela manhã o amor não é a cura muitas vezes é a causa da dor o amor dói pois nunca somos feridos por aqueles com quem não nos importamos nenhum investimento garante que não existe um potencial de perda devemos evitar então o amor absolutamente não precisamos colocá-lo na perspectiva certa inúmeros relacionamentos seriam curados evitando terríveis decepções se os dois parceiros deixassem de esperar que o outro seja um antibiótico contra as infecções da vida posso imaginar que a esta altura você esteja começando a dizer oh pare de falar sobre o que não funciona e me ensine o que funciona vou repetir só Deus pode curar o que você tem tentado medicar é possível medicar a dor e camuflar os sintomas mas eles voltarão a cura real e completa só vem daquele que fez o coração que se partiu ele pode curar o seu coração esfacelado a noite vem antes da luz muitas mulheres ficam zangadas durante anos com alguém por não as terem curado numa hora de necessidade ficam totalmente amargas dizendo você não me apoiou não esteve ao meu lado pode ser verdade que você não conseguiu o apoio a que tinha o direito de esperar mas mesmo que recebesse o que julgava necessitar isso não seria suficiente para fechar a ferida é provável que Deus deixasse de lado os assistentes e levasse o cirurgião chefe para curá-la aceite isso como uma bênção e prossiga quero falar agora a favor dos homens do mundo podemos ser seus amantes mas não seu senhor não seria realista afirmar que possuímos esse poder precisamos do auxílio dele nós também temos de ser curados por mais que desejemos ser os seus heróis não podemos ser o seu salvador a maioria de nós vive para impressioná-las e algumas vezes temos tal ânsia de causar boa impressão que prometemos o que não podemos cumprir nossas irmãs às vezes promovem o mito do poder masculino sugerindo que tem tudo na companhia deles são tão fiéis ao mito dos relacionamentos perfeitos que não anunciam o fato de que existem áreas que ninguém toca em cada um de nós mas essas áreas tem de ser tocadas e essa necessidade faz com que você volte para Deus os homens também estão voltando para Deus nunca na história dos Estados Unidos vemos milhares de homens reunindo-se em Washington para buscar espiritualidade e renovação ri quando alguns da imprensa se esforçaram para atribuir alguma agenda oculta a reunião de homens que queriam apenas orar foi difícil escrever a respeito por não haver nenhuma necessidade tangível para reunir esses indivíduos os homens necessitam desesperadamente descobrir a Deus porque a vida nos mostrou que não somos o Senhor não só temos de entregar-lhe os nossos sofrimentos e problemas não resolvidos como há ocasiões em que precisamos nos aninhar nos braços do Pai e permitir que Ele nos cure vocês mulheres não podem suportar a responsabilidade de curar-nos assim como nós não somos capazes de curá-las podemos ser os enfermeiros ou assistentes uns dos outros mas não temos capacidade para realizar a cirurgia na melhor das hipóteses todos somos ajudantes não passamos de aprendizes a verdadeira perícia está no mestre valsa da meia-noite quando minha mulher mais precisava do Senhor quando eu mais precisava dele ele tomou o controle da dança pensa que estava cansado de me ver tropeçar nos pés dela e atrapalhar a sua recuperação eu precisava da ajuda dele era demais para mim sozinho os homens raramente admitem isso mas deveríamos é uma experiência libertadora admitir que não somos e não podemos ser tudo é o Senhor que enche os vazios deixados por nós ele a fez valsar de um modo que eu nunca faria seu ritmo é coerente e perfeito e ele desliza pela pista de dança sem medo a mulher virtuosa dança com Deus tão facilmente que muitos homens ficam intimidados com o relacionamento dela com ele alguns ficam porém aliviados demais para sentir medo só queremos que a dama fique curada digo-lhes então irmãs que acompanhem o ritmo curativo de Deus e respondam de boa vontade enquanto ele as faz deslizar pelas tragédias transformando-as em vitórias permita que ele as faça valsar entre aquilo que os outros se agarraram e as leve para o que ele preparou para vocês a noite foi longa entremeada de oração e fé e agora sob a luz da sua palavra ele veio para levá-la até onde os homens não conseguem chegar ele as fortalecerá de um modo que não nos é possível fazer ele é o amante da sua alma toda dama deveria tê-lo em sua vida ele é uma necessidade se falta algo em sua vida talvez seja a presença dele se o deixou de lado mais cedo ou mais tarde encontrará situações que só ele pode resolver o senhor está diante de você com os braços estendidos seus olhos brilham de apaixonado interesse ele conhece perfeitamente a sua necessidade sua voz amorosa suplica quer dançar comigo capítulo 16 avançando para amanhã a vida é uma série de desafios e testes ela vem totalmente equipada com prazeres e sofrimentos sol e chuva é uma mescla de todos os sentimentos inimagináveis eu já tive na tempestade e uma coisa que posso afirmar é que a tempestade passa depois de algum tempo a tormenta passa a chuva para as nuvens vão embora e o dia nasce que benção quando a noite foi longa e vemos que finalmente raiou amanhã o senhor nos dá novos dias abracei minha mulher durante a noite inteira e ela me abraçou não somos perfeitos somos apenas dois coxos manquejando juntos para casa é tão bom saber que não tenho de tropeçar de volta para casa só com os meus membros torcidos e joelhos quebrados ela e eu decidimos caminhar juntos com chuva ou sol certos ou errados fracos ou fortes e a noite se chegar chegou ela terá de passar e quando passar estaremos seguros nos braços um do outro e daquele que nos vigia no escuro Deus estancou as lágrimas dela mas eu tive de enxugar seus olhos amanhã ela talvez tenha de enxugar os meus mas não importa pelo menos a dama tem o amado e o amado tem o senhor nós o temos para os momentos difíceis demais para a mente humana resolver estive lá como uma testemunha da noite e estou aqui para contar-lhe sobre a luz da manhã não há melhor maneira de acordar do que ver o sol encharcando o rosto esperançoso de alguém cuja face sombria tornou-se a tela para os raios luminosos do amanhã se tiver a bênção de uma vida longa verá muitos triunfos e enfrentará muitos desafios irá rir alegremente e chorar de dor experimentará cada sentimento conhecido do homem verá bons e maus tempos ninguém pode fugir a esses últimos ninguém está isento ninguém pode nos proteger ou esconder da dor essa é a realidade que afeta as casas mais ricas assim como as mais pobres em termos claros esta é a vida é assim que ela é sempre foi e sempre será todavia em meio a loucura quando enfrentamos situações que parecem sem pé nem cabeça é útil saber que em algum lugar além das paixões e sofrimentos há um Deus bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação é Ele que nos conforta em toda nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos consolados ou contemplados por Deus segundo Coríntios 1 versos 3 a 4 um dos muitos nomes do Senhor é consolador é difícil explicar quão excelente é essa descrição ele é o grande consolador a sua presença nos faz sentir à vontade nas situações mais desconfortáveis ele pode remover a escura mortalha de sofrimento e libertar o coração cativo sepultado nela com habilidade e cuidado Deus nos livra de problemas que julgávamos sem solução tem o poder de extinguir o trauma e restaurar a paz apanha as nossas lágrimas e guarda as nossas dores tem a capacidade de estar sempre à nossa disposição sempre que precisa dele você o encontra todos nós viveremos amaremos e experimentaremos perdas antes que nosso tempo na terra se acabe é a perda de coisas que nos faz apreciar o que ainda possuímos o gosto amargo da pobreza torna a prosperidade mais doce como podemos comemorar o triunfo se não tivermos enfrentado a derrota lemos na palavra de Deus que há tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear e tempo de saltar de alegria eclesiastes 3 verso 4 ela tem razão vivemos cada dia sem saber o que iremos enfrentar momento a momento sem saber o que nos aguarda amanhã no entanto é um grande consolo saber quem guarda o amanhã o amanhã não está nas mãos de seu supervisor seus filhos seu marido nem qualquer outra pessoa o amanhã não pode ser manipulado por você eu não posso dominá-lo o amanhã está nas mãos do senhor o que quer que você faça reserve tempo para falar com ele porque precisará dele antes do amanhecer ao anoitecer pode vir o choro mas a alegria vem pela manhã salmo 30 verso 5 ele estará lá quando os maridos amantes filhos amigos empregos e dinheiro se forem está lá durante a noite nos lugares escuros e todos temos lugares escuros tome coragem minha irmã e compreenda que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem quando amanhece a noite às vezes parece longa mas quando termina sempre virá a luz da manhã você teve uma noite difícil revirou-se muitas vezes na cama para encontrar descanso mas a noite quase acabou e o dia se aproxima amanhã está chegando pense nisso você foi derrubada no chão mas sempre se levantou por mais escura que fosse a noite o dia sempre chegou para você compreenda que a graça de Deus a protegeu e sustentou manteve a segura os tempos mudam as estações mudam mas Deus é imutável ele é o mesmo Deus que a fez superar o passado ele promete o futuro saiba que vai levantar-se a motivação para sobreviver tem origem no poço que você possui em seu íntimo o Senhor é a fonte que enche esse poço você não tem de fazê-lo fluir basta que deixe a água correr a oração de nossos filhos dizem isso muito bem crianças com pijamas de flanela se ajoelham ao lado da cama cruzam as mãos fecham os olhos e sussurram esta simples oração deito-me agora para dormir oro ao Senhor para que guarde a minha alma elas dizem essas palavras com ternura preparando-se para descansar a noite se apenas pudéssemos manter vivas essas palavras enquanto envelhecemos sobreviveríamos a todos os traumas nessa frase simples encontra-se uma profunda verdade há coisas que não estão sob o nosso controle há estágios épocas e lugares na vida que todos temos de enfrentar quando nos enfrentamos é preciso deitar-nos como crianças e repousar como ovelhas confiando no grande pastor para nos vigiar noite adentro ele sempre estará ali para vê-la atravessar a noite o que quer que aconteça então não tema porque nunca está verdadeiramente sozinha você você é uma mulher de excelência é forte e poderosa por suas próprias qualidades às vezes se for da vontade de Deus ele envia a uma mulher excelente um marido excelente que tenha graça para ser um amante e a unção para ser um amigo em certas ocasiões ele envia alguém para cantar as canções que o coração dela deseja ouvir de vez em quando envia um abraço forte ou um braço forte para rodear seu corpo frágil e dar-lhe um momento de repouso e tranquilidade nenhuma dessas experiências porém jamais tomará o lugar da experiência suprema pois a maior fonte de força que você conhecerá é a que vem do Senhor não importa quanto sofrimento a vida lhe trouxe não pare até que venha amanhã porque ela sempre vem está no fim de cada noite está no fim de cada lar desfeito está no fim de cada divórcio trágico mas ela chega está no fim das adversidades traições demoras e negativas mas quando tudo passa amanhã vem desafio a minha irmã minha amante minha esposa minha mãe minha amiga a esperar pela manhã porque ela chega realmente não permita que as tragédias da vida a deprimam a ponto de perder a sua esperança do amanhã não permita que as decepções e perdas amargas lhe roubem as expectativas de um novo dia desperte cantando aleluias pela manhã aspire o ar fresco e exale o ar gasto do seu passado dizendo a você mesma posso sentir a aurora chegando e ela virá encorajo-a a vencer os obstáculos com confiança a sobreviver os traumas como uma vencedora eu a encorajo a descobrir lenitivo mediante o sofrimento e conhecer conforto em meio as crises porque amanhã virá há alguns anos john newton escreveu estas palavras durante uma crise em sua vida é um hino que revigora o coração e acende a chama da sobrevivência ele sempre animou a minha fé e motivou o meu espírito e sei que deve ter sido divinamente inspirado ele diz preciosa graça de jesus que um dia me salvou perdido andei sem ver a luz mas cristo me encontrou a graça então meu coração do medo libertou ó quão preciosa salvação a graça me outorgou promessas deu-me o senhor e nele eu posso crer é meu refúgio e protetor em todo o meu viver perigos mil atravessei e a graça me valeu eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu John Newton 1779 não é isso que amanhã representa sair da cegueira e passar a ver oro para que as trevas se afastem de cada aspecto da sua vida como nuvens empurradas no céu por um sopro de vento o senhor pode fazer isso para você ele lhe trará graça a ajudará a enxergar e a vigiará durante a noite a única coisa que ele vai pedir-lhe é que reconheça que a graça dele a salvou não basta agradecer é preciso ser grata você deve ter uma atitude de gratidão uma convicção sutil de profunda apreciação ser grata é reconhecer que a vida tem sido tempestuosa mas que Deus tem sido fiel e no final ele continua digno de todo o louvor prepare-se para ouvir o som estredente da trombeta sendo soprada tinindo em seus ouvidos para anunciar a chegada do dia você não pode esperar até que veja a luz para preparar-se para o dia pois a meia-noite anuncia a alma que espera que a noite está acabando e o dia começando a meia-noite é o ponto crítico da noite é nessa hora que o sol inicia sua ascensão e as trevas noturnas começam a desaparecer aos poucos na luminosidade das expectativas fique preparada a noite está chegando ao fim e o dia se encontra diante de você está na hora de sair e encontrar o seu destino mas a meia-noite ouviu-se um grito eis o noivo saia o seu encontro então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas e as nécias disseram as prudentes dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando Mateus 25 versos 6 e 8 foi designado para anunciar-lhe que o noivo chegou vá ao encontro dele esta não é a hora de ficar deitada no leito do desespero não importa quão longa seja a noite nem quão escura esteja o que quer que tenha sofrido já passou o dia está nascendo e o noivo acaba de chegar agora minha irmã não seja insensata e não deixe que a vida a enfraqueça e lhe roube o seu azeite você precisa mais do que nunca do óleo do Espírito Santo pois agora é a hora de preparar a sua lâmpada dispor-se organizar seus sonhos e sair ao encontro dele algumas de vocês foram atropeladas pelos cuidados da vida mas está na hora de entrar no quarto e dizer ao seu marido amor estou de volta vá até ele sei que no sentido estrito do texto a referência é a Cristo mas o versículo ilustra o encontro com Cristo mediante o comentário sobre uma mulher que sai para encontrar o noivo seria então possível que o precioso Espírito Santo pudesse ajudar uma mulher afastada do marido a ir finalmente ao encontro dele em lugar de ficar à espera os homens gostam da mulher que vai encontrá-los no meio do caminho mas você não pôde ir antes estava sofrendo muito se fosse seria pela razão errada buscava a cura agora pode levar essa cura com você como as virgens de antigamente que saiam para encontrar o noivo a altas horas da noite você deve estar preparada para estabelecer esse momento em sua vida como uma nova era com Cristo no leme descansa nas suas promessas confie na sua força aqueça-se na sua presença e saiba que você é o vaso escolhido por ele encontre-se com ele ele está esperando para removê-la do seu passado e fazê-la entrar em seu futuro você deve saber que algo ou alguém à espera do outro lado da sua prova seus filhos e sua família estão esperando dama o seu marido está esperando para ser o amante em sua vida o senhor não a teria guiado por intermédio dela se não tivesse algo ou alguém para esperá-la Deus é o seu senhor mas ele chamou o homem para ser o seu amante não cometa o erro de tornar-se tão espiritualmente ligada ao criador a ponto de impedir que aquilo que ele criou para você tenha o seu lugar de direito na sua vida se Deus a quisesse inteirinha para ele não lhe daria um marido para amar como Eva que acordou pela manhã e viu que Deus tinha um homem aguardando por ela o seu Adão está esperando você não o faça esperar demais a partir de hoje ao levantar-se olhe o dia diretamente nos olhos e diga com toda a sua força este é o dia que o senhor fez irei rejubilar-me e alegrar-me nele embora seja verdade que só o senhor pode fazê-la atravessar a noite devo dizer-lhe que cabe ao homem encontrar-se com você pela manhã se estiver casada com o homem que a ame compreenda que ele está esperando ele desistiu da dança para que Deus pudesse curar como só ele pode fazer mas quando a dança terminar e a noite tiver passado Adão continua querendo vê-la e Deus não é ciumento ele os criou para ficarem juntos ele deu-a como um presente a Adão você é a resposta de Deus a oração de Adão senhora é uma alegria imensa ser o homem que a aguarda do outro lado do seu desafio só não faça Adão esperar agora que está acordada e a noite finalmente terminou Adão está dizendo olhe mulher fiquei esperando por você venha cá para a dama que sobrevive a noite nós homens sabemos que foi Deus quem a fez atravessá-la mas ele a trouxe para nós é arrebatador ser o amante que recebe o primeiro beijo da mulher acordada você está acordada? faça um sinal ao seu homem se ele esperou até a noite terminar não adie a sua recuperação o senhor diz ao amante tudo está bem agora eu a ajudei a passar pela tempestade agora é a sua vez de amá-la Adão recebe então o privilégio único de ser aquele que sopra as palavras ardentes da paixão baixinho em seu ouvido escute o que ele diz ouça o seu amor o que? você sentiu o calor mas não pôde ouvir as palavras dele? sei que é difícil ouvir os homens quase nunca falam de amor em palavras falamos de amor com os olhos brilhando com suspiros longos e sorrisos ternos deixe-me interpretar esse momento para que você possa ouvir o que está sendo dito ele olhou tão fundo em seus olhos que viu o tremor em sua alma tirou o cabelo de seu rosto tocou sua nuca e murmurou baixinho em seu ouvido dizendo apenas vamos querida acorde já é de manhã ternos ternos Obrigado.